Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Inicia-se neste momento o segundo seminário da Comissão Técnica de Crises em Saúde em Gestão, Preparação e Resposta a Crises e Emergências em Saúde. Para a contextualização deste seminário e a apresentação dos diretores que vão compor o dispositivo de abertura, convidamos a assessora-chefe de comunicação da Anvisa, Isabel Raup Pimentel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e recebê-los todos aqui na sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sou Isabel Pimentel, assessora de comunicação e fui convidada pelo diretor Alex para contextualizar um pouco por que nós estamos aqui. Primeiro que a assessora-chefe de comunicação fala aqui, primeiro porque comunicação é muito importante. E esse segundo seminário da Comissão Técnica de Crises em Saúde e em Gestão tem esse objetivo, ligar pontos, tratar da crise que vivemos há bem pouco tempo e que saímos da fase mais aguda, mas, sobretudo, entender o que podemos fazer para evitar problemas em novas crises que virão. Estudos americanos dizem que crise é uma coisa que a gente não evita, a gente se prepara. Gostaria que, inclusive, quando não funciona o passador. Hoje é o dia 1º de junho. Todo mundo sabe. Olha no calendário, no relógio, inteligente, no smartphone. Mas eu quero voltar um pouquinho o calendário. Por favor. Quero lembrar desse dia, março 2021, dia 19, sexta-feira, os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriram uma reunião por volta de 8 horas da manhã, lembro bem, porque fomos avisados e convocados para ficar de plantão, até o momento que eles decidissem sobre problemas de desabastecimento em produtos de saúde, distribuição de oxigênio, medicamentos para intubação. Essa reunião não tinha hora para acabar, mas ela necessariamente precisava ter um encerramento, porque eram decisões para salvar vidas. Por favor, pode passar. Lembrem bem, 19 de março de 2021. Às 10 horas e 30 minutos da noite desse 19, eu recebi a autorização para publicar no portal da Agência Nacional as resoluções, as decisões dos diretores. Foram mais de 12 horas de trabalho entre área técnica e diretoria colegiada para que se tomasse decisões, para que se resolvesse problemas naquele momento de desabastecimento. Por favor. Era tão tarde a hora da decisão que a publicação no portal não teve publicação imediata nos órgãos de imprensa. Essa é uma notícia do G1, às 10 horas e 30 minutos da manhã de sábado, onde coloca que a Anvisa autorizou o uso de cilindro industrial e outras tantas medidas. Por favor, passar. As medidas. O armazenamento do oxigênio medicinal em cilindros industriais. Simplificação de registro de medicamentos. Agilização para distribuição dos medicamentos. Importação temporária de medicamentos. Eu imagino que todos aqui presentes podem se ver nas decisões. Por favor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesse segundo seminário, propõe essa discussão para que a gente traga as lições aprendidas, não só do dia 19, mas dos três anos de imensa crise que todos nós, como cidadãos ou como profissionais na área de saúde, seja em qual setor, ela traz e abre esse dia de hoje para que todos nós possamos fazer essa discussão. Eu, então, convido os diretores presentes, Alex Campos, Meiruzi Freitas e Daniel Pereira para compor o palco e iniciar o nosso dia de trabalho. Muito obrigada. 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 Bom dia a todos. Cumprimentar todos os presentes aqui no nosso segundo seminário. Vou cumprimentar meus colegas aqui de mesa, também, e de luta diária, a diretora Meiruzi Freitas e a diretora Alex Campos da Anvisa. Cumprimentar todos os servidores da Anvisa aqui presentes, também, o diretor de Junto da Quinta da diretoria, doutor Leandro, doutor Augusto, gerente-geral da GTPS, todos os presentes também da Agência Nacional de Juízo Sanitário. Cumprimentar a nossa assessora-chefe, Isabel, excelente palavra de início, Isabel, de fato trouxe uma lembrança do nosso período de pandemia. Já complementando, o grande objetivo desse seminário é exatamente isso. Eu sempre falo que é na hora que o avião pousa, é na hora que o navio atraca, que estão os maiores desafios, que é o momento de maior sensibilidade. A gente está nesse momento agora, a gente está num momento de pós-pandemia, em que ainda existe uma pandemia, mas a gente está já caminhando para a normalidade cada vez mais, e chegou o momento de a gente aprender, de fato, com tudo o que aconteceu, esses anos que aceleraram nossas experiências, foram dois, três anos que pareciam, na verdade, dez anos, que anteciparam e testaram todo o nosso sistema de saúde, todo o nosso arcabouço normativo da Anvisa, colocando à prova tudo o que a gente tinha estabelecido num ambiente demasiadamente atípico. Então, agora a gente tem a oportunidade de verificar aonde a gente pode aprimorar no futuro, aonde a gente pode melhorar, quais controles nós devemos fazer, que tipo de matérias nós devemos nos sensibilizar e acompanhar diariamente. Então, esse é o grande objetivo dessa discussão que a gente vem tendo aqui na Anvisa, sobre monitoramento do abastecimento, que gerou, como consequência, esse seminário, esse grupo Coeso, que, pela participação de três diretores aqui hoje, vocês veem o quanto estratégico isso hoje para a diretoria da Anvisa. Queria cumprimentar também o diretor Alex pela coordenação desse grupo de trabalho, grupo de trabalho que eu não tive a oportunidade de vir na primeira reunião, porque eu estava no compromisso externo, mas acompanhei de forma muito detalhada, diretor, e vejo a excelência do trabalho que vem sendo feito pela terceira diretoria da Anvisa em relação à condução desse tema, de coordenação em relação a todas as demais áreas. Acho que cada vez mais teremos o desafio de termos informações mais fidedignas para a gente adotar melhor a postura regulatória. A gente vem conversando muito isso aqui entre os diretores. A Anvisa não pode mais ser uma ilha afastada de todo o sistema de saúde em relação à informação. A gente tem uma rede nacional de dados em saúde vigente há quase cinco anos, que a Anvisa pouco participa, pouco participa, deveria cada vez mais estar integrada. A gente tem outros fluxos de informação que a Anvisa pode se aproveitar nesse processo de trabalho, de monitoramento. A gente tem 98% das informações, por exemplo, da saúde suplementar, correndo através da RNDES, com toda a movimentação de medicamentos, procedimentos, produtos para a saúde. E a gente pouco utiliza essas informações, pouco utiliza as informações que já estão postas. Então, um dos grandes objetivos dessa discussão plural é justamente a gente conseguir identificar esses pontos, esses pontos que já existem e demandam pouco esforço operacional e que podem alimentar muito de informação e subsidiar a atuação da Anvisa. A gente tem vários pontos aí que a gente pode aproveitar, entre outros. Então, essa discussão, ela está sendo feita desde o início, como tem que ser, com a participação de todo o segmento do setor, com a participação de todos os interessados, dando oportunidade de voz para todos que quiserem falar, para que, no momento certo, a gente consiga, sob a coordenação do diretor Alex, ter uma proposta que atenda aos anseios do setor, da sociedade, em especial a todos os brasileiros, que a gente possa ter um bom sistema de identificação e pronta resposta em relação a desabastecimento e outros problemas que a gente tem relacionados à regulação. Então, eu queria, novamente, aqui, agradecer a presença de vocês todos aqui, reafirmar a minha confiança no trabalho feito pela terceira diretoria, poder falar, diretor Alex, que pode contar com a nossa gerenciária de monitoramento, que participa do comitê e todos os demais da equipe técnica, que a gente está à disposição para responder os desafios que a gente precisa, todo o setor, em especial, dessa matéria, que é uma matéria tão importante, tão cara para todos nós. Obrigado, pessoal. Obrigada, diretor Daniel. Passo a palavra à diretora Meruze Freitas. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu queria fazer um cumprimento aos meus colegas pares, aos servidores e, especialmente, ao setor aqui presente. O seminário de hoje, a discussão, o debate de hoje, ele é voltado especialmente para o setor que produz, para o setor que disponibiliza produtos e medicamentos no Brasil. E esse setor que acompanhou essa crise sanitária, juntamente com as ações da Anvisa. Isabel, eu te agradeço, em especial, a atuação da comunicação e todo esse trabalho que vem sendo feito por meio desse grupo. Eu queria te fazer um agradecimento especial, Daniela Marreco, porque eu sei da sua condução e seriedade nesse trabalho. E todos que compõem essa comissão, os adjuntos e demais gerentes. Mas, o dia de hoje, eu acho que ele tem um, não só um simbolismo, mas ele tem a perspectiva de orientar ações. Ele tem um projeto, a gente tem trabalhado já internamente, já com ações para que reduzam os impactos de abastecimento. abastecimento é uma discussão mundial, não é uma discussão só do nosso país. Os países discutem autonomia produtiva, abastecimento de cadeia de suprimentos. E quais as ações, do ponto de vista, aqui especificamente, da regulação, que podem ser feitas de forma que minimize esses impactos. E todas essas ações têm que ser feitas, avaliando sempre o perfil benefício-risco. Eu vou citar aqui um bastidor especificamente daquela norma de notificação de medicamentos para intubação orotraqueal. Na mesa, naquele momento, onde pessoas eram amarradas ao leito para suportar uma sedação, com medicamentos, inclusive, não indicados especificamente para sedação, vamos lembrar que, por vezes, se socorreram de diazepam para fazer uma sedação e anestesia. A gente sabe que não é o ideal. Então, na mesa da discussão, onde a situação especialmente do Amazonas veio, tanto pela falta de oxigênio como a questão dos anestésicos, a gente colocou na mesa, inclusive posto até com a proposição de área técnica. Vamos deixar manipular os anestésicos? Eu falei, não, espera aí. Também tem um limite, inclusive na avaliação de benefício-risco. A melhor forma de conduzir é a indústria. A indústria tem controle de matéria-prima, a indústria tem controle desse fármaco, que é um fármaco muito delicado do ponto de vista do controle. Então, o setor produtivo é que tem a condição de entregar o melhor medicamento, que pode ser regularizado pela via da notificação. Esse setor produtivo que a gente vem trabalhando, basicamente desde a criação da Anvisa, exigindo que ele cumpra regras, exigindo que ele cumpra padrões de boas praças de fabricação de qualificação internacional, de regras de registro. Então, esse setor é que tem que ser chamado a favorecer a entrega de produtos. Então, por vezes, fiz reunião com o setor. Aqui, mais uma vez, Rodrigo, eu te agradeço também pela condução no Ministério da Saúde. Nós conversamos bastante e sabemos da sua liderança. Muito obrigada. Muito obrigada, mesmo porque foi a hora também que o Ministério da Saúde apoiou as ações. Queria lembrar que, para produzir, aumentar a produção, essa de 19 de março foi um marco, mas a gente fez medidas desde março, desde março de 2020, seja com a própria RDC-415, que eu acho que a grande mentora dela é a Daniela Marreco, a gente tem que reconhecer esse esforço que ela trouxe nas discussões, e as próprias medidas que foram feitas de boas práticas de fabricação, não só para a questão de medicamento, mas até mesmo naquele momento que se precisava para produção de ventiladores, produção de máscaras, produção de kit diagnóstico. Era uma doença inicial, então, a gente iria realmente fazer uma testagem. Rapidamente, os kits sorológicos foram retirados, em termos de efetividade, foram utilizados basicamente o kit com RT-PCR e antígeno. Então, no meio da crise, você também tem que fazer adaptações, não significa que foi erro a questão inicial da sorologia, mas o que mostra a capacidade de se reinventar. Então, acho que o que vem hoje é escutar o setor, para que a gente também possa ter medidas mais equilibradas, mais adequadas, que favoreçam o abastecimento do nosso país, e sempre pensando na segurança sanitária, e de maneira que a gente consiga atender os anseios, especialmente os anseios da sociedade. Então, a minha fala de hoje é simplesmente... O resumo dela é agradecimento, em especial, agradecimento ao setor que regulariza produtos aqui no Brasil, porque, por meio da ação de vocês, foi que a gente permitiu e teve... favoreceu o acesso à nossa população. Muito obrigada. Obrigada, diretora Meiruzzi. Passo a palavra ao diretor Alex Campos. Obrigado. Obrigado, Isabel. Cumprimentar meus colegas de bancada, diretor Daniel e diretora Meiruzzi. Cumprimentar também, ainda que na ausência, o diretor Romerson Mota e o diretor-presidente Antônio Barra, porque, de fato, recebo, o diretor Daniel, as referências aqui à eventual coordenação do grupo. Na verdade, a coordenação é feita pela Daniela, que é a nossa adjunta lá na terceira diretoria, no campo técnico, ou seja, reunindo todos os gerentes da casa, enfim, é um time muito qualificado, todos os adjuntos, está aqui Patrícia, Suzana, eu acho que está aqui, Leandro, enfim, então, é um grupo técnico muito qualificado, e é esse o lugar do debate, é o debate técnico, e que é produto da inquietação dessa diretoria. Então, não há um diretor que tenha tido a iniciativa de maneira solitária, porque, de fato, não foi, foi uma portaria editada pelos cinco diretores ante a ansiedade, diria assim, a angústia de ter que lidar, continuar lidando com questões sensíveis e críticas no âmbito da agência, sem que a gente pudesse especular, aprofundar alternativas regulatórias que tornassem esse debate do desabastecimento menos crítico do que ele é hoje. Menos crítico do que ele é hoje. Então, eu queria cumprimentar a comissão, ao grupo de servidores que estão conduzindo esse debate na agência, porque ele é produto de uma inquietação, como disse, da diretoria, no sentido de que a gente possa, num eixo, converter o legado e o trabalho da agência em manuais, em regras, para tratar emergências, e, no outro campo, tratar de uma questão crônica, de um problema crônico que o país enfrenta, e, como o diretor Amiruzzi bem referencializou, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, que é o desabastecimento, o desabastecimento das cadeias produtivas, o desabastecimento no eixo de medicamento, mas também de produtos, de dispositivos médicos, enfim, esse é um tema tormentoso, e é fácil de explicar. Aliás, remontando o dia 19 de março, que a Isabel trouxe aqui, eu me lembro, Isabel, dia 19, eu estava viajando, porque meu sogro tinha falecido de Covid, e eu tive que votar remotamente, aliás, uma das normas era da quinta diretoria, que era das importações excepcionais de produtos não regularizados, e foi uma data realmente muito marcante para mim, porque eu perdi um grande amigo, que era meu sogro, e foi justamente por Covid, no dia em que a vacina chegou em Natal, que é a terra em que ele morava, ele faleceu. Mas, enfim, só traz à memória essa data, e, ao lembrar dessa norma, norma de excepcionalidade, aliás, normas de excepcionalidade de registro de produtos registrados no Brasil, ou seja, abrir mão da possibilidade de produtos registrados para permitir, excepcionalmente, que produtos de outros países chegassem ao país não regularizados na Anvisa, eu não posso deixar de trazer o meu reconhecimento ao setor produtivo e regulado, não vou esquecer de reuniões em que a gente participava e perguntava ao setor presente, e algumas pessoas como a Arcuri, como o Tada, o Mussolini, em que a gente, eu não terminava nem de falar, disse, olha, está desabastecido, não, está desabastecido, autorize a excepcionalidade, vai faltar medicamento, então o próprio setor se posicionava no sentido de, gente, tem que autorizar, e rápido, porque pessoas vão ser impactadas. E sempre aqui e acolá, nas conversas, em eventos como esse, sempre éramos alertados, isso deve ser de maneira excepcional, isso não pode acontecer para sempre, isso não é um universo desejado, muito ao contrário. E eu acho que a maior motivação do encontro de hoje é justamente a gente entender o que a gente pretende, e o que a Anvisa pretende é que a gente prestigie o setor regularizado. Esse é o horizonte da agência, aliás, é o ponto de partida da agência para onde ela trabalha, para que o setor que se regulariza, o setor que exerce compliance nessa trajetória, que venha aqui e prestigie aquilo que a agência é e faz, que ela seja prestigiada e não ser punida por critérios, por requisitos que, por vezes, podem soar artificiais, invocar, por exemplo, excepcionalidades de importações de produtos não regularizados no Brasil. E esse eu acho que é o ponto focal desse debate, e é óbvio que esse é um debate que ele nem começa, nem termina na Anvisa, mas também passa pela Anvisa em alguns aspectos, talvez os mais específicos dêem conta do registro, que é a nossa, digamos, a nossa praia, mas também de infraestruturas e de conjunturas da agência que podem impactar o setor e que podem dialogar com a ideia de desabastecimento também. Ainda agora, no café, alguém falava sobre demora na emissão do CBPF, fila, para registrar produtos na Anvisa, como também um eixo de desabastecimento, como um eixo de repercussão no desabastecimento. Então, é muito tormentosa a situação para a agência quando nós somos invocados a ter que flexibilizar regras que nos colocam justamente num lugar que não é da agência, que é permitir que produtos não regularizados cheguem ao país, invocando aquilo que a diretora Miruse colocou no lugar correto, que é a avaliação de benefício e risco de determinadas situações. Por exemplo, a questão de radiofármaco no Brasil hoje é uma questão indiscutível. A gente não tem produção nacional, a gente tem um órgão público, uma instituição pública que era a grande produtora desses tipos de medicamentos e de alternativas tecnológicas que não foi devidamente, digamos assim, abastecido de recursos para continuar fazendo a sua missão. Hoje, a Anvisa tem uma norma excepcional para desabastecimento desse tipo de produto e é uma coisa, digamos assim, esse é um tema inquestionável. Mas temos outras discussões que carecem de, digamos assim, de informações mais amadurecidas, de informações mais assentadas na realidade e aí invoco aqui a participação do diretor Daniel quando ele fala da necessidade de que a gente se integre mais à Rede Nacional de Dados e Saúde e da utilização de instrumentos que permitam a Anvisa ter clareza de cenários. Ter clareza de cenários. Esse eu acho que é o lugar do debate. Enquanto esse debate não ganhar o lugar certo, enquanto ele não conseguir alcançar o ponto ótimo, se não ótimo, bom para que a gente possa decidir e essa angústia da agência nós vamos lidar com situações com as quais o poder judiciário ocupa esse espaço ou os órgãos de controle ocupam esse espaço. E sempre que o poder judiciário ocupa o espaço ou é porque não há compreensão clara sobre como o direito deve ser exercido, porque o próprio órgão público não observou a fluência de um direito fundamental ou porque faltou regulação para disciplinar melhor aquela questão posta no mundo da vida que o judiciário tem que encontrar uma solução porque os órgãos públicos não foram capazes de solucionar. E aí trago um exemplo recente da imunoglobulina, não sei se esse é o melhor exemplo, mas que me causou muita perplexidade, eu acho que essa é a palavra, em que esse é um tema hoje regulado pelo Tribunal de Contas da União, numa decisão que certifica desabastecimento dentro de uma decisão de órgão de controle. Então, perdemos esse lugar. Se o Tribunal de Contas da União tem que... E eu não estou criticando a decisão do Tribunal. Talvez tenha faltado um espaço não ocupado pela regulação, clareza de informações, talvez um algoritmo eficiente para a gente apontar níveis críticos de desabastecimento de forma que o Tribunal pudesse ter esse elemento, esse elemento, digamos, prático para decidir. Aliás, nessa decisão do Tribunal de Contas da União, é justamente esse um aspecto apontado pelo Tribunal de que o Ministério da Saúde não teria dado, não teria fornecido informações, digamos assim, precisas. E difícil para o Ministério da Saúde. Está aqui Rodrigo Cruz, que foi secretário executivo, faço aqui também rendo as minhas homenagens ao lado das suas a Rodrigo, da parceria que foi empreendida no período em que ele foi secretário executivo, também aqui, minhas homenagens a Daniel nesse mesmo período, que também ocupou esse cargo. Mas, enfim, então é disso que a gente está falando. Quando a gente não ocupa de maneira correta a regulação, essa regulação vai ficando disfuncional e dando espaço para que as decisões judiciais, decisões de órgão de controle, ações do Ministério Público comecem a ocupar um lugar que é nosso. Um lugar que é nosso. E quando eu falo nosso, porque não dá para imaginar já no século XXI uma regulação que não seja colaborativa, esse é o lugar da regulação e eu acho que a Anvisa dá provas disso diariamente e esse seminário explica um pouco dessa vocação da agência no que tange a forma como a gente identifica a regulação. Então eu queria fazer essa problematização, dizer que hoje é um dia sem censura, nem sem filtro, é para que o setor regulado realmente traga aspectos que impactam esse tema do desabastecimento, em especial, como disse, não começa nem termina na Anvisa, outros aspectos que impactam o desabastecimento inúmeros, mas se a gente puder sonhar, e é para isso que a gente está trabalhando, que ao final dessa trajetória dessa comissão, a gente pudesse ter uma ferramenta tecnológica em que a gente pudesse ter indicadores de desabastecimento, e isso não está muito distante, porque nós tivemos quem esteve aqui no primeiro encontro do seminário, em que a gente trouxe aqui, inclusive, o Conais, trouxe o Iquívia, escrutinou um trabalho que está sendo feito pelo doutor Barral na Feocruz, acho que a gente pode ser a Anvisa um hub desses dados e a gente puder projetar, quem sabe até com o apoio da indústria, não descarto essa possibilidade que a gente tenha uma espécie, sei lá, estou aqui antecipando, uma proposta, uma espécie de calculadora do desabastecimento que pudesse servir a todos que precisam dessa calculadora para projetar investimentos, para decidir como precisa decidir a Anvisa, Ministério da Saúde, Tribunal de Contas, enfim, esse é um pouco do propósito, porque esse problema do desabastecimento só fica crônico na emergência, ele só fica mais agudo, mas ele é uma crise da vida real, uma crise do dia a dia. Então, é esse o ambiente que a gente gostaria que as reflexões trazidas pelo setor fossem abordadas, a Anvisa tem parte nisso, a gente precisa ser criticado também, não há, em relação a isso, nenhum tipo de sensibilidade, ao contrário, a gente precisa saber onde que os parafusos precisam ser apertados, e se isso é do lado de cá, que a gente receba as informações para poder operar essas ações. Então, eu queria agradecer demais ao setor regulado, a ampla participação, a participação qualificada, que seguramente vai trazer ao debate também mais qualificação, é isso que a Anvisa espera no dia de hoje. Eu agradeço a todos pelo atendimento ao convite. Obrigado. Encerrada a abertura deste seminário, agradecemos a presença das autoridades e neste momento desfaça o dispositivo. Neste momento, daremos início à primeira parte do painel. As diferentes visões de cada ator da cadeia de distribuição sobre o risco de desabastecimento, convidamos ao palco como moderadora, a diretora adjunta da segunda diretoria da Anvisa, senhora Patrícia Tagliari. Os nossos panelistas convidados são a diretora de assuntos técnicos regulatórios do Sindus Pharma, senhora Rosana Mastelhiaro. A diretora de relações institucionais do Progenéricos, senhora Juliana Megid. E o diretor de assuntos governamentais da Interpharma, senhor Rodrigo Cruz. Para conduzir este painel, passamos a palavra à diretora adjunta da segunda diretoria da Anvisa, senhora Patrícia Tagliari. Muito bom dia, agradeço, então, aqui a oportunidade de estar aqui moderando esse painel tão importante, com convidados também tão ilustres. Agradeço a organização. Daniela, obrigado também pelo convite para estar aqui presente. Muito bem, então, já pulando direto para a nossa discussão, deixe-me só fazer um gancho com as falas dos diretores, que também materializaram o objetivo da nossa reunião. Então, o diretor Daniel falou da oportunidade desse momento, da riqueza desse momento, de viver, tendo passado os momentos mais críticos, mais agudos da pandemia, é hora de pensar, sentar, implementar lições aprendidas, fazer os ajustes necessários e, daqui em diante, a gente aprimorar esse marco regulatório em prol do abastecimento de medicamentos. o diretor Alex também pontuou também a questões afetas a dados, a informações, a questões que podemos melhorar em termos de ter acesso ao melhor cenário, o cenário mais completo de informações, para termos, então, a tomada de decisão mais certeira, com medidas regulatórias mais justas, adequadas às necessidades da população brasileira e também à realidade da indústria que abastece o nosso mercado. A diretora Meiruz também destacou a relevância, a força que foi contarmos com a articulação do setor produtivo, do setor regulado no Brasil, não só o produtivo, mas aquele que abastece o mercado brasileiro. Então, são questões absolutamente relevantes, necessárias, que vão permear o nosso discurso, a nossa discussão aqui hoje. Então, os nossos panelistas receberam uma listinha de questões como sugestão para orientar a fala, mas também fiquem à vontade para mencionar outros aspectos que, eventualmente, não tenham sido indicados para a gente já dar início ao debate de uma forma mais qualificada e objetiva. Deixe-me convidar, então, Rosana, vai ser a nossa primeira panelista representando o Sindus Pharma. Obrigada. A gente vai ter que ir onde você preferir. bom dia a todos. Excelente oportunidade que vocês estão nos concedendo. Acho que a gente já começou na forma mais adequada, ouvindo, dando oportunidade também para todos se manifestarem. eu começo e eu quero deixar depois a oportunidade para todos os meus colegas, mas eu fui privilegiada, porque os que me antecederam já fizeram ganchos para a minha fala. Primeiramente, inclusive, a própria Isabela, quando ela comenta da comunicação. Primeiramente, é um problema mundial, não é algo que está acontecendo somente no Brasil e a preocupação é exclusiva da Anvisa. Várias autoridades publicaram guias, recomendações. E, nesses guias, o que a gente mais vê aparecer? Qual é a palavra que mais aparece? Comunicação. Então, a Isabela também citou essa questão da comunicação. Então, a empresa precisa comunicar, ela precisa antecipar. Entretanto, essa comunicação é uma informação extremamente sensível e também que precisa ser muito bem apurada. Então, se nós pegarmos a regulamentação, nós temos uma regulamentação para medicamento vigente, que se trata do desabastecimento, é uma norma de 2014, é recente. Mas eu me lembro muito bem, já estava no Sindusfarm, e quando foi publicada essa norma, empresas me procuravam muito preocupadas, porque ela falava exatamente isso, falava assim, se atrasar na alfândega, eu tenho que comunicar a Anvisa, atrasar para liberar na alfândega. Porque as normas, e várias delas, elas tinham muito um aspecto punitivo, olha, você tem que avisar, você tem que me informar, você tem que se preocupar em manter o mercado. E isso hoje mudou. Se a gente pegar a própria norma de farmacovigilância, a nossa norma era o quê? Recolhimento, informação. E hoje, o que nós temos? Uma norma que se preocupa com a saúde do paciente. Então, a norma, quando ela estabelece o prazo, então, ela cria essa comunicação, está perfeito até aí. só que ela pede algumas informações que é muito difícil para a empresa apresentar sozinha. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, se eu tenho um problema de desabastecimento pela falta de um insumo, não é somente um insumo que vai na formulação de um produto. E qual é a minha capacidade produtiva em relação aos demais elos da cadeia, aos demais fornecedores do mesmo produto? Então, o que eu sou capaz de suprir? Eu não consigo prever, porque, às vezes, a gente tem uma distribuição não tão igualitária, nem existem empresas que têm um volume mais concentrado. Será que, se aquela empresa tem um problema, outras vão suprir? E aí, quando você fala da tecnologia, isso a gente precisa usar a nosso favor. Precisamos saber disso, até mesmo, porque, senão a empresa informa, ela informa se tem outros concorrentes no mercado e nada além disso. A gente não sabe a capacidade. Eu posso parar, não ter condições de atender por causa do insumo ativo e o meu colega por causa da tampa. Ele não está preparado para aquilo, ele não tem tampa no estoque. O produto não vai sair da mesma maneira. Então, no primeiro ponto, eu acho que é fundamental. Tem que haver a comunicação, essa comunicação ser recebida pela autoridade e ser avaliada de maneira completa, com o uso de outros agentes que podem dar a informação. Outro ponto, quando o doutor Alex fala, a gente também é cobrado, porque, às vezes, é fila, é atraso. Nós tivemos, doutor Alex, uma excelente medida na pandemia, que foi a 415, que permitia a substituição, a inclusão de um novo fornecedor. Mais do que criar a possibilidade de trazer um novo fornecedor, ele fez com que nós também tivéssemos mais força para conversar com os outros fornecedores. O Brasil é um mercado extremamente interessante, mas, se nós compararmos com a América do Norte, com a Europa, eles podem muito mais. Nós lembramos que, na pandemia, alguns aviões eram, as cargas eram interceptadas, porque se pagava à vista em alguns países. A gente tinha conhecimento disso. E ali, rapidamente, a gente adotou medidas, que é óbvio, elas eram medidas emergenciais, mas qual que é, eu acho que é um outro paradigma que a gente precisa quebrar. A empresa, ela é a maior interessada no seu produto, de maneira adequada. Então, quando ela também decide assumir alguns riscos, ela também tem a preocupação de monitorar e deve ser cobrada por isso. Então, se há alguma, eu não gosto nem de usar a expressão simplificação, mas, talvez, se há uma flexibilização, a gente investe no pós-mercado, a gente monitora melhor esse produto. A empresa também faz isso, ela tem os seus canais de saque. Então, se a norma precisa ser ajustada, ok, ela foi recentemente prorrogada por mais 60 dias. Ela é extremamente importante, porque a gente pode precisar trabalhar, e existem outras normas, substituir elemento, filtrante, teve várias iniciativas nesse sentido, e que, como é que nós conseguimos tudo isso? Com a comunicação, com a comunicação transparente, efetiva, com evidências. Estou indo todos os pontos, certo, Patrícia? Bom, porque todos nós vivemos um desafio comum. Foi dado aqui o exemplo dos anestésicos hospitalares, o mundo inteiro busca os mesmos produtos. Além disso, nós tivemos algumas particularidades no Brasil. Então, nós tivemos, em pleno verão do ano passado, a Ômicron causando pneumonia. Os meus colegas do varejo provavelmente vão complementar isso, do atacado e do varejo. Não era um período esperado para antibióticos. E, até hoje, talvez a gente ainda não se estabilizou. Agora, sem dúvida nenhuma, Patrícia, o que pode causar, se a gente tem um risco de desabastecimento, o que certamente contribuirá para o desabastecimento é a disseminação dessa informação. Então, voltando para aquele primeiro ponto da comunicação. O doutor Mussolini tem um exemplo muito clássico, que talvez vocês já devem ter ouvido do papel higiênico, mas eu digo para vocês, mesmo quando a gente lê esses guias internacionais, que eles falam da comunicação, a gente tem que pensar em relação ao nosso mercado. Nós temos um acesso maior aos medicamentos, mesmo de prescrição médica, os de tarja vermelha. Então, se o consumidor sabe que pode faltar um medicamento de uso crônico, ele vai procurar se abastecer. Aqueles mais abastados vão procurar ter reservas na sua casa. Então, se houver a disseminação dessa informação de uma maneira, digamos, irresponsável ou imprudente, faltará produto, que foi o que aconteceu com o álcool gel, com máscara, com luva, com tudo o que a gente viu. Não foi só porque o mundo inteiro estava comprando, mas porque as pessoas estavam estocando, porque elas tinham medo de que faltasse. Então, por isso que eu reitero, a informação tem que vir para a autoridade, mas ela deve ser tratada com todos os agentes e de forma muito cuidadosa. Aqui, das informações que eu falei, foi a 415. E por que eu volto de novo em termos regulatórios na 415? Porque, para nós, mesmo quando a gente fala se a empresa quer monitorar, ela vai fazer o pós-mercado, a Anvisa também pode fazer uma fiscalização no pós-mercado, nós ainda consideramos de menor risco do que uma importação de um produto sem registro. Então, para nós, é muito mais complicado uma importação de um país ou de uma autoridade que a gente não tenha conhecimento e que não passou. Então, assim, o Sindusfarm apoia fortemente, que isso, doutor Alex, também nos incomoda, quando é avaliado por um outro órgão que não seja a Anvisa. A Anvisa é que tem que ser consultada e adotar medidas, como a doutora Meiruzzi falou, não é a farmácia de manipulação ou quem é que vai fabricar ou como é, nós vamos só notificar para que as indústrias sediadas no país, independente da sua origem de capital, não sejam desestimuladas e não sejam prejudicadas por medidas como essas da importação sem registro. Claro que o paciente é o nosso principal, é o centro das nossas atenções, mas também trazer para eles produtos com qualidade, segurança e eficácia é o que todos nós desejamos, inclusive nós como pacientes. Então, basicamente, Patrícia, era isso que eu tinha para falar e eu acho que eu cobri as três perguntas, mas fico absolutamente à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Rosana, realmente. Prontos, excelentes, tomei nota aqui para a gente tocar e mencionar ao final do nosso debate. E, realmente, não estava previsto um debate ao final dessa mesa, mas vamos ter um pequeno debate ao final dessa mesa antes de passarmos para a segunda. Então, agradeço muitíssimo as colocações dos farmacos, pontos relevantes que merecem uma discussão bem profunda. Enfim, tomei nota e a gente segue na sequência. Agora, convido a Juliana Medjid, então, para representar a ProGenéricos. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Nós estamos muito honrados de estar aqui hoje podendo participar dessa discussão. Queria cumprimentar o doutor Alex e toda a diretoria aqui presente e lembrar um pouco, sabe, doutor Alex, que, no passado, na época do doutor Jarbas, quando o doutor Jarbas presidia a agência, ele convocava o setor em alguns momentos para algumas DRs. E essa sua convocação, através da terceira diretoria, nos encheu de esperança que a gente pudesse voltar a poder realmente ter aí uma abertura, um diálogo para falarmos realmente e abertamente os impactos que o setor tem e as nossas empresas enfrentam no dia a dia. Porque eu acredito que ninguém melhor do que as empresas para explicar as dores, para convocar todo mundo a pensar junto e numa solução. Então, queria te agradecer ao convite. Em nome da ProGenéricos, nós estamos muito honrados de estar aqui e aproveitar também um pouco da fala da Isabel no início, como a Rosana bem trouxe, Patrícia, é muito importante a gente lembrar que as empresas, elas estão no mercado com seus medicamentos e ninguém mais do que as empresas precisam que os medicamentos sejam abastecidos, ninguém mais do que as empresas tem interesse de promover o acesso dos medicamentos à população. Então, tudo começa conosco, tudo começa com as nossas empresas, fazendo essa comunicação, alertando a agência de que alguma coisa vai faltar. A gente normalmente pensa muito em IFA, mas, na pandemia, nós tivemos diversos materiais faltantes e que fazem muita diferença na celeridade das empresas. Então, vou trazer até um caso icônico aqui, que foram das bulas. a gente teve uma falta de papel para impressão de bulas. E aí, aqui, até já pegando o gancho, deixando aqui a doutora Meiruzi, com as bulas eletrônicas, nós temos aí uma forma de, não, de alguma forma, suprir a bula em papel com a bula eletrônica. Então, a gente consegue, de repente, cada item da cadeia que a gente conseguir de alguma forma não depender de uma importação, não depender de um abastecimento, ajuda muito as empresas a não desabastecer o mercado. Então, a bula foi um caso muito importante que a gente trabalhou junto com a agência e tivemos alguns medicamentos que tiveram suas bulas retiradas e não tivemos nenhum problema. Então, acho que a gente precisa lembrar que desde uma tampa até um rótulo e uma bula fazem diferença, não só o IFA. o IFA é realmente uma das cadeias mais importantes, mas não é a única. Então, a gente precisa ampliar o nosso pensamento para mais itens da cadeia. O que a gente precisa também lembrar é que as empresas têm tamanhos diferentes, portfólios diferentes, capilaridades no nosso país diferentes. Então, quando a gente fala de desabastecimento, o desabastecimento não é só quando todo o mercado está desabastecido. Uma empresa que tenha um problema de abastecimento de algum produto já faz muita diferença no mercado, porque todas as nossas empresas estão no mercado, colocam seus produtos no mercado, mas, ao mesmo tempo, quando uma delas sai, as demais não conseguem, em tempo hábil, suprir a presença e a capilaridade dessa que saiu. Então, a gente tem que lembrar que o abastecimento é individualizado. uma empresa que sinalize um desabastecimento, ela precisa de uma atenção, ela precisa de uma via mais expressa ou de uma reunião para discutir como ela vai suprir aquele item que está faltando. Uma outra coisa que eu até me sinto muito confortável de falar, apesar do Dr. Homerson não estar aqui presente hoje, mas estou vendo aqui o Dr. Marcos Aurélio, nosso gerente-geral, o Bernardo também está aqui representando a DIRI 4, a gente precisa também pensar, começar a discutir um pouco as ações pós-inspeção de fiscalização e inspeção. O que eu quero falar com isso? Às vezes, a gente tem uma demanda de inspeção, seja por CBPF ou fiscalização, e aquela empresa de alguma forma tem uma não conformidade pontuada e, antes de a gente decidir qual é a ação sanitária naquela empresa, a gente precisa parar, olhar um pouco e discutir com quem solicitou aquela inspeção ou com a própria empresa ou dentro da agência, quais são as ações que vão ser tomadas e quais as consequências daquela ação. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente interdita um fabricante e aquele fabricante é o único fabricante do maior fabricante de medicamentos do Brasil para aquela molécula. E, aí, quando você tira aquele fabricante do mercado, você desabastece imediatamente a cadeia produtiva. E, aí, depois de um tempo, aquela ação reflete no mercado. E, aí, a agência questiona mas por que está faltando esse medicamento? Aí, a empresa fala está faltando esse medicamento porque o fabricante está interditado ou porque o fabricante está com algum problema pós-inspeção. Então, eu convido e, aqui, eu não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça de fabricante de IFA ou fechar os olhos para uma não conformidade. Não é isso. Mas, existem muitas maneiras da gente tratar. Inclusive, a GGFIS fez um trabalho excelente na revisão da norma de BPF. Existem diversas formas de você avaliar uma não conformidade e você tratar o pós-inspeção com a empresa. Então, convidar a todos a fazer uma reflexão. Antes da gente tomar uma medida de ação sanitária, vamos avaliar o que aquele fabricante representa no mercado. Qual vai ser o impacto dele? Para depois a gente entender se, realmente, aquela ação pode ser tomada na sua integralidade ou, então, moderadamente. uma outra forma que eu queria aproveitar a presença aqui do doutor Leandro e do doutor Daniel e parabenizar a diretoria também por ter cumprido várias promessas que foram feitas em diversas reuniões na celeridade da liberação das LIs, na entrada da agência na OEA, porque eu acho que esses são papéis realmente da agência. A gente tem que pensar em não inventar a roda, mas de olhar o mercado e falar o que eu tenho já disponível que eu posso usufruir, que eu posso trazer para a agência, que eu posso fazer parte que vai me trazer uma celeridade. Então, doutor Daniel, fiz questão de olhar antes de subir aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu fui batilar na sua porta para reclamar em nome das empresas sobre a demora da análise das LIs, a gente estava aí com uma fila de quase 40 dias. Hoje, não sei se todos sabem, a gente está com 48 horas. Então, parabéns, obrigada por ter atendido os nossos... Obrigada por ter atendido os nossos anseios, obrigada por ter escutado. E aqui eu estou dando um exemplo, mas são várias ações de toda a diretoria, mas acho que essa realmente a gente teve aí uma mudança que foi muito benéfica e que coopera no não desabastecimento, porque a demora em uma análise de LI para toda a cadeia de produção. Então, isso é uma coisa que eu entendo que a gente poderia focar um pouco mais, trazer mais ideias nesse sentido. E aí, acho que eu estou falando bastante também, mas uma coisa que eu queria falar, que eu vou até aproveitar aqui, apesar de não ser, talvez, o nosso foco principal, mas a Semed está dentro da Anvisa. A gente precisa lembrar da nossa discussão eterna, acho que o doutor Arcuri, depois de mim, vai falar com certeza desse ponto. A gente precisa lembrar da nossa eterna discussão sobre a norma de preço. O que acontece? O desabastecimento, ele vem em função também de muitas empresas não conseguirem continuar colocando o produto no mercado por causa do preço defasado. A gente precisa lembrar que aqui é uma forma racional. O nosso mercado, ele é muito controlado, ele é muito regulado. O preço é importante, mas a gente precisa lembrar que as empresas têm os seus custos, as empresas precisam trabalhar e, para colocar o medicamento no mercado, é essencial que a gente tenha um preço adequado que proporcione a fabricação de acordo com as normas, dentro da qualidade que é esperada. E isso custa. Então, a gente precisa lembrar dessa norma que é, assim, realmente impacta demais e ela colabora em algum momento para o desabastecimento. E, por último, mas não menos importante, eu não sei, eu já falei isso várias vezes individualmente, mas eu queria deixar registrado aqui, em nome de todos, eu queria dizer aqui para todo mundo que é da Anvisa, a gente tem muito orgulho da Anvisa. Demais. Muito orgulho. E quando a gente vê produtos sem registro, entrando no país, até ficou, me dá até uma emoção, porque, assim, é muito triste para a gente que está aqui no Brasil, que tem fábrica, que paga imposto, que gera emprego, ver uma abertura de portas dessa que enfraquece não só os fabricantes nacionais, mas enfraquece muito a agência. Vocês lutam demais para serem reconhecidos mundialmente, têm esse reconhecimento. então, assim, saibam que nós temos muito orgulho de vocês e que a gente está à disposição para lutar juntos contra essas importações. Está bom? Acho que era isso que eu tinha. Obrigada e estou aqui à disposição. Obrigada, Juliana. Igualmente fiz aqui várias anotações para a gente poder seguir a posteriori no debate. deixe-me já convidar então o Rodrigo Cruz em nome da Interfarma para também compartilhar sua visão, suas ideias a respeito do tema. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar aqui as minhas companheiras aqui da mesa. Se para você, Rosana, foi mais fácil, para mim está mais fácil ainda. Também falar depois da Rosana, da Juliana, cumprimentar a todos, cumprimentar os diretores aqui presentes, doutor Alex, doutor Daniel, doutora Meiruzzi, que eu não estou chegando aqui, mas imagino que esteja atrás da televisão. E acho que eu não podia começar diferente antes de entrar aqui nas discussões e, enfim, nas motivações para a nossa discussão hoje, de cumprimentar, acho que, a iniciativa da agência. A Isabel, quando traz a reflexão de que tudo começou no dia 19, a minha história na pandemia começou no dia 30, formalmente, ou profissionalmente falando. Então, dia 30 de março de 2021, eu fui para o Ministério da Saúde e acompanhei um pouco todo esse processo e essa discussão e, enfim, do desabastecimento de vários insumos que foram importantes e são muito importantes no enfrentamento de uma pandemia, da magnitude que foi a pandemia que a gente enfrentou. Então, queria parabenizar aqui todos os servidores da Anvisa, destacar pelo, que eu acompanhei do Ministério da Saúde, da excelência, da seriedade do trabalho de vocês e que, se não fosse o trabalho da Anvisa, certamente os resultados teriam sido mais drásticos. Então, queria a cumprimentar e não poderia começar diferente sem esse cumprimento. Bom, então, falando especificamente do seminário, trago aqui uma mensagem de apoio, de cumprimento também do nosso presidente, Renato Porto, que foi aqui da casa e dizer que a Interfarma se sente muito honrada em poder participar dessas discussões. Então, parabenizar, acho que a iniciativa da Anvisa e sugerir que essa iniciativa ou que a Anvisa lidere essa discussão com todos os órgãos do governo. O que a gente vai discutir aqui, baseado em uma lista ou parâmetros ou critérios que vocês colocaram, é importante que isso seja feito em outros âmbitos também, porque o que a gente vai discutir é a demanda, a oferta e quais são os mecanismos, os céleres que a gente precisa tomar, porque a gente sabe que o serviço público tem uma burocracia e uma boa burocracia, burocracia no sentido de aspectos legais que devem ser seguidos, que podem ser flexibilizados em alguns momentos de risco de desabastecimento de produtos. E a gente sabe que a Anvisa tem um papel importante e outros órgãos também têm um papel importante no provimento desses medicamentos, enfim, para o mercado quando há um risco de desabastecimento. Então, fica essa primeira mensagem. E só para, não sei se todos receberam aqui a provocação que a gente recebeu na Anvisa para o debate de hoje, mas basicamente foram três itens que foram sugeridos. O primeiro deles, o que causa na visão da indústria ou quais situações podem levar a risco de desabastecimento. Acho que essa é a primeira provocação. A segunda provocação é com qual antecedência a gente pode ou deve se manifestar para alertar, olha, existe aqui um risco de desabastecimento. Já antecipando, eu trago aqui uma mensagem da Juliana e que a gente na Interfarma discutiu também, que é muito importante avaliar a cadeia como um todo e eventualmente não só o estoque dos medicamentos. E aí a cadeia na produção, mas também a cadeia na entrega, vou usar essa expressão, vai antecipando um pouco da discussão. Quando a gente traz o exemplo dos oxigênios, é importante rememorar que além da produção do oxigênio, o cilindro se mostrou importante, porque o cilindro era essencial para o provimento daquele insumo específico na ponta. Então olhar a cadeia é extremamente importante e aí acho que nessa discussão do segundo item. E o terceiro item é quais são as sugestões, enfim, o que a gente vislumbra como oportunidades para que a gente tenha a melhoria ou que a gente consiga passar e enfrentar esses riscos de desabastecimento. Então no primeiro tópico, e aí muito do que as colegas já falaram, mas enfim, a gente na Interfarma basicamente listou quatro possibilidades ou quatro oportunidades ou cenários que podem levar a um risco de desabastecimento. Acho que o primeiro deles é um eventual problema, enfim, ou na produção ou na fabricação do medicamento, mas isso é rapidamente contornável, acho que, mas enfim, em alguma situação específica talvez isso faça sentido. Olhando a cadeia, indisponibilidade de insumos é extremamente importante ou pode ser um dos fatores que levam ao risco de desabastecimento, então situações como a guerra da Ucrânia, por exemplo, podem gerar algo nesse sentido. O aumento inesperado da demanda, acho que é uma outra característica, ou um outro cenário que pode levar ao desabastecimento, e, como a Juliana colocou, claro que talvez no cenário pode ter mais sentido, mas a questão do preço. A gente verificou no final do ano uma medida da SEMED de liberação emergencial de alguns produtos que, enfim, não estavam sendo abastecidos, mas também é um dos itens que pode levar ao risco do desabastecimento. Então, esses quatro pontos. E aí, trazendo também a mensagem que a Rosana e a Juliana trouxeram, é importante deixar claro que não é e nunca foi intenção da indústria desabastecer o mercado. Então, a indústria tem sim esse compromisso, a gente reafirma isso aqui, de deixar o mercado abastecido. E que são essas, na nossa visão, ou critérios que fogem ou que são inesperados, que eventualmente podem levar ao desabastecimento. Então, acho que eventualmente esses quatro critérios ou esses quatro pontos. E com qual antecedência? E aí, Alex, quando você coloca a importância de se pensar em uma calculadora ou indicadores que possam levar, acho que a gente está à disposição para poder contribuir. Talvez pensar em grupos ou, enfim, calculadores para grupos distintos, talvez seja algo interessante, como a gente falou. Então, é importante como monitorar a cadeia para a produção, é monitorar a cadeia para o fornecimento. Então, talvez faça sentido esse indicador ou essa calculadora disparar um alerta antes ou eventualmente depois em função da característica do produto. O oxigênio certamente é algo que tem algumas particularidades, enfim, mas talvez seja interessante pensar em calculadoras distintas. E o tempo, acho que é uma questão de discussão, basicamente é uma calibração de demanda e ritmo acelerado da produção. E aí, eu acho que isso é calibrável e isso é ajustável. Só a reflexão que se traz é a importância de se avaliar a cadeia como um todo. E aí, passando um pouco aqui na discussão já de alguns critérios, muito importante a comunicação. A Juliana trouxe, a Rosana trouxe esse exemplo também. Quando há uma mensagem de risco de desabastecimento, há um comportamento natural das pessoas de, enfim, quererem fazer estoque daquele produto. e a gente viu isso durante a pandemia, a gente observa isso ao longo do nosso dia a dia. Então, quando tem alguma mensagem vai faltar um produto, há uma corrida muito grande. Então, a comunicação é extremamente importante nesse processo onde a gente fala de risco de desabastecimento. Então, olha, pode ser que você tenha um risco, enfim, ou comunicar quando isso deixará, ou orientar como devem ser as compras, enfim, eu acho que isso é extremamente importante. Um outro ponto que a gente colocou, e também foi citado já aqui, é a importância do diálogo. E isso que a Anvisa faz, hoje, reflete isso, conversar com as pessoas é extremamente importante. Então, a indústria tem a expertise. Poxa, antes de adotar uma medida de autorizar uma importação de produtos ou de medicamentos que não são registrados, vamos dialogar com a indústria, olha, de fato está desabastecido, de fato, qual que é a capacidade de vocês prover, enfim, será que a gente consegue ajustar, olha, a gente está precisando mais aqui, estamos precisando mais ali, e aí o diálogo com a indústria é extremamente importante, porque eventualmente consegue reajustar ou priorizar a linha de produção aqui e ali, conversar com, enfim, eventualmente, as nossas indústrias que tem produção no exterior também, poxa, determinar, conseguir realocar a produção mundial para atender o Brasil é algo que a gente pode conversar, então destacar e já parabenizar a Ana Visa pelo evento de hoje, que, enfim, é o fruto dessa postura que a gente sugere, que é a do diálogo, um diálogo técnico, a pandemia mostrou isso, e aí, parabenizo a Juliana pela fala da importância da independência da agência e a Interfarma também, acho que o setor inteiro, não só a Interfarma, todos aqui presentes, defendem a independência da agência, então a importância disso, e a importância de se fazer um diálogo técnico para poder se avançar, eu acho que dialogando é sempre um dos melhores caminhos, e por que não pensar em um fórum permanente de diálogo, já que a gente está conversando sobre isso, vamos destacar, enaltecer a importância aqui para o assunto de desabastecimento, mas por que não para outras questões talvez seja algo interessante. E o que a gente já comentou aqui também, e aí eu sei que a agência já fez isso e tem feito isso, é pensar em mecanismos regulatórios flexíveis para que você possa lançar quando você tem uma situação de risco de desabastecimento, e aí a motivação que eu comentei no começo da fala, de incentivar com que isso seja feito em outros ambientes também do poder executivo, porque a gente vai ter a calculadora ótima, excelente, importante, os indicadores, mas a Anvisa sabe o que tem que fazer, ela já tem claro quais são os procedimentos, o que ela precisa flexibilizar, uma regra rápida para a CBPF, vou possibilitar a CBPF via inspeção remota, enfim, vou aproveitar a CBPF via alguma outra flexibilização de algo que possa e precisa ser feito, mas do outro lado é importante mecanismo célebre de compra, por exemplo, por parte do poder executivo para poder prover esses medicamentos, então, uma reflexão, uma sugestão e um pedido que a gente faz é que isso seja levado também para outros fóruns de diálogo. E o monitoramento, acho que o monitoramento é extremamente importante, e aí não só da produção, mas também da cadeia como um todo, eu acho que esse monitoramento é extremamente importante. E com o diálogo a gente consegue avançar, vocês fizeram o primeiro diálogo com os órgãos públicos, a gente viu essa experiência muito na pandemia, onde os estados e os hospitais privados, enfim, eles se ajudaram ali, então o hospital estava com um pouco mais, ou tinha um estoque que conseguiria atender a demanda por mais tempo, olha, já existe uma compra feita pelo governo federal que vai chegar, então a gente tem a expectativa que em 10 dias a gente tenha mais produto e houve ali um sentimento coletivo de ajuda, de auxílio, enfim, que fez com que a gente conseguisse suprir o mercado sem algumas medidas drásticas de trazer a produto sem registro que também é algo que a gente tem muito receio ou tem ressalvas com relação a esse tipo de medida. Acho que no mais é isso, essas são as nossas contribuições com esses três tópicos que a gente trouxe, mas uma vez destacar e se a gente pudesse sintetizar tudo isso num único pedido é o diálogo. Eu acho que chamar a indústria para dialogar nessas medidas é extremamente importante porque a indústria tem o know-how da produção, eventualmente pode direcionar, pode ajudar para que a gente minimize esses riscos de importação. Então é isso, obrigado pessoal e a Interfarma fica muito honrada de poder contribuir aqui com essas discussões da agência. Muito bem, obrigada Rodrigo. A gente teve aqui três palestrantes com falas muito contundentes e muito próprias para o nosso debate. Eu vou abrir para inscrições do auditório, quem quiser fazer perguntas já se prepare, já vou passar em seguida a oportunidade de debater com os nossos convidados, mas deixe-me fazer um comentário, compartilhar com vocês e fazer um... Alô, alô? Voltou, voltou. Estamos trabalhando nesse momento numa norma pós-pandemia e que foca também em desabastecimento. Então, durante a pandemia tinha... Esteve vigente está prorrogada a 415 que mostrou grandes ganhos, atendeu a demanda da população, favoreceu a população a ter acesso a produtos que estariam desabastecidos se não tivesse, então, essa regulamentação. Temos várias lições aprendidas, mas estamos com a intenção de incorporar não só num cenário de emergência pública extrema, como foi a pandemia, mas também elementos que nos ajudem nas ocorrências talvez de menor impacto, menor envergadura a questões de desabastecimento. E, para isso, temos feito uma reflexão interna no grupo também de emergência de saúde, internamente nas áreas de registro, e aqui falando especificamente questões mais voltadas ao registro. O que lemos em literatura científica, o que ouvimos é que autoridades reguladoras que enfrentam algumas dificuldades como nós, como a Anvisa, que tem excelentes pontos fortes, mas também tem desafios com relação à fila, com relação a outras questões que precisam tratar. é como equilibrar todas as facilidades, flexibilizações, otimizações que entendemos ser possível, então, dando mais velocidade para as submissões vindo por essa questão para atender a uma emergência de desabastecimento, com, eventualmente, não acabar canalizando mais questões que não só de desabastecimento para uma fila que traz uma priorização. Então, isso é uma questão, não sei se teriam comentários ou gostariam de compartilhar alguma questão com relação a isso, mas do ponto de vista que precisamos, de fato, ter uma norma que favoreça o acesso, mas sem, eventualmente, favorecer algum encaminhamento de outras demandas que não especificamente só desabastecimento, não chamar para a agência algumas demandas que, eventualmente, possam ir um pouco além, não buscar caracterizar essas questões. Não é esse nosso entendimento, não é isso que nós acreditamos que, de fato, ocorreria, mas é uma discussão que acontece em autoridades que têm algum tipo de desafio com relação à fila, essa questão de temos que favorecer porque o desabastecimento é uma necessidade real, é premente. Quem precisa do medicamento precisa para agora, não precisa para daqui a seis meses, sete meses, oito meses. Entretanto, essa é uma questão que outras autoridades também questionam, que têm essa dificuldade de fila, como, então, equilibrar? Teriam algum tipo de comentário ou aconselhamento ou reação a esse tipo de preocupação? Bom, vou começar. Resumo em duas palavras, que seria avaliação do pós-mercado e responsabilização compartilhada dos resultados. E isso é uma recomendação, inclusive, da própria OMS. Quando você sim... Eu não gosto de usar simplificação, porque parece que a gente quer diminuir a régua, de jeito nenhum. Mas, quando você flexibiliza e é natural, inclusive, os colegas aí de boas práticas das empresas, eles sabem. Quando você faz uma alteração, seja ela a menor possível, aquela que você está muito confiante, você põe uma carga maior para monitorar aquilo, para ver se, efetivamente, o que, na teoria, parecia que ia dar certo, se ele está dando certo. Não se esqueçam que a gente tem um canal específico para a indústria, que é o SAC, onde ele é atendido por profissionais e ele, com certeza, a gente fala tanto de ter a calculadora, mas as empresas já têm os sinalizadores. Aumentou a incidência de um evento adverso, mesmo aquele evento adverso que ele já sabe que é comum. Por exemplo, ele sabe que ele pode causar um transtorno gastrointestinal. aumentou, automaticamente, ele vai buscar, por exemplo, se ele teve uma alteração do fabricante, do insumo, de alguma mudança no espiente, algo que poderia ter relação ou não com o aumento, ou seja, do volume, ou seja, da intensidade. Uma dor de cabeça mais forte, uma dor de estômago mais incontrolável, que impossibilita da pessoa trabalhar. Então, a própria indústria tem isso. Nós temos um canal que eu tenho muito orgulho, que a indústria não é um canal de telemarketing comum, é um canal onde a pessoa recebe as informações por profissionais capacitados. Então, é a pós-mercado, pós-introdução, pós-comercialização e a responsabilidade compartilhada. E não ficar por tanto tempo pedindo tantos documentos ou, então, tantas evidências e trabalhar em conjunto. Então, nós podemos, sim, ceder, ser célebre naquela avaliação e monitorar. E as empresas, com certeza, fariam isso também em conjunto com a autoridade. Para mim, é essa a solução. Muito bem, obrigada. Ju, quer falar? Não, na verdade, a Rosana roubou minha fala. Mas eu só vou, eu lembro muito bem, na época da pandemia, toda sexta-feira, a Daniela Marreco e o Gustavo Mendes se reuniam conosco, com as associações, para escutar o que a gente tinha de emergência para aquela semana. E eu lembro do Gustavo falando muito bem, gente, cuidado, porque se tudo é prioridade, nada vira prioridade, porque a gente não consegue resolver tudo. Mas eu acho que as empresas se mostraram também muito maduras. Acho que a pandemia serviu também para mostrar que as empresas aqui no Brasil, que são certificadas pela Anvisa, que têm os seus sites Fabriz aqui, elas atingiram também um grau de maturidade que a gente consegue aumentar a questão da responsabilidade compartilhada. E a gente tem também canais já disponibilizados por vocês, no caso, DataVisa, tem a Notivisa, Vigimed, todos os tipos de canais, e a população também aprendeu a lidar com isso. Hoje, a gente recebe no saque das empresas, às vezes a pessoa liga e ela já fala olha, eu já notifiquei a Anvisa também. Então, isso mostra que a gente já está aí caminhando para um grau de maturidade, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista das empresas, que abre um caminho para a agência e uma tranquilidade para a agência de aumentar também a responsabilização dos fabricantes. também acho que a Rosana e a Juliana colocaram tudo, enfim, acho que é muito isso que elas pontuaram. A Interfarma é a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, então, não poderia deixar de citar dada a maturidade que a Juliana cita das indústrias, enfim, e reforçar a importância do diálogo, medidas como licença compulsória ou medidas que afetam a propriedade intelectual nesse cenário de desabastecimento, na nossa visão, não são efetivas. A pandemia é um excelente exemplo disso. A gente teve, enfim, a entrega das vacinas, parcerias que foram estabelecidas, sem que a gente precisasse lançar a mão de medidas que afetem ou que, de alguma forma, infringissem os acordos internacionais de tripes e a de propriedade industrial. E os critérios de priorização, acho que é isso, enfim, muito do que as colegas já discutiram aqui. E a gente está à disposição para poder discutir sobre esses critérios, enfim, questões como essas. Mas, obrigado, Patrícia. Obrigada, Rodrigo. Bom, quem tiver interesse de fazer algum questionamento, eu já peço para que venha aqui, então, à tribuna. Enquanto, quem tiver interesse, se prepara, deixe-me colocar mais uma questão. todos os nossos palestrantes falaram muito de confiança. E esse é um valor, de fato, muito relevante, muito importante. Nesse processo, amadurecemos todos. A indústria que atua no Brasil está muito madura. Claro que existem alguns diferentes níveis de maturidade, mas as indústrias adquiriram um grau de maturidade muito significativo. A autoridade sanitária também amadureceu nesse processo. Então, estamos num ponto que é possível, é benéfico, caminharmos para a implementação de mecanismos que exploram essa confiança. Então, concordo absolutamente que ninguém mais do que a própria empresa tem interesse de garantir que o seu produto, mesmo que venha ser objeto de flexibilizações, um processo para atender um possível desabastecimento, tenha que ser beneficiado de alguma flexibilização, a empresa, ela precisa se responsabilizar e precisa implementar todos os seus controles para que esse mecanismo seja efetivo e possa vir a ser utilizado com frequência pelos reguladores. Então, acredito que é um ponto de fato bastante relevante. Deixe-me passar, então, aqui para a nossa primeira participante. Bom dia, meu nome é Cristiane, eu trabalho com desabastecimento na gerência de inspeção e fiscalização de medicamentos. Vocês já devem ter recebido algum questionamento meu. Na verdade, eu já fui coordenadora da área da CEMERC, da antiga CEMERC, que foi extinta, que cuidava realmente do desabastecimento. Então, eu trabalho com a RDC18 desde 2014, desde a implementação dela. Então, vamos fazer já quase 10 anos de norma. A gente entende todos os problemas da RDC, com esse tempo que a gente trabalhou com ela, viu que realmente tem situações em que está fora da governabilidade da empresa. Então, eu só vou fazer uma colocação bem rápida para os três e uma pergunta geral para vocês, para ser bem breve. com relação à comunicação, Rosana, realmente, a gente sempre quebrou a cabeça de como comunicar isso para a gente não causar o desabastecimento. A gente é obrigado pela RDC realmente a divulgar às empresas que notificam a descontinuação. A gente tenta deixar bem claro que não é uma lista de desabastecimento, é uma lista de descontinuação. Apesar de a gente saber quais os medicamentos que realmente vão ter impacto, a gente decidiu, optou por não colocar isso no site justamente para não causar o desabastecimento. mas, ao mesmo tempo, a gente fica de mãos amarradas e a gente tem que pensar juntos de que maneira que a gente pode fazer essa comunicação de forma mais responsável, porque o consumidor, o usuário, ele tem direito de saber também que aquela medicação que ele toma, daqui a um ano não vai ter mais no mercado, ou daqui a seis meses não vai ter mais, ou que até para ele procurar o médico que não é o médico que vai procurar o paciente. Então, é uma ferramenta que hoje tem funcionado bem, hoje, em termos de atendimento aos usuários, eles estão procurando bastante a ouvidoria, os sites estão reclamando de seus direitos como consumidor, de não conseguir achar o medicamento no mercado, cobram muito da Anvisa, apesar da Anvisa não ter essa ferramenta de obrigar o laboratório a manter esse medicamento no mercado. E a gente também sabe dessas questões que são imprevistas, estão fora da governabilidade da empresa, da indústria, Então, realmente, a gente está em processo de revisão da RDC18 para tentar implementar, mas eu queria te confortar com relação à comunicação, que a gente sempre tenta tomar cuidado para nós mesmos não causarmos o desabastecimento. Juliana, com relação ao que você disse de risco de desabastecimento na GGFIS, como eu havia falado antes, eu fui coordenadora do CEMERC e, quando ela foi extinta, eu fui implementar o trabalho de desabastecimento na área de inspeção e fiscalização. Também posso te tranquilizar que hoje esse trabalho está implementado na GIMERD. Muitas das ações, antes de ser tomada uma ação sanitária, é verificado o risco de desabastecimento. Hoje, esse trabalho na Anvisa, ele está, apesar de ser muito novo, apesar de a gente estar estruturando esse trabalho, agora com o comitê, eu gostaria só de tranquilizá-la que, sim, é tomado esse cuidado, talvez nem todos os casos, mas nós já tivemos casos de revisão, tivemos agora da Cortalidona, que foi uma revisão de uma RE, justamente por risco de desabastecimento. Então, a gente está considerando, sim, dentro da área de inspeção e fiscalização, muitas vezes, uma RE, às vezes, pode sair para cinco medicamentos, e não sai para um por causa de risco de desabastecimento. Então, a gente... É uma implementação, nós estamos lá implementando isso desde 2018, mas, assim, eu já posso também te tranquilizar que essa mentalidade de olhar o mercado antes de tomar uma ação sanitária está sendo muito bem considerada dentro da gerência de inspeção e fiscalização. Mas nós estamos caminhando, e realmente não são todos os casos, mas, realmente, quando a gente detecta que uma ação causou um desabastecimento, ela é revisada. Rodrigo, com relação à razão de descontinuação, eu só queria falar que acertamos, porque, quando a gente houve a implementação da RDC18, que a gente tinha que publicar no site, a gente falou como a gente vai publicar isso, essas informações da razão da descontinuação, e nós dividimos, realmente, em cinco razões, que seriam... A gente não colocou em suma, a gente pôs em sumativo, que seria o problema de adquisição com o princípio ativo, um processo de fabricação, o local de fabricação também, quando tem algum problema ou na planta, fabril, a questão comercial, que é por decisão da empresa, e, diante desses casos que a gente foi deparando com o tempo, com relação a questões de aumento de demanda, produto parado na alfândega, nós adicionamos as questões logísticas. Então, eu queria falar que estamos, pelo menos, na mesma sintonia e nós temos o mesmo entendimento que vocês. E aí, só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês todos, que é uma coisa que tira meu sono direto. A gente não tem instrumento para impedir que o laboratório, por razão comercial, retire seu medicamento do mercado, e nós nos deparamos, às vezes, com medicamentos únicos, que são retirados não necessariamente por decisão da empresa daqui, às vezes, de uma matriz, de outro país, não quer mais comercializar no Brasil, talvez por invalibilidade de preço, interesse comercial, e a gente não tem instrumento para impedir esse medicamento de que ele saia do mercado. Então, eu queria que vocês falassem previamente, na opinião de vocês, numa situação dessa, com a empresa cumprindo tudo o que ela teria que cumprir, o prazo de um ano, que daria para trocar medicamento, mas vocês sabem o que é a adaptação a uma medicação. E, na opinião de vocês, qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação, quando um fabricante de medicamento único que cumpriu o prazo dos 12 meses decidem retirar esse medicamento do mercado? Eu estou falando em termos comerciais, em termos de divulgação, ações que poderiam ser feitas tanto por vocês quanto por nós. É só pedir uma opinião de vocês. Posso começar também, Patrícia? Tira o teu sono e me deixou muito triste. Recentemente, nós tivemos um relato de um produto oncológico. Então, primeiramente, eu acho que são dois pontos que nós temos que entender na norma, eu concordo com você. A descontinuação definitiva é diferente da descontinuação temporária. Então, muito que nós falamos aqui é pensando naquela temporária. A definitiva, sim, ela requer esforços muito fortes desde o início, desde o início da comunicação, porque, infelizmente, é triste, mas a empresa tem o direito. aí é um, talvez, idealismo como farmacêutico. Eu não estou falando somente como Sindus Pharma. Mas nós temos, por exemplo, no Sindus Pharma, nós temos associados que são laboratórios públicos. Por exemplo, eu cito o exemplo para vocês da FURP. A FURP foi um laboratório que me ajudou no começo da minha formação profissional. e que eu acho que nós precisaríamos também, que, para mim, esses laboratórios poderiam nos atender nessas situações, porque, às vezes, o insumo vai estar circulando, nós temos o fabricante, até mesmo, se fosse uma importação temporária de um produto que ainda não tem o registro aqui, eles poderiam verificar a qualidade desse produto e colocar à disposição da população. Então, toda vez que eu vejo no noticiário, eu vi agora um de câncer de Supra Renal. A empresa avisou com um ano de antecedência. Um ano, pessoal, é pouco para a indústria para fazer os testes, para desenvolver um novo produto. Mas, uma das possibilidades que eu sempre pensei que são laboratórios que precisariam, inclusive, serem incentivados a terem um fomento, seriam os laboratórios públicos. Então, às vezes, a gente foca muito no laboratório público, fazer uma tecnologia de ponta, que talvez vai demorar um pouco mais. Eu quero que ele também consiga fazer, mas nem todos, conseguiriam fazer tão rapidamente, mas para produtos já melhor estabelecidos ou mais estabelecidos, eles poderiam nos atender e nos socorrer num momento como esse. Então, também é uma preocupação. Eu fico muito feliz que a gente pensasse, eu sei que não depende só da Anvisa, isso, muito pelo contrário, mas talvez algo que a gente poderia, inclusive, contribuir com vocês num pleito dessa natureza. Cris, eu fico muito feliz de escutar você falando, acompanho o seu trabalho há muitos anos. Fico muito feliz de você ter levantado e vindo aqui tranquilizar, nos tranquilizar, aqui com relação a algumas falas que a gente fez. Eu concordo com você que eu acho que tudo que começa precisa ser implementado, pode sim escapar uma coisa ou outra, mas que bom que vocês já estão fazendo essas avaliações. Realmente, elas são muito importantes do ponto de vista sanitário. Como eu falei, a gente não está aqui falando que tem que fechar o olho para não conformidade, mas a gente realmente tem diversas maneiras, através da RDC de Boas Práticas, dos anexos, dos POPs, que vocês têm muito bem implementados, de avaliar o pós-inspeção e as ações sanitárias devidas naqueles fabricantes. Então, também tranquiliza, estou tranquilizada por você com relação a isso. Com relação à questão dos medicamentos, realmente é muito complicado. Isso acontece dos dois lados. tem, às vezes, aconteceu, por exemplo, com o caso da ranitidina, onde a agência definiu que não ia mais ter o medicamento no mercado. E, realmente, a gente teve aí um tempo de adaptação, tivemos empresas que fabricavam a ranitidina que, até hoje, nos SACs, recebem ligações pedindo medicamento. Então, existe quando a agência ou quando, por razões sanitárias, o medicamento precisa sair do mercado e também quando a empresa, por algum motivo, decide de que não vai mais colocar o medicamento no mercado. Eu acho que a sua noite de sono é compartilhada com todos nós. A gente tem, realmente, essa preocupação, não só enquanto associação, mas as nossas empresas. A questão que eu acho é que a gente precisa, talvez, é trabalhar isso em conjunto. E aí, eu acho que a sua fala, de repente, trouxe aqui uma possibilidade, Pio Patti, da gente fazer um grupo de trabalho para pensar um pouco nisso, com a participação das empresas e com a participação dos laboratórios públicos, da agência, por que não a gente decidir e conversar sobre isso juntos? Porque eu acho que talvez hoje eu não tenha uma solução para te dar, mas a gente está disposto a conversar e ajudar vocês a pensar do ponto de vista da indústria quais são as dores, do ponto de vista do consumidor qual é a dor e ajudar vocês a pensar nisso. Então, fica uma sugestão. Perfeito. Você, super breve também, já esgotou o tempo aqui, já subiu a plaquinha ali, mas acho que é isso, a mensagem da Juliana era a mensagem que eu queria trazer de diálogo, de disposição e de compromisso da indústria, como a gente colocou nas falas aqui iniciais, de que o compromisso da indústria é de abastecer o mercado. Então, se por alguma aventura algum produto tem algum comunicado de descontinuidade, a gente está aberto ao diálogo. Enfim, se é uma questão de preço, ok, vamos conversar para ajustar. E aí, diálogo caso a caso e a gente está à disposição para poder contribuir. Acho que a sugestão da Juliana é ótima, montar um grupo para a gente poder avançar nessas questões. Obrigada, Rodrigo. Eu tenho, acho que duas pessoas talvez que se inscreveram e a gente já está encaminhando para o encerramento. Deixe-me antes passar para a diretora Meiruzi fazer uma breve fala e logo depois eu passo para você, Gerajara. Obrigada, Rodrigo. vou aproveitar a deixa da Rosana que eu achei essencial. eu acho que a deixa da Rosana foi essencial e é que, com o setor, eu acho que a gente precisa fazer uma provocação sobre esse tema. Muitas vezes me incomoda também, Cris, muito obrigada por você ter colocado, especialmente a função do registro, do ponto de vista de acesso e o compromisso social também com a empresa que traz um produto para o Brasil e ele passa a ser, às vezes, a única estratégia terapêutica de um paciente. Seja um, já vale por todos. Então, a vida tem todo esse valor. Acho que a gente também, pensando na estratégia país, numa estratégia de atuação integrada, eu acho que, nesse diálogo, Rodrigo, especialmente quando a gente verifica isso dos produtos inovadores e das inovações tecnológicas, que ainda não tem outros produtos para substituir no Brasil. A gente, juntando a força dos laboratórios públicos nacionais, nós temos laboratórios públicos com pujantes até, mas uma estratégia de, de repente, de discutir a transferência da tecnologia daquele produto ao laboratório público ou a um parceiro privado, porque não pensamos só no público, inclusive, de abrir o seu dossiê que não tem mais interesse no Brasil, de forma que a gente possa, do ponto de vista regulatório, acompanhar aquele desenvolvimento, trazer aquele produto de forma mais rápida, porque, quando a empresa faz uma projeção de um ano, ela já desistiu comercialmente desse produto muito antes de um ano. Então, se a gente pudesse ter essa comunicação antes e fazer um trabalho conjunto, até como dever social da empresa que não tem mais interesse econômico nesse produto, de fazer uma transferência, seja para um laboratório público ou privado, colocar todas as partes à mesa e o regulador também, eu acho que a gente cumpre o papel também de favorecer o acesso e também dessa empresa que comercializa outros produtos no Brasil e que também tem uma responsabilidade social. Era essa a reflexão que eu gostaria de tirar, deixar para a mesa de debate. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Miruza. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Ubirajara Marques, eu represento algumas indústrias farmacêuticas e gostaria inicialmente de dizer o quanto estou feliz de estar aqui nesse debate que tenho certeza vai gerar muitos frutos positivos para todos nós, para o setor regulado, para o paciente e, obviamente, nada surpreso, porque, mais uma vez, quem busca a solução para um problema tão grave quanto é o problema do desabastecimento é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aí eu parabenizo os diretores, Alex, Daniel, Meiruzi e toda a diretoria colegiada da Anvisa pela iniciativa. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar aqui é se há um preço para a segurança sanitária. E aí eu vou para o tema que me interessa nesse momento que eu acho que é primordial, ele é urgente, que é a questão da regulação econômica. Nós temos uma regulação sanitária que vem crescendo, nos trazendo desafios ao setor regulado, fazendo com que mais investimentos sejam necessários e nós não nos furtamos de investir, de vencer desafios, colocar produtos com qualidade no mercado brasileiro. Infelizmente, nós temos uma regulação econômica que não, infelizmente, não acompanha isso. Infelizmente, hoje nós temos uma Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos que parece ser um ser que acorda uma vez a cada ano para definir qual é o reajuste anual, sem se dar conta que fatores externos e internos mudam completamente o cenário de custos de um produto. Mas, até hoje, infelizmente, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é presidida pelo Ministério da Saúde, se mostra insensível a todos os pedidos do setor regulado para que seja um organismo vivo que dê respostas efetivas e rápidas para todas as mudanças econômicas que ocorrem em relação aos custos de importação de insumos de produtos acabados. E, mais uma vez, o diretor Alex foi em estado a tentar resolver, a Anvisa foi em estado a tentar resolver o problema, e eu vou tocar um assunto que é muito conhecido, da falta de imunoglobulina. Um problema grave de desabastecimento de um produto importantíssimo, e a Anvisa teve que achar uma solução, a RDC-563, uma solução temporária, com prazo para acabar, e ela já acabou. E permitiu a importação, durante um determinado período de tempo, de imunoglobulina sem registro. E isso, infelizmente, não solucionou o problema. Nós, outros produtos, foram apontados também com desabastecimento, risco de desabastecimento, e a CEMED buscou, então, uma solução paliativa e temporária. Baixou a resolução 7, foi prorrogada pela resolução 13, e, agora, dia 30 de junho, 11 medicamentos importantíssimos, de pirona injetável, heparina, imunoglobulina, ocitocina, 11 medicamentos, 83 produtos, que estão, hoje, temporariamente, com o seu preço teto liberado, esses produtos, eles, as empresas submeteram documentos informativos de preço, mas, provavelmente, como não houve, a Juliana apontou, todos apontaram, não houve alteração na regulação econômica, nós temos uma norma de 2004, para produtos sintéticos, uma norma de 2016, que é um comunicado, 9 de 2016, tratando de produtos biológicos, que não atendem. E, simplesmente, as empresas, e aí, eu também, óbvio, me associo à preocupação de todos, a Meiruz apontou agora, a questão da descontinuação da disponibilidade de produtos importantíssimos. Isso acontece, porque, infelizmente, nós temos uma regulação econômica, que não está no patamar da regulação sanitária que temos. E, nesse aspecto, agradecendo, mais uma vez, a oportunidade, esse chamamento, a participação do setor regulado, eu gostaria de colocar, algumas propostas, que é a inclusão, na portaria 2, de 2022, que criou essa comissão, a inclusão da secretaria executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que está subordinada ao gabinete do diretor-presidente, nos debates que aqui estão acontecendo. Pois, penso eu, que no dia 30 de junho, estaremos, novamente, com um cenário de desabastecimento, porque os preços que serão aprovados pela secretaria executiva da SEMED, pelo CTE, pelo Comitê Técnico Executivo, não irão atender, pois, como eu disse, é um cenário muito antigo de regulação, não irão atender, e, novamente, esses produtos importantíssimos voltarão ao cenário de desabastecimento, e isso tem gerado, infelizmente, como nós conhecemos, importação de medicamentos sem registro. Infelizmente, até por uma interpretação no nosso avaliação, uma interpretação equivocada de uma decisão do TCU, o Ministério da Saúde veio até a Anvisa, e, mais uma vez, entrega um problema para a Anvisa, que é permitir a importação sem registro de um enorme quantitativo de imunoglobulina, sendo que todos os fabricantes que possuem registro de imunoglobulina no Brasil já estão comercializando imunoglobulina, que já passou pelo crivo da regulação sanitária, estão disponíveis, estão sendo vendidos. Não há, portanto, indisponibilidade, que é o que autorizaria a importação de um medicamento sem registro, um medicamento importante como é a imunoglobulina. Então, nesse aspecto, também, aqui, mais uma proposta, além da inclusão da SEMED nesse debate, seria também dar publicidade ampla a todo e qualquer pedido de importação de medicamento sem registro sanitário. Pois, na minha avaliação, e volto para a minha pergunta inicial, na minha avaliação, segurança sanitária não tem preço. Obrigado. Obrigada, Virajara. É um tema importante, relevante, mas, por questões de tempo, a gente vai deixar, então, para explorar um pouco mais as próximas mesas, que, enfim, é um tema de interesse aqui para todos. Agradecendo muitíssimo a participação de vocês, com as contribuições, colocações, tomamos notas, várias discussões vão seguir, então, para as próximas mesas, e a gente espera poder explorar um pouco mais dos aspectos que foram levantados aqui. Obrigada. Vamos agora para a segunda parte do painel. As diferentes visões de cada ator da cadeia de distribuição sobre o risco de emergências e desabastecimento. Para moderar esta etapa, convidamos ao palco o diretor adjunto da 5ª Diretoria da Anvisa, Sr. Leandro Pereira. Nossos painelistas convidados são o diretor técnico da Abraide, Sr. Sérgio Alcântara Madeira, o presidente executivo da Abimed, Sr. Fernando Silveira Filho, e a diretora técnica da CBDL, Sra. Joseli Chiarella. Obrigada. Aplausos. 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 Convidamos também para compor este painel o diretor da ABIMO, Jofre Moraes. Para conduzir este painel, passamos a palavra ao moderador, o diretor adjunto da 5ª Diretoria da Anvisa, Leandro Pereira. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar os nossos ilustres panelistas, Felipe, Juseli, o Sérgio e o Jofre. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar os nossos diretores da Anvisa, o diretor Daniel, o diretor Alex, o diretor Amiruzi. E cumprimentar e agradecer a Daniela pelo convite, nossa diretora adjunta aqui da 3ª Diretoria. E, em nome dela, eu cumprimento todos os outros presentes. Agradecendo essa participação desse importante debate, aqui nessa mesa agora, que a gente tem aqui a representação, certamente, aqui das principais atores, representando o comércio de dispositivos médicos, que se fez tão importante durante a pandemia. Eu vou até aproveitar um gancho aqui, dar uma fala inicial da Isabel, que ela pediu para que a gente voltasse aqui à mente em fevereiro de 2021. Eu vou pedir para a gente voltar um pouco mais. Vamos voltar para o mês de janeiro, dia 30 de janeiro de 2020, que foi quando a OMS declarou o estado de emergência internacional da pandemia. E, logo após, dia 3 de fevereiro de 2020, o então ministro Mandetta declarou aqui o estado de emergência nacional de saúde pública. Por que a gente volta para esse momento, 1.214 dias atrás? Nesse momento, a Covid começou a se expressar no Brasil, de uma forma importante. E, a partir daí, iniciaram as ações, não em razão à falta de oferta, foi uma alteração de demanda, a demanda cresceu exponencialmente, e essa demanda começou a crescer com dispositivos médicos. Acho que é fácil cada um de nós aqui lembrar que, coisa que não era habitual, a residência de cada um de nós começou a portar máscaras. Todo mundo utilizava máscaras no seu dia a dia, luvas, os hospitais, a porta de entrada do hospital, você vai receber por profissionais de saúde que vão estar utilizando os equipamentos de proteção individual, que, via de regra, são dispositivos médicos. Então, esse aumento de demanda, expressivo de demanda, ele se iniciou dentro do setor de dispositivos médicos, e depois foi expandindo para outras classes de produtos. E, dentro desse aumento expressivo de demanda, a agência precisou trabalhar, e precisou trabalhar com o apoio de todos aqui que estão presentes. E isso a gente conseguiu fazer, houve importantes avanços que a gente precisa avaliar, que precisa ser consolidado de forma permanente no nosso arcabouço, e o que pode auxiliar em toda essa questão de desabastecimento. E não apenas desabastecimento, como também a indisponibilidade de produtos que não foram desabastecidos, porque eles simplesmente não existiam. E aqui eu estou falando, por exemplo, de teste de Covid. Como a gente não tinha a doença, não existia a razão de testá-la. Então, a gente não tinha teste de Covid. E precisou de várias medidas, seja medidas para poder permitir a importação de produtos não regularizados, seja medidas de flexibilização para a regulação desses produtos, e fez com que a gente recebesse mais de mil pedidos de registro de teste de Covid durante a pandemia. Dentro desse contexto todo regulatório, e dentro das questões que foram enviadas inicialmente aos nossos palestrantes, que já foram aqui apresentadas pelo Rodrigo na mesa anterior, eu não vou estender um pouco nisso, porque eu acho que a gente já está com o nosso tempo precioso já em andamento, eu já passo a palavra para o Felipe Carvalho, nosso representante da Abimed, para trazer aqui uma avaliação da Abimed. a Abimed é uma associação que representa cerca de 65% do mercado de dispositivos médicos. Então, traz uma relevância importante. E eu peço para ele, por favor, Felipe, traga as suas impressões sobre as questões levantadas. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro. Caminho já pavimentado pelos colegas de Farma. Me cabe aqui repisar alguns pontos e trazer algumas contribuições na perspectiva do segmento de equipamentos positivos médicos. Primeiramente, agradecer a Anvisa o convite, parabenizar a iniciativa, em nome da Abimed, o nosso presidente executivo, Fernand Sveira Filho, que aqui não pôde estar presente por outros compromissos previamente agendados, e corroborar com a fala dos colegas anteriores que esse grupo deve se perpetuar. Talvez pensar em um fórum permanente para discutir a questão do abastecimento aqui no país das tecnologias de saúde. Muito bem lembrado, a sua volta aos idos de 2020, e me passou aqui pela memória uma situação. Sujênese, dois dias antes de fechar tudo, estava no gabinete do então ministro Mandetta, com o chefe de gabinete, Alex Machado, e o assessor parlamentar, assessor especial, Aleluia, juntamente com o meu amigo Márcio Bózio, da Abim, aquela preocupação inicial com os ventiladores, o afã de conseguir esses equipamentos. E, naquele momento, nós chamávamos a atenção, Alex, discutimos com a equipe do ministério, para toda a gama de produtos que iriam ser demandados, desde a unidade de atendimento intensivo do paciente, até a central de material, esterilização, com volume de traqueias, que teriam que ser esterilizados. E falo isso para dar essa dimensão, de que o abastecimento não é somente focado naquela tecnologia fim, mas existe toda uma gama de produtos que permeiam o provimento daquela tecnologia que deve ser pensada. No caso dos medicamentos, as bulas, os rótulos, as tampas, e, no nosso caso, partes, peças, acessórios, mas também a retaguarda necessária para que um ou outro equipamento funcione de forma efetiva e segura. Então, nesse sentido, gostaria de corroborar também com a discussão acerca da necessidade de envolvimento de outros atores nesse processo. A Anvisa aqui tem um papel fundamental, tanto na vanguarda dessa discussão, mas é necessário o envolvimento de outros atores, principalmente o Ministério da Saúde, que é quem formula as políticas, inclusive a política do Complexo Econômico Industrial de Saúde. Falamos há pouco aqui da necessidade de envolver os laboratórios públicos, não somente como o Meiru destacou, mas também privados, nacionais, privados globais que tenham fabricantes e desfabris aqui no país, para que a gente possa sanar essa questão da retirada de produtos do mercado. Nós vimos discutindo muito de perto com o Ministério da Saúde, com o MIDIC, acerca do Complexo Econômico Industrial de Saúde, revendo as ferramentas já preconizadas, as PDPs, encomendas tecnológicas, acordos de compensação, e temos discutido também a possibilidade de se criar mecanismos para que a transferência tecnológica se dê na saída, como nesse caso da descontinuidade. atraindo investimentos, atraindo empresas para fabricar aqui e criando uma espécie de fiel depositário que, em uma eventual saída, o mercado não fique desabastecido, seja esse fiel depositário um ente público ou mesmo privado. Então, agora, indo diretamente às respostas que nos foram solicitadas, eu vou pedir para que passe o próximo slide, eu vou compartilhar aqui com vocês, e aproveitar esse momento para agradecer a Angélica Marques, nossa gerente regulatória, que preparou esse material para que a gente pudesse apresentar aqui. Como fatores causadores de desabastecimento, destacamos inicialmente, inicialmente, os prazos de liberação de importação, como já destacado, parabenizado também ao diretor Daniel, toda a equipe daqui de diretoria, pela celeridade que foi dada na questão das LIs, nós também estivemos conversando com a equipe, com o Daniel, com o Leandro, e, de fato, nos surpreendeu quão célebre foi a resolução. Um outro ponto causador de desabastecimento, os novos entendimentos de regulamento, e aqui parabenizo ao diretor Alex, por conta do embrólio recente da RDC 751, que também teve uma resolução bastante satisfatória para o setor, e moderna, moderna, seguindo o que o mundo já vem trabalhando. A adoção de normas antes do período final internacional, ou seja, aqui a gente destaca o protagonismo da agência, muitas vezes, em adotar normas, que ainda não foram internalizadas pelas empresas, quando nós tratamos de atuação de empresas globais. O atendimento a normativas internacionais versus o gap de regularização, aqui no sentido contrário, as empresas internacionais já atendendo outras normas, e ainda a gente não requisitando o atendimento a essas normas. Então, há um descompasso nessas duas situações, entre a produção, quando a gente fala produção no mercado externo, e a internalização desses produtos aqui no mercado brasileiro. e o rompimento de cadeias logísticas, que pode se dar por diversos fatores. Isso tudo gera turbulência dentro do processo, seja na importação, principalmente, de produtos já acabados, ou mesmo partes, peças, acessórios, que impactam na PCP da produção nacional, aumentando de forma bastante expressiva o lead time para esse desabastecimento. Em relação à resposta da pergunta, se era possível prevermos com antecedência a previsão de desabastecimento, não chegamos a um dominador comum dentro da BIMED, porque é muito variável, as situações variam de acordo com o produto, com a capacidade econômica do produtor, do fornecedor, se ele tem capital de giro, se ele consegue fazer estoques. Nós vivemos hoje uma situação no segmento de equipamentos positivos BIMED bastante preocupante em relação aos pagadores, creio que o Sérgio vai abordar isso depois, mas a questão do capital de giro preocupa muito as empresas do segmento, por conta de retardos em faturamentos, em glosas que vivenciamos, e aqui vai depender desses dois determinantes, para que a gente possa fazer essa antecedência de previsão de desabastecimento. E colocamos como fundamental a importância a participação social nessa discussão, como já colocado aqui pelos colegas da indústria farmacêutica e, como eu coloquei no início, propondo o estabelecimento de um fórum permanente para que a gente possa discutir questões relativas ao risco de desabastecimento. Os prazos de importação, variando também de acordo com cada situação, cada embrólio que se apresente, assim como a natureza de cada crise logística. Se são questões internas, nacionais, se são questões regionais, ou mesmo globais, como a gente vivenciou na pandemia. Que aí tivemos vários fatores também, não só a questão da produção, a disputa por outros, a disputa por esses produtos, por outros países, e também relacionada ao próprio modal logístico, que foi bastante afetado ao longo da pandemia. E, como medidas para administração, redução e desabastecimento, nós trazemos aqui algumas propostas, mas na perspectiva de que esse processo que se inicia com esse debate possa resultar em uma atividade sistematizada, onde nós tenhamos critérios para que essas possíveis medidas sejam tomadas. De acordo com a característica da situação, a gente tenha medidas que sejam suficientes para sanar aquela situação. Então, aqui a gente coloca como proposta análise priorizada de petições, análise priorizada de petições, inspeções remotas, flexibilização de requisitos de regularização, reconhecimento regulatório em uma situação mais drástica, flexibilização de requisitos para importação, diálogo com a indústria, mais uma vez destacando a necessidade dessa participação do setor regulado, aqui representado pelas associações, informação da população, de forma bastante calibrada, como já foi discutido aqui também, e ações de rastreadibilidade para situações excepcionais, onde o registro possa ser dispensado. Bom, essa é a nossa contribuição, Leandro. Fico à disposição aqui para o debate. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, muito rica os insights que você nos traz. Acho que, de fato, a gente precisa trabalhar, isso é uma busca contínua de reduzir o custo regulatório brasileiro. Acho que essa é uma busca contínua e necessária para a gente poder seguir avançando e trazer mais competitividade ao mercado. E eu acho que, com isso, trazendo mais atores, ampliando a concorrência, é uma busca importante para a gente poder seguir avançando e reduzindo as simetrias. Vejo que toda essa questão relacionada a cadeias de importação, prazos de importação, são muito importantes. E eu acho que o momento também da pandemia trouxe para nós que nem sempre, por mais que a gente busque avançar, a gente consegue resolver todos esses cargalos. E, a partir daí, mostra-se como muito importante também fortalecer o nosso complexo industrial da saúde no Brasil. Dentro desse contexto e dentro de todo o cenário de abastecimento, eu convido aqui a Jof Moraes, que é o nosso representante, diretor da Abimo. A Abimo é a legítima representante dos Fabricantes Nacionais de Dispositivos Médicos. Jof, a palavra está contigo. Eu sei que não pode bater. Bom, muito obrigado. Agradeço o convite pela diretoria, cumprimento aos diretores presentes e a relevância do tema acaba trazendo aí uma discussão bastante interessante sobre o ponto de vista de regulação econômica, sanitária. E a gente tem aí a oportunidade e a responsabilidade de discutir isso com bastante interesse perante a sociedade. Eu vou colocar aqui alguns pontos que foram levantados e são bastante pontos... Os pontos são bastante... que causaram bastante impacto durante o processo que ocorreu na pandemia. E, logicamente, são exemplos que colocam uma dificuldade no processo de acesso aos produtos para a população. O primeiro ponto é com relação à priorização e da utilização das empresas dentro do sistema. Quando eu falo aqui do sistema, logicamente, da SNVS. Então, o que a gente notou como histórico é que as empresas, muitas vezes, que estavam dentro do sistema, elas tiveram uma dificuldade para que pudesse fazer a produção de outros produtos que não do seu escopo ao passo que a gente via no mercado empresas que não tinham absolutamente nada a ver com a área da saúde fazendo importação, muitas vezes, de produtos de uma densidade muito maior. Aqui, como um exemplo bastante simplista, a gente via empresas com a total possibilidade dentro do sistema com uma AF de produtos para a saúde e não estavam conseguindo fazer a produção de um gel antissético, porque ela não tinha atividade relacionada a isso. E a gente via, em contrapartida, empresas fazendo, muitas vezes, importação de respiradores, empresas que vieram ao Brasil, simplesmente colocaram esses produtos. E, assim, diferente da gerência de medicamentos e da área de medicamentos, que são produtos aqueles que não utilizados, no mínimo, perecíveis, com uma data de validade, no nosso setor de dispositivos, a gente tem uma grande gama de produtos que são ativos dentro dos serviços. Então, quando você coloca um equipamento dentro de um hospital, ele vai perdurar no mínimo algumas décadas, desde que bastante com o cuidado devido. Então, hoje não é nenhum, não assusta ninguém, a gente vê diversos serviços pelo Brasil com equipamentos que foram trazidos de maneira indevida, sem ninguém ser o responsável por eles, e estão ali em um quartinho jogado, porque não existe mais peças, não existe mais manutenção, não existe mais os seus insumos. Então, este é um ponto aqui que a gente gostaria de colocar. Um segundo ponto é com relação, não quero entrar no detalhe aqui de tributação, mas a gente teve aí um impacto bastante grande com relação às isenções, sejam regulatórias ou de impostos, com relação aos produtos importados, e em detrimento a um produto nacional que ficou por um tempo bastante importante proibido de exportar. Então, as empresas, elas notaram uma insegurança até jurídica, a gente usa muito essa expressão hoje, por conta da oportunidade que a empresa tinha e a possibilidade que a empresa tinha, ela acabou sendo proibida, logicamente, dentro de uma abordagem de emergência. E aqui já foi falado, como um terceiro tópico aqui, já foi bastante falado sobre a cadeia de fornecimento, e na área de dispositivos, a gente tem uma gama de fornecedores tremenda. Quando a gente fala de uma bomba de infusão, que é quase uma comodidade dentro de um serviço de saúde, a cadeia de fornecimento delas é gigantesca, não foram algumas dezenas de chamados que a BIMO, como entidade, atendeu, dizendo, olha, aqui na minha cidade foi, na época da emergência, foi permitida a nossa fábrica funcionar, mas na cidade ali vizinha não estão deixando aquela peça, aquele transdutor, enfim, aquela peça que o fabricante precisa me fornecer, eles estão proibidos, como emergência, foram proibidos de abrir a fábrica. Então, eu acho que a gente precisa acompanhar não só as empresas que fabricam efetivamente, mas toda a cadeia de fornecimento, logicamente, isso é bastante necessário. Trago aqui uma colocação da defesa, a Ministério da Defesa tem aí um conceito de empresas estratégicas de defesa. E a gente coloca aqui neste seminário uma, por que não a gente também ter empresas estratégicas de saúde? Logicamente, isso indicado pelo Ministério como uma produção mínima, aquelas tecnologias que o Ministério coloca como essencial durante uma pandemia ou durante uma situação de emergência, que essas empresas estivessem com bastante oportunidade para delegar a sua função, que é entregar um produto. Foi colocado aqui já sobre uma política industrial, então, a gente tem nesses dois, três anos, a gente, acho que é inevitável a gente colocar que a saúde é, sim, uma posição estratégica dentro de um país. Aqueles que já haviam entendido isso, não que passaram por situações mais afrouxadas, mas, realmente, puderam ter a sua posição mais adequada no momento dessas emergências. A ministra Anísia tem colocado aí, com relação a uma meta de 70% de produtos fabricados nacionalmente para o SUS. Entendemos que é uma meta bastante arrojada, mas o fomento da produção, ela tem que estar diretamente atrelada à qualidade do produto. Hoje, existem números do Ministério da Economia que colocam que 98% das compras são por preço. Quando a gente coloca isso dentro de um edital, de um dispositivo médico, isso é bastante complexo, porque você tem a oportunidade de colocar a qualidade, acho que um auditório como esse, não preciso explicar que a qualidade é efetiva, mas ela sempre tem um custo. Então, como é que a gente usa esse binômio das compras estarem atreladas não somente ao custo? Foi colocado aqui, pelo Felipe, o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Como a BIMO, nós colocamos uma lista de... apresentamos um projeto para o G6, que é o grupo técnico do complexo. eu vou tomar liberdade de colar os itens que praticamente respondem às questões que foram nos colocadas. Na verdade, estou colando até agora, peço licença para continuar. Bom, olha lá, promover o desenvolvimento e consolidar a indústria de dispositivos, identificar a situação dos serviços hospitalares atualmente no sistema único de saúde, fortalecer a cadeia produtiva dos CIs, do consumo por território e área de abrangência, qualificar e ampliar modelos de financiamento da cadeia produtiva dos CIs e de seus serviços, reequipar os hospitais com equipamentos atualizados tecnológico e ambientalmente, reduzir os custos e facilitar a contratação de crédito para os hospitais plantrópicos e ampliar acesso a produtos, serviços de saúde. Vamos deixar à disposição dos diretores esse projeto, que entregamos agora no mês de maio para a coordenação e coloco aqui uma fala do nosso anterior presidente da BIMO e hoje vice-presidente institucional, Franco Palamola, que foi questionado sobre uma palavra que ele poderia resumir isso e eu coloco aqui para esse auditório a palavra solidariedade. eu acho que foi unânime aqui a posição e o que isso todo este contexto juntou os atores e a gente não era incomum no sábado à noite ou no domingo toda toda a cadeia de produção o Inmetro o Anvisa o BNT todos envolvidos para que pudesse ter uma solução eficaz e o quanto antes definida em pontos bastante específicos então eu acho que isso acabou trazendo como evidência a possibilidade de como este seminário representa a comunicação dentro dessas cadeias acabam sendo o modo mais efetivo de chegar a um ponto comum ok? mais uma vez obrigado e fico à disposição nas próximas discussões obrigado obrigado nós que agradecemos Jofre de fato fortalecer a indústria de saúde é se preparar para futuras crises acho que é importante a gente trabalhar nesse sentido e buscar um avanço de toda a indústria brasileira para a gente que possa estar preparado para uma futura necessidade que certamente em algum momento virá dentro desse contexto de desabastecimento também encontra-se um papel importante de buscar os sinais toda a cadeia de distribuição de dispositivos médicos que ela é distinta é bastante capilarizada e lembrando de uma fala aqui do nosso diretor Alex onde ele trouxe aqui de apertar os parafusos é claro que a gente associa diretamente com o setor de dispositivos médicos quando a gente está falando dos parafusos e eu vou pedir um apoio aqui na próxima fala do doutor Sérgio Madeira só fazer um pequeno registro não sei se eu já tive certamente eu já fiz esse registro particular para o doutor Sérgio mas eu não lembro de ter feito em público e eu vou utilizar essa oportunidade de fazer agradecer o doutor Sérgio aqui todo o convívio o doutor Sérgio muita gente não sabe mas ele é um pioneiro aqui na Anvisa ele foi o primeiro gerente geral da área de dispositivos médicos na Anvisa logo no momento da fundação da agência e a gente guarda profundo respeito e admiração passo a palavra para o senhor doutor Sérgio bom essa saudação é inesperada me pega de surpresa a última vez que eu estive neste palco aqui eu quase não consegui falar por emocionado que fiquei pela admiração que eu tenho por esta casa e aproveito para então dizer que endosso as palavras da Juliana e de todos os outros que enalteceram a grandeza da Anvisa na construção desse mercado seguro e mesmo com os transtornos da pandemia houve tranquilidade na medida do possível para a gente transitar pela situação de calamidade porque a Anvisa tomou em tempo adequado medidas que foram adequadas se alguém tem alguma reclamação que devia ser assim ou assado só fica a reflexão bom estava sentado lá naquele dia com aquele estresse como na abertura foi dito em 12 horas se editou medidas muito amplas e isso exige uma reflexão e um bom senso que ouso dizer que é raro no Brasil no espaço regulador e normativo pensando a partir do congresso e descendo por aquilo que a Anvisa representa para nós então é de agradecimento a tudo que foi feito não tenho reclamações acho que as medidas legais adotadas pela Anvisa atenderam as necessidades vejo que deste momento até incentivo que a Anvisa assuma a coordenação dessas reflexões sobre calamidades e abastecimento pelas quais nós estamos unidos aqui a partir inclusive da última colocação que o Jof fez da questão da solidariedade então o que nos une neste momento aqui é evidente que passa por questões comerciais mas o que me anima pessoalmente é a questão da solidariedade e o que nós precisamos fazer para os brasileiros nos momentos de calamidade para isso então sugerindo a liderança da Anvisa nesse processo que reúne outras autoridades e outros centros de inteligência além da Anvisa como já foi citado pelo Jofre do Ministério da Defesa e as Forças Armadas a Defesa Civil o próprio obviamente o próprio Ministério da Saúde e assim por diante eu acho que o que nós estamos construindo aqui a gente está falando de desabastecimento mas a gente não está pensando em que causas claro que a gente pensa no último agravo que tivemos que foi a pandemia mas o mundo de hoje infelizmente eu sou um otimista mas o mundo de hoje nos impõe algumas reflexões sobre outros agravos que não são os biológicos e as pandemias então nós temos calamidades ambientais nós temos a própria questão das guerras e assim por diante dentro desta perspectiva é que eu fiz nesta madrugada um powerpoint que eu peço para seguir então a primeira questão é saber exatamente do que nós estamos falando do que nós estamos precisando se são insumos para terapia intensiva leitos monitores assim por diante ou soro ou a questão das máscaras e dos aventais e dos sistemas de proteção dos trabalhadores da saúde ou se vamos atrás da indústria de tecido e outros insumos a exemplo da questão da farma que vai atrás dos ifas então o ifa nosso aqui poderia ser os tecidos não tecidos as questões do oxigênio ou ainda os insumos para a própria captação de sangue as seringas e os equipos e os materiais todos e até outros produtos mais básicos com esta imagem aí é de um produto usado como peça de reposição e reacionança magnética lembra desse nome desse negócio aí bom de fato ele existe eu achei na internet achei bonitinho resolvi colocar aí mas isso significa que a gente precisa identificar os riscos e definir os produtos eu gostei da apresentação da farma mas eu fico eu fico achando que nós também precisamos além desta visão geral ter uma definição do que nós estamos falando se são que tipo de produtos e fármacos nós estamos falando então que tipo de materiais para irmos atrás a braide reúne apenas 300 associados de um universo de cerca de estimado em cerca de 3 a 5 mil empresas que importam e distribuem no Brasil então a gente tem um recurso relativamente pequeno diretamente para atendimento dessas calamidades então eu vou chegar perto ou então vou ali vou aqui a primeira reflexão que a gente diz assim para minimizar minimizar possíveis interrupções a braide deverá adotar medidas de organização interna então apesar de sermos só 300 nós temos que conhecer melhor o que cada um representa e tem não é a nossa entidade é a associação brasileira dos importadores distribuidores de produtos para a saúde com um grande foco em implantes mas temos os sistemas de infusão temos os sistemas de monitoramento as videocirurgia e assim por diante então em situações de crise de desabastecimento de grandes calamidades nós precisamos pensar o que nós temos de recursos nas mãos então nós vamos é uma lição de casa para a gente fazer passar questionários entre os associados para ver o que que a gente pode contribuir e ter um plano de atendimento em situações de crise e emergência para enfrentar então a escassez que pode inclusive comprometer a segurança nacional então medidas gerais estou enfatizando aqui atualizar o cadastro que isso faremos a partir destas horas revisar planos de gerenciamento de risco e identificar fornecedores críticos que podem ser afetados por condições climáticas severas pandemias e catástrofes nós não conhecemos direito essas coisas então imagino que com a liderança da Anvisa e os outros setores que a gente está falando a gente possa conhecer melhor isto o desabastecimento de repente ele terá que ser contornado dependendo de cada crise você vai ter uma prioridade então por isso acho importante que um grupo central de inteligência estratégica defina como até coisas que o Jofre ficou nas entrelinhas produtos de interesse crítico na saúde pública no nosso caso por exemplo me ocorre que apertando os parafusos que o Leandro falou os produtos para trauma em situação de grandes calamidades geralmente são bastante demandados parafusos placas hastes e sistemas de osteossíntese então na ruptura de cadeias logísticas identificar instalações de fabricação esterilização suscetíveis de interrupção por ruptura da cadeia logística acidentes naturais inundações vedevais enfim grave interrupção do atendimento prever a demanda de produtos produzidos armazenados ou distribuídos em locais críticos porque às vezes a questão é regional como a gente viu aqui por exemplo na situação de Brumadinho e outras equivalentes agora prever a demanda também implica em entender que tipo de acidente a gente está tratando se são questões ligadas a riscos biológicos como as pandemias vírus e em geral epidemia vai ser por vírus mesmo mas de qualquer forma riscos biológicos riscos químicos riscos físicos e até situações de por exemplo de conflitos internacionais com o uso de energia nuclear descontrolada pode nos levar à necessidade de ter medidores em vez de oxímetro medidores de radiação de repente a gente tem que ver onde está isso aí quantos são quem produz onde está então a gente precisa tabular essas questões não é o caramba que bom planejar a continuidade das operações comerciais garantindo a capacidade de produção ou fornecimento adicional identificando fontes alternativas materiais e rotas de entrega já foi dito exaustivamente da ruptura das cadeias de fornecimento e estoques adicionais estoques adicionais em situação de emergência são sempre difíceis de prever identificar e relacionar fornecedores dispositivos médicos tipos ah sim tipos dispositivos já disse quantidades locais fornecedores alternativos possibilidade de fabricação em linhas de produção rapidamente adaptadas fontes de matéria prima suas origens fornecedores planos de contingência logo na abertura foi citado o problema da comunicação nós precisamos ter comunicação eficaz com redundância aqui porque estou na casa acerta vou incentivar aqui nessa preocupação com as calamidades e com esses com esses imprevistos que os sistemas de inteligência da Anvisa tenham contingência e sejam até vamos dizer adensados por conta deste programa me refiro aos sistemas de bancos de dados e os sistemas informacionais porque sem informação numa situação de calamidade a gente não vai a lugar nenhum é comunicação e informação e a comunicação tem desde comunicação intrasetorial e como comunicação social comunicação com a população no nosso caso particular nós não temos produtos de consumo então a população só tem que ser tranquilizada porque vai conseguir o seu atendimento mas não vai desabastecer com hipercompras e elaborar uma lista de serviços de saúde de forma hierarquizada quer dizer isso é uma outra questão para onde eu vou encaminhar o que não é numa situação que a população toda está sendo afetada por algum agravo nem tudo precisa ir para o hospital das clínicas de São Paulo quer dizer tem coisas que tem que ser tratada do ponto de vista hierarquizado isso a gente tem que fazer e bom é isso muito obrigado pela paciência e desculpe por ter fugido até certo ponto da provocação do desabastecimento propriamente dito muito obrigado obrigado doutor Sérgio acho que unir os atores antecipar sinais é importante para a gente poder ter uma ação futura efetiva nós agradecemos os comentários ricos sempre muito ricos e certamente vão nos auxiliar dentro das melhores definições de estratégias para poder melhor nos preparar para as crises dentro desse contexto de desabastecimento de dispositivos médicos acho que tem um capítulo especial a gente pode dedicar aos produtos para diagnóstico in vitro os produtos para diagnóstico in vitro eles foram e ainda são essenciais dentro do contexto da covid é a partir dele que a gente consegue ver o quanto a doença foi evoluindo quando ela começa a regredir enfim são os testes que vão montando esse cenário e a gente consegue avançar e quando a gente fala de crise de dispositivo médico a gente fala sempre de inovação a crise e a inovação estão associadas por quê? porque é necessário desenvolver novas soluções e essas novas soluções elas levam tempo e quando a gente está numa crise a gente precisa de fazer de maneira bastante ágil bastante ágil e o mais simples possível aqui eu lembro de um slogan da Anvisa no último planejamento Anvisa mais simples e mais ágil lembrando da frase da fala da Rosana aqui Rosana trouxe não gosto de falar da palavra simples porque soa mal mas simples não pode ser simplória simples eu acho que a gente tem que buscar uma outra frase que eu estava lembrando aqui que simplicidade é o último grau de sofisticação frase é essa que já foi atribuída a Leonardo da Vinci claro Luke eu não sei exatamente quem trouxe essa palavra mas ela é muito rica muito forte e ao mesmo tempo muito difícil de ser alcançado ser simples sem ser simplório não é nada simples e eu acho que é um pouco disso que a gente precisa avançar e que a gente precisa seguir e eu vou pedir uma fala da doutora Joseli que cuida da CBDL a CBDL é o representante brasileiro do setor de diagnóstico in vitro esse setor ele que é tão importante tão dinâmico tão ágil e que precisa de soluções simples também por parte da Anvisa Joseli está contigo obrigada pelo convite acho que essa oportunidade aqui agradeço a Anvisa não só aos diretores mas aos membros da Anvisa que foram tão fundamentais nesse processo que a gente passou da pandemia da COVID e também aos demais presentes essa oportunidade da gente refletir sobre as lições aprendidas porque a gente tem esse costume de ir lá na FIF eu podia ter olhado isso eu podia ter visto isso e a gente não tem esse costume de fazer de forma sistemática então essa oportunidade que a Anvisa está dando para refletir todos os entes da cadeia todos os envolvidos e para tentar minimizar os transtornos as dificuldades que virão eu acho que ela é super importante eu acho que a gente tem uma variável aqui que a gente não sabe o que virar então fica muito difícil planejar bem planejadinho uma coisa que a gente não sabe falando eu não vou acho que todas essas questões de logística de importação de regulamentação elas são comuns aos diversos entes que estão aqui então como eu sou a última eu não vou comentar isso eu vou me ater às questões específicas a especificidade do diagnóstico especificidade é uma palavra que tem muito a ver com o diagnóstico então as questões específicas eu acho que aqui se a gente voltar aí no exercício que nós fizemos no início da manhã do ano do início de 2020 todo mundo aqui se lembra do mantra do doutor Adanon diretor da Organização Mundial de Saúde que dizia testar 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 quantas vezes a gente não ouviu isso testar 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 mas nós passamos por uma situação que era testar o que como testar porque que viria uma pandemia as bolsas de aposta continuam aí firmes que virá os candidatos mais claros e óbvios de uma pandemia de um vírus respiratório era H1N1 a gripe aviária H5N7 mas a gente foi surpreendido pelo covid que era um vírus que ninguém tinha experiência então neste processo de aprendizado de um vírus que a gente não sabia como que era não sabia como ele se comportava então uma ação da Anvisa de ter um processo de aprovação emergencial dos kits de diagnóstico apenas documental que era o que era possível fazer naquele momento preservando os riscos preservando a população de eventuais riscos esta ação da Anvisa que foi fundamental ela não nos poupou nem o mercado nem os pacientes da gente receber produtos de qualidade bastante questionável então isso eu acho que é algo que a gente aprendeu na pandemia e que talvez a gente possa se preparar para isso então neste contexto nós fomos inundados o mercado foi inundado por testes rápidos IgG e GM para quase todas as doenças infecciosas é o marcador de doença aguda para o Covid não servia para nada então nós fomos num primeiro momento inundados de kits que não tinham grande serventia num segundo momento nós começamos a ter os kits de biologia molecular os kits de PCR esses sim foram tratados como padrão ouro mas o que aconteceu com a dificuldade desses kits até a pandemia só laboratórios de maior porte só centros grandes não havia uma difusão os laboratórios menores tinham um pouco de medo de biologia molecular tem que separar a sala de extração tem que ter área compartimentada o que a gente pôde ver na pandemia é que essa tecnologia foi trazida para laboratórios menores isso foi difundido então a gente passou de poucos centros fazendo teste de biologia molecular a muitos centros fazendo teste de biologia molecular mas vocês também se lembram que nós tivemos filas drive-thru no shopping center uma série de condições porque a demanda era tamanha que nós precisamos de um tempo de acomodação para que o mercado eu digo os laboratórios os hospitais os centros tivessem condição de fazer esse teste na demanda necessária então neste momento apareceu uma outra situação nós tínhamos os testes rápidos de anticorpo GGGM não serve para quase nada os testes mas a gente tinha uma dificuldade de avaliar criticamente o que era bom e o que não era então aí a CBDL nesse momento se organizou com alguns laboratórios privados e algumas entidades para poder ter um padrão de referência nacional do que era bom do que não era então a Anvisa recebia muitas vezes kits diagnósticos para avaliar que eram avaliados contra 10 amostras positivas 10 amostras negativas porque não tinha este conhecimento esse conhecimento foi construído ao longo da pandemia a roda foi de fato trocada com o carro andando e nós equacionamos de uma forma bastante boa do ponto de vista do mercado no terceiro momento nós começamos a ter os testes de antígeno e aí eram testes de elaboração mais simplificada e o mercado se acomodou então quem queria fazer teste tinha acesso a teste então isso foi muito melhor a gente entrou então no momento da pandemia totalmente despreparado a gente sai da pandemia já com uma estrutura laboratorial uma estrutura de empresas capaz de responder mais rapidamente parte dessa resposta passa pelo fornecimento do produto diagnóstico que é o kit diagnóstico nós tínhamos uma indústria temos ainda uma indústria bastante dependente de importação o mercado diagnóstico de maneira em geral ele é 70% 80% de produtos importados mas nós tivemos uma oportunidade de desenvolver a indústria nacional então hoje a gente talvez num próximo momento consiga responder mais rapidamente porque a indústria nacional se organizou e algumas indústrias quadruplicaram a produção de algumas coisas a gente tem essa possibilidade só que segue sendo uma indústria dependente de insumos importados então nós só resolvemos uma parte do problema nós não resolvemos o problema total que pode nos dar mais autonomia então essa questão do diagnóstico falando um pouco do complexo industrial da saúde que tem sido um tema muito recorrente um teste de biologia molecular que me parece que poderá ser gold standard para inúmeras doenças infecciosas ele é um teste muito fácil de ser feito então em termos do que vai lá na caixinha eu tenho uns plastiquinhos os tubinhos eu tenho as enzimas tachipolimerase tenho os primers ele é muito simples de fazer só que nós não temos uma indústria nacional de primers então a gente esta dependência da indústria do produto importado nos deixa refém na hora de reagir rapidamente no caso das pandemias e como ela já me deu o sinalzinho que eu tenho cinco minutos além de referendar tudo o que já foi dito pelos colegas dessas coisas que são gerais para todas as áreas de produtos eu acho que tem uma outra coisa que a gente tem que ter uma especial atenção que é com a vigilância epidemiológica porque nós iniciamos a pandemia com pouquíssimos laboratórios fazendo sequenciamento para identificar as novas variantes nós terminamos a pandemia com mais laboratórios espalhados no Brasil capazes por exemplo hoje quando tem uma variante que está lá no exterior a gente rapidamente detecta essa variante aqui e esta questão da vigilância epidemiológica ela é fundamental para que a gente possa se antecipar a esses acontecimentos que podem ser de grande proporção então no horizonte do diagnóstico eu acho que a gente tem esta coisa da atuação no momento porque o diagnóstico é a ferramenta mais importante para você identificar a situação aonde estão aparecendo os surtos aonde que tem que fazer os controles e esta vigilância epidemiológica ela é bastante importante para que a gente possa reagir mais rapidamente então a gente sai fortalecido da pandemia no setor diagnóstico na organização que nós tivemos no suporte que a Anvisa deu da agilidade de criar normas a última que foi publicada recentemente que permite que farmácias e consultórios façam testes simples testes de triagem nos dará num próximo momento uma capilaridade gigantesca de atuação do diagnóstico nesses entes que são muito capilarizados Brasil afora a gente também tem que pensar que nós trabalhamos para os grandes centros e para as cidades que tem grande dificuldade de acesso então a Anvisa acompanhar esta evolução da parte epidemiológica e do mercado e tentar regulamentar para e passo com a inovação é muito importante a regulamentação sempre terá atrás da inovação a inovação vem e a regulamentação vai atrás mas eu acho que a gente no conjunto a gente saiu fortalecido e mais organizado temos um longo papel que vai requerer muita disciplina de todos para que a gente possa reagir de uma forma menos traumática que foi a pandemia do convite obrigado Joseli é sempre muito bom ouvi-los eu acho que eu tenho certeza que o setor diagnóstico está saindo muito mais forte e fortalecer o nosso setor regulado pela Anvisa é fortalecer a própria Anvisa então eu acho que a agência também sai muito mais forte você permite uma contribuição temos tempinho temos pegando a fala da Joseli com a especificidade dos dispositivos para diagnóstico a fala do Dr. Sérgio que ilustrou muito bem a diversidade que é esse universo de dispositivos médicos nós vamos desde a língua da embaixadora de língua da máscara da luva até os robôs pet scan uma gama de produtos a gente brinca peça no hospital tira o pessoal tira o medicamento e a infraestrutura que sobrou ali dentro é dispositivo médico então esse olhar para esse trabalho em relação ao desabastecimento ele vai ter que ser segmentado para o nosso segmento de dispositivos médicos e um outro ponto que eu queria destacar é a questão das cadeias globais elas afetam de forma bastante importante o nosso segmento e o mercado externo ele se baseia em reciprocidade na pandemia a gente vivenciou isso o Brasil não conseguia acessar produtos porque ele não tinha uma participação importante nas cadeias globais e para isso a gente precisa fortalecer o complexo econômico industrial de saúde e a BIMED ela é uma associação que ela tem como mote a tecnologia não fazemos distinção de origem de capital de tamanho de porte de empresa e nesse sentido nós entendemos nós temos que atrair também as empresas com grande tecnologia a gente não pode ser só montador aqui senão a gente vai ficar dependendo do chip e não vai conseguir pôr o produto para rodar e uma última contribuição quando eu estive na OPAS eu tive uma passagem de quatro anos pela OPAS e pude conduzir um trabalho que foi justamente a preparação para uma possível pandemia de H1N1 trabalhei com a Joseli ainda no Butantan com a Carla Domingues e a Kelly Rezende éramos nós três a equipe e fizemos aqui no Brasil um piloto justamente para essa preparação não veio nem SAS nem MES nem H1N1 veio a COVID e coloco aqui à disposição Daniela esse estudo que a gente tem aqui para contribuir com o pontapé inicial do trabalho obrigado obrigado Felipe obrigado Joseli de fato a gente precisa avançar desde os insumos importantes da fabricação de produtos até o produto final propriamente dito eu já vou começar aqui fazer um convite para as pessoas poderem vir aqui à mesa para poder fazer suas questões trazerem aproveitar a oportunidade desses ilustres debatedores que estão aqui enquanto as pessoas se dirigem para cá eu já vou aproveitar para fazer uma primeira pergunta primeira provocação senhores aproveitar uma fala que também foi feita na mesa anterior que foi trazida pelo doutor Ubi Jara Jara que está ali no fundo que a gente não teve nem oportunidade de avançar um pouquinho no assunto o setor de dispositivos médicos ele tem algumas distinções com o setor de medicamentos uma dessas diferenças é que o setor de dispositivos médicos não tem um controle de preço um preço teto o setor de medicamentos possui outra característica relevante no aspecto regulatório é que as filas especialmente filas de alterações pós-registro no setor de dispositivos médicos são relativamente menores do que no setor de medicamentos não sei se fruto disso ou não o fato é que em situações ordinárias a incidência de necessidade de ações da Anvisa em questões de desabastecimento de produtos médicos ela é significantemente menor do que em medicamentos é claro que em situações pandêmicas que são situações que a gente tem problema que não é muito relacionado a oferta é problema relacionado a demanda a demanda que cresce a oferta segue regular isso não se faz tão frequente então eu queria um pouquinho escutar dos senhores a que vocês atribuem essas essas ligeiras essas importantes diferenças que existem em relação a questão de desabastecimento num ambiente ordinário de produto médico a gente não não escuta muito não chega muito essas questões da Anvisa de ações emergenciais por exemplo autorizar um produto sem registro um produto para a saúde sem registro a importação de produtos sem registro que está bem distribuído isso é bem menos frequente então eu queria escutar um pouco dos senhores quais são as razões que vocês enxergam para isso está aberta para qualquer um dos senhores legal para mim muito bem Leandro eu assim a gente na na cama no escopo de dispositivos médicos a gente além da imensidão Felipe se você permitir Felipe vou usar esse exemplo agora a partir de agora para definir e para falar para alguém o que é um dispositivo médico gostei muito do seu exemplo dentro de um hospital tira as pessoas medicamento estrutura o resto então eu acho que assim quando a gente fala de um medicamento quantas quantas empresas e quantas quantos laboratórios fabricam e disponibilizam sei lá uma de pirona por exemplo agora quantas empresas a gente tem aí que pode porventura disponibilizar uma bomba de infusão um cardioversor então a gama de modelos que existe para o mesmo produto ela contempla a disponibilidade do mercado então parte deste problema de desabastecimento e a gente está falando aqui pelo que eu estou entendendo desabastecimentos pontuais eles acabam sendo absorvidos por outras por outros modelos daquele mesmo produto isso é positivo mas acaba sendo em parte trazendo uma dificuldade até para o mercado fazer este controle porque quando a gente tem muito do mesmo o o poder de compra quem vai ter a decisão da compra ela muitas vezes acaba tendo discrepâncias muitas vezes de processos de qualidade de preço como já comentei aqui então eu acho que esse é um dos pontos aí poderíamos mencionar outros mas vou deixar os nossos colegas contribuírem também bom eu queria complementar o que o Jô falou que eventualmente em situações de desabastecimento e de graves crises uma coisa que a gente tem em comum em todos os setores da sociedade é a ganância humana a gente viu garrafão d'água sendo vendidos a mil reais preços exorbitantes para ventiladores agora na pandemia o próprio preço das máscaras agora de fato no nosso setor o eventual desabastecimento se deve mais porque nós temos um intermediário antes da gente que é são os serviços de saúde uma grande limitação no Brasil são é o acesso que a população tem ou deixa de ter a serviço de saúde então o setor de dispositivos médicos em geral atende a demanda do hospital uma cirurgia que foi marcada ou um caminhão de na minha época eu estudei em Ribeirão Preto na faculdade de medicina em Ribeirão Preto e na época tinha os canaviais e de repente um caminhão com carregado de cortadores de cana sem nenhuma proteção virava e ia para a Santa Casa das cidades vizinhas uma dúzia de cortadores de cana com várias fraturas etc e eram atendidos nessas circunstâncias então depende o limite para a área de dispositivos médicos é o serviço de saúde eu penso que então o serviço de saúde e eventuais extorsões de ganância humana podem explicar mas o nosso compromisso das entidades aqui que nos unem é circunscrever as questões bem materiais das cadeias de fornecimento mesmo quer dizer a gente atua em área de compliance em área de ética para contornar outras interesses que não das questões de atendimento à população particularmente nesses casos onde de novo a palavra solidariedade passa a ser a questão chave acho que a questão aduaneira é o que mais impacta no nosso segmento e se você for pegar casos específicos como produtos personalizados alguns que tem uma validade curta por alguma questão específica esse eu acho que é um ponto bem importante então às vezes você recebe umas cartinhas ajuda porque vai desabastecer porque vai faltar então não existe um estoque regulador o segmento diagnóstico não trabalha com estoque regulador então o estoque regulador é um estoque que vem da experiência para manutenção do mercado por um mês dois meses algumas poucas empresas ou alguns poucos produtos que podem ter uma validade mais longa três, quatro meses então esta questão dos desembaraços e da questão logística é o que mais comumente estrangula o mercado existe aí uma rede de solidariedade não tão solidária na verdade os concorrentes dão cobertura quando falta um produto ou outro e o mercado se organiza dessa forma agora quando você tem uma situação em que requer uma quantidade muito grande então por exemplo kit de extração de DNA que foi o must aí da pandemia a gente tem basicamente fornecedores internacionais a batalha das subsidiárias locais para a hora que sair um lote esquartejar o lote para ver qual parte do mundo que ia isso isso foi de fato uma batalha dentro das empresas e a gente para esse tipo de produto continua com uma dependência extrema de produtos importados não bacana eu acho que é por aí mesmo acho que a concorrência a concorrência é fantástica ela faz a gente se mover senão a gente é atropelado então acho que em um ambiente concorrencial olha se você não cuida para o seu produto estar abastecido alguém vai abastecer por você também acho que isso é muito importante a gente está com um pedido de fala aqui do diretor Alex diretor Alex por favor muito rapidamente gente só para fazer aqui fazer dois reconhecimentos primeiro de que há uma distinção enorme entre o cenário de medicamentos e dispositivos médicos e eu acho que essa mesa traz uma contribuição inestimável a esse debate e é importante que a gente ouvisse isso dessa forma embora a gente tenha aqui essa percepção mas as contribuições que o Jufri trouxe que a Abimed trouxe o CBDL enfim a Braide na figura de Sérgio foram muito importantes para a gente ter tratamentos completamente diferentes talvez em relação a como lidar com eventuais situações de desabastecimento esse é um primeiro aspecto que eu queria abordar e o segundo em relação a iniciativa da Anvisa até respondendo Felipe e não só Felipe mas eu acho que Rodrigo Cruz também trouxe esse aspecto que óbvio é uma iniciativa essa comissão foi instalada no final do ano passado ou seja num momento de transição de governo e a gente foi capaz também de compreender que a transição é um momento sempre de muita sensibilidade e dificuldade mas a gente está tentando reunir o conjunto de informações as mais sensíveis e as mais importantes e a próxima rodada é com os órgãos públicos é com o Ministério da Saúde com o Ministério da Economia enfim com outros atores e como eu disse inicialmente isso aqui é um passo a Anvisa é uma parte disso talvez uma pequena parte mas assim eu me ressinto muito quer dizer a saúde se ressente muito em que a gente consiga fazer pequenas realizações pegar cases de problemas e resolver aqueles cases aqueles problemas para avançar então a gente está fez uma escolha essa escolha começou identificando quais são os sistemas no país que já tem dados Conazente tem sistema Conazente tem sistema a gente sabe que muitas das associações podem eu vi o Sérgio falando aí são 300 empresas imagina a BIMO podem contribuir com processos informacionais que agreguem valor às nossas decisões então a gente está está ciente de que a gente está dando um impulso nesse debate e que a gente vai ter que dar largueza a ele a gente não se encerra nem começa na Anvisa mas a gente queria ter assim a gente tinha esse compromisso público de transformar em legados algumas situações da pandemia e a gente agradece muito a indústria aqui eu fiquei muito impressionado com as falas aqui de hoje em relação a dispositivos médicos porque realmente é uma situação completamente diferente são olhares completamente distintos do de medicamentos tem algumas congruências mas na essência há de se ter um tratamento completamente diferente quando a gente fala desabastecimento voltado a dispositivos até porque há uma infinidade de dispositivos e as situações são bem específicas para você imaginar o provimento de cada uma delas então eu queria agradecer ao setor que trouxe uma contribuição realmente bem importante nesse debate e reconhecer que a gente vai ter que ampliar Felipe, Rodrigo esse debate já tem representante do Ministério da Saúde aqui mas a gente espera levar para os atores que podem nos ajudar a definir é uma coisa bem amadurecida para que a gente tenha uma proposta concreta já no nível de ser envelopada quem sabe e é essa a pretensão da agência então eu queria agradecer em nome da Anvisa esse painel que me trouxe muitas informações para a construção dessa decisão que a Anvisa deve construir nos próximos meses Obrigado diretor Alex gostaria de saber se tem mais alguma manifestação da plateia o Alfredo está descendo ali Boa tarde pessoal Alfredo parabenizar a mesa pelas falas a minha pergunta é o seguinte acho que a gente está discutindo aqui um cenário de desabastecimento e um cenário de excepcionalidade é uma situação realmente que deve ser tratada de uma forma diferenciada eu vi aqui a fala do pessoal da área de fármacos defendendo fortemente a questão do monitoramento nesse cenário e aí eu queria ouvir também dos representantes aqui da área do setor se eles se alinham esse pensamento e como eles enxergam a questão na hora que você dá uma flexibilizada na regulação é em detrimento de um aperfeiçoamento do fortalecimento do monitoramento pós-mercado bom posso começar corroboro o Alfredo sim se você afrouxa na entrada você precisa apertar no pós eu acho que é fundamental sempre essa baliza do custo-benefício e uma vez que se flexibiliza algumas regras de colocação no produto no mercado o pós-mercado tem que ser bastante atuante inclusive com algumas iniciativas de monitoramento ativo não somente reativo por meio de notificação mas a depender do produto do grau de criticidade e do tipo e nível de flexibilização que foi concedida que se tenha iniciativas de monitoramento ativo a gente sabe que a Anvisa tem um olhar já de pós-mercado para o diagnóstico para algumas coisas óbvio vai ser impossível fazer uma avaliação de pós-mercado de tudo isso vai ser impossível mas uma coisa que eu acho que talvez a gente possa tentar se proteger um pouco como isso e eu aquele BI dos kits de covid que a Anvisa organizou que foi super bom para a gente saber o que estava tendo pedido de registro registrado tal eu fiz uma análise daquilo lá em determinado momento tinha inúmeros registros que era o 0001 daquela empresa então empresas que óbvio que no seu contrato social lá tinha o poder de importar distribuir e comercializar mas essa coisa do oportunismo e o oportunismo eu acho que ele é o danoso do mercado ele é o que traz o risco então assim esse controle pós-mercado mas também de alguma forma existem mecanismos da score para as empresas talvez que sejam regulares no mercado que tenham tantos produtos que são produtos disso porque nós tivemos nessa oportunidade dos kits principalmente nos testes rápidos de GGGM um monte de oportunista e isso aí a gente só vai olhar no pós-mercado depois por isso que eu acho bem importante bom em qualquer país do mundo o acompanhamento pós-mercado é difícil né e inclusive aqui entre nós então a gente estimula né que se aumente se propagandei e aumente e fortaleçam as redes a rede de hospitais sentinelas sem dúvida o afrouxamento de entrada de regulação na entrada de produtos pode trazer incidentes individuais então os hospitais são sentinelas são importantes tal como eu tive o prazer de ouvir a informação sobre os saques né na área farmacêutica e da incrível relevância quando a gente lê lá na caixinha saque a gente não dá importância para aquilo né e a a indústria farmacêutica registra documentou aqui esta esta ferramenta no nosso caso como são produtos profissionais a a população não tem um saque exatamente nesse sentido do consumo para recorrer de qualquer forma nós incentivamos na situação de calamidade mas particularmente no ambiente da normalidade que se intensifique o controle social como forma de melhoria de tudo nesse país né dos serviços dos atendimentos dos serviços públicos inclusive da prestação de serviços médicos hospitalares e por decorrência também de produtos então acredito que rede sentinela e incentivar fortalecer esses sistemas de controle social que são úteis e nós concordamos que isso seja levado ao extremo de incentivar a população e os profissionais de saúde a comunicarem incidentes aliás nós estamos num momento no mundo e também no Brasil de flexibilização do império corporativo médico não é é é é o sistema hospitalar de análise de incidentes ele se faz como em qualquer sistema de compliance né quem implantou quem observa de fora quem avalia quem relata então é uma hierarquia de profissionais que trabalham num ambiente hospitalar enfermeira farmacêutico fisioterapeuta e também o médico então isso pode ser estimulado e melhorado dentro dessa visão multiprofissional multidisciplinar e eu acho que é o a tecnovigilância tem muito a se beneficiar estimulando esse olhar eu vou claro concordar com todos os posicionamentos aqui valfredo obrigado pela sua questão que traz aí à tona uma uma discussão inclusive bastante recente aí de uma flexibilização dos processos de análise de registro e a gente tem como posicionamento aí quando a gente acaba trazendo um discurso de convergência regulatória de maneira internacional sem tirar logicamente o mérito que a Anvisa tem dentro dos fóruns internacionais a gente olha para os outros países que participam dessas discussões de trazer uma 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 agilidade na análise desses processos de pré-mercado esses países eles já vêm há décadas 20 30 anos fortalecendo o seu monitoramento e o seu pós-registro então hoje um problema que dá por exemplo num dispositivo na Europa se isso é efetivamente validado este problema a empresa ela vai vender a empresa para pagar a multa os Estados Unidos não é diferente o FDA ele acaba tendo essa flexibilização a gente tem empresas aí que há 8 10 anos tem seus produtos regularizados no FDA e não foram inspecionados o problema é que a lei funciona numa inspeção numa numa análise numa investigação em que existe uma responsabilidade naquela questão isso efetivamente acontece infelizmente a gente tem um quadro jurídico dentro do Brasil que isso muitas vezes não funciona então a gente tem que voltar um pouco a discussão se a flexibilização ou se aquilo que eu estou imaginando facilitar se der algum problema o que que vai acontecer então acho que este é o ponto é inegável acho que não tem ninguém que discorde que o monitoramento precisa ver mas a responsabilidade que aquilo depois de acontecer depois de colocar o produto e realmente o problema existe a gente tem aí algumas infrações no limite a empresa entra com mandato judicial e na semana seguinte ela está aberta novamente infelizmente essa é a nossa realidade então para a gente discutir flexibilidade de pré-mercado a gente tem que antes entender como a estrutura do pós-mercado funciona que foram assim que os países lá de fora trabalharam para hoje chegar nessa possível confiança foi colocado aqui no começo confiança e na participação mútua daqueles que tem responsabilidade tanto o regulador quanto o regulado ok só queria complementar uma questão que na verdade o pós-mercado e os incidentes não são necessariamente coisas ruins na medicina a gente evolui sempre com coisas que aconteceram no passado erradas ou fenômenos que não foram errados mas a gente lê o que foi para trás e olha para frente e vê como é que controla na questão regulatória esta casa aqui conviveu com o caso das próteses mamárias francesas da marca PIP que no final das contas gerou no nosso país um processo de resposta da Anvisa com a certificação das próteses mamárias e um resultado que de certa forma tranquiliza de certa forma não que tranquiliza as pessoas usuárias de implantes mamários eu acho que este é um bom exemplo que acho que me lembrei aqui agora obrigado gente o debate está tão bom mas enfim o pessoal da organização falou que a gente está em cima do nosso tempo e prazo aqui na Anvisa é coisa séria então agradeço a todos a participação certamente não vai ficar por aí a importância de vocês para a nossa comissão de preparação e resposta a crise de emergência de saúde e a gente segue contando com vocês nossos panelistas e com vocês aqui todo o nosso público para a gente seguir avançando obrigado faremos agora o intervalo para o almoço e retomaremos as atividades do nosso seminário pontualmente às 15 horas neste mesmo auditório bom almoço a todas e todos renovamos as boas vindas a todos pedimos por gentileza que acomodem-se e mantenham os celulares em modo silencioso daremos continuidade ao segundo seminário da comissão técnica de crises em saúde em gestão preparação e resposta a crises em emergência em saúde daremos início agora a terceira parte do painel as diferentes visões de cada ator da cadeia de distribuição sobre o risco de desabastecimento convidamos para moderar esta etapa a diretora adjunta da terceira diretoria da anvisa senhora daniela marreco como painelistas convidamos ao palco diretor de relações governamentais da anap senhor marco aurélio a vice-presidente executiva da acessa senhora marli martins silenci a representante da abicfi senhora flávia albuquerque e o presidente da abrafarma senhor sérgio mena barreto para moderar e conduzir este painel passamos a palavra diretora adjunta da terceira diretoria da anvisa senhora daniela marreco obrigada boa tarde agradeço por terem retornado espero que tenham almoçado bem que não estejam com muito sono vamos lá estou muito satisfeita de conduzir este painel para a gente dar continuidade ao nosso evento em que estamos no âmbito da comissão técnica de crise em saúde tratando principalmente hoje do desabastecimento que é uma crise em saúde que a gente enfrenta quase que diariamente e eu acho que eu fui muito felizarda nesse painel porque eu conto aqui com vários atores dessa cadeia nós temos os hospitais temos a parte de acesso mesmo de medicamentos isentos de prescrição de autocuidado a parte que trata de insumos farmacêuticos ativos como a gente viu de manhã é um aspecto muito importante no desabastecimento de medicamentos e o varejo farmacêutico então agradeço muito aos meus colegas aqui de mesa espero que tenhamos uma boa discussão e para a gente começar eu vou trazer aqui um aspecto que a OMS destacou depois da experiência que a gente vivenciou com a covid-19 a OMS colocou que a experiência com a covid destacou várias práticas que são recomendadas pelas agências para que elas tenham uma maior eficiência na sua atuação principalmente em situações de emergência então o que a OMS destacou dentre essas práticas que eu acho que resume bastante muito do que a gente conversou aqui hoje essas práticas seriam flexibilidade em regulamentos e processos e aí a gente usa vários termos né Rosana simplificação otimização e racionalização e a OMS falou em flexibilização estratégias virtuais é outra prática recomendada pelo OMS cronogramas mais rápidos também falamos muito sobre isso recursos prioritários para tratar emergências aprendizagem e compartilhamento de informações também falamos isso é um dos principais aspectos do desabastecimento a sensibilidade dessa informação e a importância dessa comunicação e além da comunicação o reliance a OMS coloca que a gente precisa evitar a duplicidade de esforços então eu acho que isso está muito alinhado ao que a gente está discutindo aqui hoje e aos passos que a gente pretende implementar com toda essa discussão que o setor está colaborando muito para que a gente possa avançar então eu vou passar a palavra para o Marco representando a ANAP agradeço novamente a sua presença e pode ficar à vontade para as suas colocações por favor boa tarde me ouve bem oi oi vou pegar obrigado doutora bom obrigado doutora Daniela prazer estar aqui agradeço pelo convite em nome da Associação Nacional dos Hospitais Privados a ANAP representa aí os 134 maiores hospitais brasileiros e esse convite era um convite que foi feito então ao ex-ministro ex-governador Antônio Brito ele não pôde estar aqui me sinto honrado em poder estar representando o Brito ele me ligou de última hora e vou tentar aqui colaborar com vocês falando um pouquinho de tudo que a gente passou naqueles momentos difíceis né hoje pela manhã eu vi o outro moderador que estava aqui ele disse vamos nos colocar lá em janeiro de 2020 né e nós hospitais doutor Alex eu sempre digo que a grande diferença de um hospital é que ele é um grande hub né então tudo que a gente já viu nesses painéis do dia de hoje como viu nos painéis da primeira rodada quando todo mundo fala do que aconteceu lá dentro do hospital a gente sentiu tudo isso a gente sentiu a questão de equipamentos a gente sentiu a questão dos EPIs a gente sentiu a questão de profissionais a gente viu a falta de medicamentos a gente viu um monte de tudo que está sendo debatido hoje a gente sofreu dentro dos hospitais eu me lembro claramente que ligavam às vezes diretores de hospitais e diziam olha está faltando aqui isso eu não tenho respirador eu não estou com uma dificuldade de oxigênio na nossa região medicamentos né eu me lembro quando teve aquela grande crise dos medicamentos no início de 2021 e aí eu quero destacar uma coisa que para mim é muito importante eu venho do Congresso Nacional trabalhei oito anos como chefe de gabinete ali no Senado antes disso eu vinha do governo do estado do Rio Grande do Sul e eu devo dizer para os senhores assim que já lidei com todas as agências aqui no Congresso Nacional de diversas formas e aqui eu quero fazer um reconhecimento público ao trabalho da Anvisa eu vou fazer o reconhecimento para depois fazer a cobrança doutora Daniela o reconhecimento é que durante a pandemia nós do setor saúde do setor hospitalar conseguimos um diálogo que foi incrível nós trabalhávamos as nossas dificuldades fazíamos o levantamento dizíamos as diretorias da Anvisa onde estavam os problemas e nós sempre éramos ouvidos haviam encaminhamentos muito rápidos hoje de manhã eu via uma pessoa diz assim às vezes era no sábado ou no domingo e a gente ligava para um diretor ou uma diretora da Anvisa eles estavam ali prontos a não nos atender então quando a gente olha assim se me perguntar uma coisa que ficou de bom dessa pandemia eu acho que foi essa agilidade essa questão de solidariedade como disse hoje um representante da BIMO aqui porque a gente cuida de gente e como diz aquele ditado chinês não importa a cor do gato o importante é que ele casse o rato falar hoje aqui há questões que foram feitas e que precisam ser revistas depois que a gente passou por um momento tão difícil com quase 700 mil mortes é até às vezes eu penso um erro da nossa parte porque foi feito o que deveria ter sido feito ninguém de nós tínhamos vivido uma pandemia a gente não a outra pandemia fazia 100 anos que tinha ocorrido aqui no Brasil mas o que nós vimos dessa agência é que foi uma agência que soube responder sempre as necessidades do setor hospitalar dos nossos prestadores de serviço e a gente era procurado ainda por outros segmentos de prestação de serviço que nos buscavam para também buscar esse diálogo junto ao Anvisa e aos diretores que estão aqui hoje e outros que passaram eu quero trazer aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento a essa agência sei das dificuldades que a agência tem sei da falta de muitas vezes de material humano de recursos mas vocês podem ter certeza que se teve uma agência que cresceu muito a imagem perante a sociedade foi a Anvisa vocês realmente fizeram um trabalho que nos orgulha não só como prestadores de serviço da área da saúde mas nos orgulha como cidadão eu me lembro que muitas vezes as reuniões da Anvisa eram transmitidas ao vivo para o Brasil inteiro foi um momento diferente foi um momento incrível e agora eu vou fazer então a minha crítica sim eu disse que faria o elogio durante a pandemia a gente teve uma comissão que foi montada na Câmara dos Deputados o doutor Luizinho do Rio de Janeiro presidia essa comissão extraordinária da Covid e a Anvisa teve um papel fundamental dentro dessa comissão e eu acho que no pós-Covid o que eu como trabalhador de saúde no Congresso Nacional sinto muitas vezes é a falta da Anvisa em alguns posicionamentos que se fazem necessários junto ao Congresso o nosso Congresso legisla e produz muita coisa sem noção do que está fazendo nós acompanhamos quase 2 mil projetos de lei no Congresso Nacional muitos desses projetos eles não têm um crivo técnico eles não dialogam com ninguém eles não são percebidos o que eles estão construindo ali e não repassam a ninguém eu me lembro que quando eu trabalhei no Senado como chefe de gabinete me lembro do doutor Barbano indo ao Congresso para dialogar sobre projetos de lei me lembro do doutor Jarbas indo ao Congresso para dialogar sobre projetos de lei então não é uma crítica mas também é um pedido eu entendo que uma das coisas boas que a pandemia pode deixar é que a Anvisa ia muito ao Congresso para dar respostas durante a pandemia e eu espero que isso prossiga que a gente possa ir além nós produzimos muitos dados dentro da ANAP nós temos lá um sistema de indicadores que a gente usa ele com 350 fichas técnicas com centenas de variáveis onde a gente mensura desde estoque hospitalar de medicamentos as mais diversas áreas de prestação de serviço hospitalar a gente mensura lá dentro e eu creio que a Anvisa tem uma capacidade de poder não só com a área de prestadores de serviços mas em outras áreas trabalhar com esses dados a gente sentar dialogar perceber a necessidade de construir políticas públicas através dos dados dos mais diversos setores porque a Anvisa tem uma capacidade técnica diferenciada tem uma experiência diferenciada reconhece o setor de saúde e a gente poderia trabalhar então com dados de vida real muito mais para construir possibilidades projetos caminhos e eu entendo que assim a gente poderia também trabalhar junto com a comissão de saúde agora nós temos uma comissão de saúde na Câmara é uma novidade é o primeiro ano que nós temos uma comissão de saúde na Câmara dos Deputados então como sugestão do que ficou da pandemia eu achava muito interessante o que acontecia naquela comissão da Covid que a Anvisa estava acho que semana sim semana não ela estava lá dando respostas levando possibilidades construindo diálogo mostrando os caminhos e eu vejo que hoje não é uma crítica volto a dizer eu acho que hoje a gente sente a necessidade nesse pós pandemia de uma presença muito mais forte da Anvisa no Congresso Nacional o Congresso Nacional é uma casa de generalistas o parlamentar que está lá ele cuida de agricultura ele cuida de habitação ele cuida de tantas coisas mas ele muitas vezes ele não entende a saúde como ele deveria entender e a gente vê muitos monstregos sendo criados dentro do Congresso Nacional porque muitas vezes os setores que deveriam estar próximos ali ajudando a construir eles estão distantes eu senti de trazer isso daqui porque sei que muitos técnicos vão passar por aqui sei que muitas pessoas que constroem o dia a dia da área da saúde tem essa visão mais técnica eu sou um contratado da ANAP para ter uma visão política para ter uma visão de Congresso Nacional e quando eu digo isso para vocês é porque eu entendo sim que dentro de um Congresso Nacional há um espaço muito grande para uma agência com a capacidade com o foco que vocês têm de trabalhar na melhoria da construção de projetos e caminhos que a gente pode aí no pós-pandemia trazer para a saúde brasileira temos dificuldades se produz muito projeto se produz muito debate mas não temos ali uma eficiência nesses debates nesses projetos não temos ali uma visão técnica como talvez se a Anvisa tivesse uma participação maior no dia a dia do Congresso Nacional nós poderíamos estar produzindo coisas muito melhores digo isso porque participei de vários debates com a Anvisa a senadora Ana Amélia era muito presente eu era chefe do gabinete dela era muito presente sempre a Anvisa quando chamada muitos dos projetos da senadora sempre passavam pelo crivo da Anvisa então eu acho que essa minha fala inicial doutora era para trazer um olhar assim de parabéns a vocês e por trabalhar no Congresso Nacional por militar área de saúde no Congresso Nacional solicitar esse apoio os diretores estão aqui doutor Holmes também que a gente possa construir um diálogo que a gente possa construir um projeto e que a gente possa buscar esses dados assim como a ANAP tem todo esse sistema de indicadores cada entidade tem sim os seus sistemas ali que a gente possa criar grupos dentro da Anvisa porque a Anvisa foi muito rápida criou RDCs que foram super interessantes durante a pandemia criou caminhos e demonstrou para o Brasil que tinha uma agência muito forte muito operante e capacitada nós temos a RDC 50 agora que precisamos avançar com ela discutir o setor hospitalar espera já tivemos esse diálogo aqui dentro temos várias sugestões mas se falarmos hoje em resposta a crise nós precisamos tudo isso que a senhora falou agora eu também entendo que legislação é muito importante construir uma legislação que possa dar respostas ou possa anteceder as próximas crises que virão pela frente desde financiamento para a crise desde possibilidades de soluções não a gente é aquela coisa a gente aprendeu com tudo que aconteceu agora vamos construir leis também que possam nos dar amparo caso uma outra pandemia epidemia ocorra e que a gente esteja preparado também de uma forma a construção de leis para enfrentamento ao que vem pela frente muito obrigado Obrigada Marco eu vou comentar ao final já vou passar a palavra para a Marli do acesso agradecer novamente sua presença e passo a palavra para você boa tarde a todos eu represento a associação da indústria do autocuidado então é claro que a gente tem a gente vê as coisas sob uma perspectiva não diferente claro mas uma outra perspectiva mas de qualquer forma eu queria agradecer pela oportunidade de poder participar desse debate para nós é uma satisfação e dizer que a gente acredita muito nessa ação articulada de todos esses segmentos que estão aqui hoje eu pude acompanhar pela manhã uma discussão muito rica muita informação para assimilar e estou muito contente de estar aqui entrando já no assunto que nos trouxe aqui sobre o desabastecimento para nós é fundamental levantar sempre os fatos que ocasionaram essa situação a pandemia da covid sem dúvida nenhuma impactou as cadeias globais de produção e ela acabou colocando em evidência infelizmente a nossa dependência em relação a insumos não só ifas mas também excipientes tivemos problemas também com embalagem frascos material gráfico alguém hoje aqui até falou de papel para bula então isso tudo foi muito problemático para a indústria mas a gente tem que pensar também em termos de pandemia no aumento da demanda que aconteceu principalmente com relação aos antigripais que são MIPs com os suplementos alimentares porque as pessoas buscavam ter mais imunidade então foi uma verdadeira corrida as farmácias o Sérgio acompanhou bem isso todo mundo procurando e é claro que aí houve um impacto também mas o desabastecimento ele não teve somente a ver com a pandemia a gente não pode esquecer de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia que também impactou e falando de Anvisa até alguns trâmites ligados ao pós-registro de produtos houve a flexibilização vocês agiram eficientemente mas a gente teve muitos problemas com isso e por último mas não menos importante a gente pode falar também como ocasionando o desabastecimento uma má gestão às vezes que pode levar a isso então uma falta de planejamento adequado para prever a demanda que vem pela frente a falta de coordenação entre os atores da cadeia de suprimentos também impacta sistemas de informação que não avisam com antecedência então quando a gente vai perceber já está lá na ponta já está no PDV a gente teve notícias de farmacêuticos avisando sobre o desabastecimento ou sobre o futuro desabastecimento e a gente tem que agir proativamente então isso também foi um problema quanto à antecedência é importante a gente refletir então como que a gente procede com isso às vezes a gente tem condição de descobrir precocemente que o desabastecimento está vindo mas muitas vezes não muitas vezes ele acontece de uma hora para outra então isso também entra aí o monitoramento da cadeia de suprimentos por exemplo um outro meio de descobrir isso a análise de vendas ou se não eventos que acontecem tudo isso tem que estar muito amarrado e como nós fomos pegos de surpresa isso eu acho que faltou até o doutor Alex hoje falou da calculadora de desabastecimento que eu acho que seria uma boa ideia porque a gente tem os indicadores mas tem que estar todo mundo muito ligado e muito atento para poder por essa calculadora de desabastecimento em funcionamento senão a calculadora também não vai adiantar e aí a gente fez a lição de casa sobre as perguntas que vocês nos mandaram ficamos pensando então nas medidas que poderiam ser tomadas em prol mesmo da redução ou uma melhor administração dessa situação de crise e como que a gente poderia fazer então como acessa antes de qualquer coisa antes de propor medidas é necessário considerar a equidade no acesso hoje também alguém falou isso porque quando há um aviso sobre um futuro desabastecimento às vezes as pessoas que tem mais condições correm e fazem o seu estoque deixando às vezes alguém que tem menos condições sem poder adquirir aquele medicamento então a equidade no acesso aos produtos essenciais durante crises e emergências em saúde garante então que as medidas adotadas não exacerbem essa desigualdade que nós temos já aqui no país então a acesso o próprio nome diz a gente quer que todos os segmentos da população tenham acesso adequado aos produtos para o autocuidado importante também ter uma abordagem multidisciplinar na gestão das crises em saúde envolvendo todos os atores nós estamos vendo vários aqui hoje e por isso que esse debate é muito rico porque a colaboração e um trabalho de todos nós em conjunto com certeza vai ajudar muito nessas crises como nós tivemos agora então a gente trouxe algumas sugestões que consideram ações regulatórias para melhorar a resposta da Anvisa a essas crises mas ações também que extrapolam o próprio diretor Alex falou hoje que já temos aí outra rodada de debates com o Ministério da Saúde com o Ministério Público porque é importante é claro que a Anvisa é importantíssima mas temos outros atores que nós precisamos também dar o recado então como primeira coisa que a gente trouxe em se tratando de Anvisa foi a necessidade de otimizar os processos de registro pós-registro aprovação de medicamentos e produtos para o autocuidado facilitando então a disponibilidade o acesso rápido a esses produtos em situações de crise então é importante reforçar aqui a flexibilização temporária de certos requisitos regulatórios que aconteceram na pandemia desde que a segurança e eficácia seja mantida muito bem em segundo lugar o que a gente propõe e foi falado já na abertura é a comunicação efetiva desenvolver estratégias de comunicação efetiva com a população com os profissionais de saúde com todos os stakeholders que sejam relevantes para que? para informar o consumidor para informar a população com informações claras com informações confiáveis sobre a disponibilidade de produtos para o autocuidado em geral sobre o uso responsável de produtos e principalmente em se tratando de autocuidado com estímulo ao letramento da população que essa é até uma das missões da Acessa hoje a gente precisa levar o letramento a literacia para a população entender e tomar as melhores decisões em relação à sua saúde e o letramento no autocuidado porque é uma prática transformadora que melhora a qualidade de vida das pessoas mas não só isso otimiza mesmo os recursos de saúde pública que já são escassos então a missão da Acessa é justamente essa ser um agente transformador nisso para auxiliar a sociedade principalmente em tempos de crise então falando em comunicação isso pode incluir campanhas de informação orientação sobre o uso adequado os próprios dados da rotulagem que a gente discute tanto neste momento tudo isso leva informação clara informação confiável para o consumidor e tudo isso envolve a agência todo esse trabalho que eu já levantei a bandeira somos todos Anvisa particularmente falando porque eu estou já nem vou falar muito tempo para não descobrir a minha idade mas são mais de 30 anos na indústria então eu sou assim eu vi a evolução e hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho mesmo dessa agência reguladora séria eficiente e mais do que isso hoje o encontro que nós estamos tendo aqui é essa oportunidade de ouvir o setor produtivo e isso eu falo sempre que eu tenho oportunidade não tem preço sermos ouvidos não tem preço é claro que a gente às vezes briga discute mas a gente não guarda rancor a gente vai em frente e tenta colocar as nossas ideias sempre dentro da segurança como eu falei sempre dentro da segurança sanitária bom seguindo aqui a terceira proposta seria justamente a incorporação das ações que deram certo durante a pandemia várias ações foram tomadas com sucesso então aproveitar essas ações principalmente regulatórias aproveitar essas estratégias bem sucedidas durante a crise por exemplo com a flexibilização de certos requisitos regulatórios que poderiam inclusive ser incorporadas em protocolos por que não? tudo que dá certo nós até particularmente todos aqui aprendemos muito na pandemia a gente foi obrigada a aprender na pandemia e como instituição também então por que não aproveitar tudo que deu certo para a gente poder inclusive incorporar hoje que ajudaria bastante também em quarto lugar o incentivo a diversificação da cadeia de suprimentos e fomento a produção local de IFAS isso já foi sinalizado inclusive no governo atual pelo ministério da saúde com a reconstrução lá do era G6 agora G6 justamente pelos motivos que foram já apontados hoje a gente descobriu que a dependência era muito grande de um fornecedor dois fornecedores então a gente precisa trabalhar nessa diversificação nesse contexto a gente acha que o Reliance ganha uma relevância bastante importante ele permite essa flexibilidade para o abastecimento de fontes alternativas em períodos de crise a gente defende realmente esse aproveitamento o reconhecimento de pareceres de outras agências reguladoras vai trazer com certeza eficiência agilidade aos processos em quinto lugar claro a gente sempre fala nisso um incentivo a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de novas tecnologias isso inclui claro que extrapola a Anvisa mas alguém já disse hoje que nem tudo começa e nem tudo termina na Anvisa mas inclui apoio financeiro a projetos inovadores criação de incentivos para estimular a pesquisa na área de saúde e o Reliance também aqui ele ganha bastante relevância considerando a importância da cooperação então internacional a troca de informações entre os países para lidar com crises o sexto a sexta proposta seria o estabelecimento de mecanismos de monitoramento de estoques porque isso permite a identificação precoce de situações de desabastecimento para que se possa tomar medidas proativas para garantir o suprimento adequado então nesse ponto seria importante que fossem providenciados ajustes na caracterização do desabastecimento pela Anvisa justamente por aquilo que eu falei muitas vezes quando vem um alerta a situação já foi materializada lá no PDV e aí já não tem muita coisa para fazer o fortalecimento da colaboração público-privada com a parceria entre a indústria órgãos regulatórios agências de saúde e o fortalecimento da capacidade de vigilância epidemiológica e monitoramento das doenças transmissíveis justamente para permitir uma detecção precoce de surtos e uma resposta rápida para evitar a propagação de doenças e aí nesse nesse ponto eu queria só comentar aqui sobre uma parceria que a Acessa fez recentemente nós assinamos um protocolo com a Fiocruz inclusive com o apoio aqui destaco a participação da doutora Meiruzi e a gente até costuma falar que até como cidadão a gente fica com muito orgulho de tudo isso que acontece a gente fez essa parceria e essa colaboração tem sido muito importante para permitir um avanço na identificação rápida e na identificação precoce do surgimento de epidemias e no desenvolvimento de estratégias de controle então como que acontece isso por meio dessa parceria está sendo mapeada a compra de medicamentos isentos de prescrição em todo o país então esses dados regionalizados acabam sendo uma fonte importante de informações porque se a Fiocruz perceber que está sendo vendido muito antigripal ali numa regiãozinha do país ali já acende um alerta e aquilo vai ser estudado então esses dados são muito ricos eles podem indicar o possível aumento de determinadas doenças transmissíveis em diferentes regiões então quando eles identificam e eles monitoram o abastecimento desses produtos eles já tem aquele indicador para ir atrás daquilo por isso que essa parceria nos dá bastante orgulho podem ter certeza então só concluindo aqui nós como representantes da indústria de produtos para o autocuidado a gente considera fundamental evidenciar que a gestão de crises as emergências as respostas a emergências em saúde elas estão intimamente relacionadas com o autocuidado o autocuidado ele desempenha uma redução desse impacto nas crises e eu explico então eu trouxe alguns exemplos breves aqui por exemplo o autocuidado ele tem a ver com a prevenção de doenças por quê? ele envolve práticas por exemplo como a higiene adequada das mãos nos seus pilares manter uma alimentação saudável praticar atividade física dormir o suficiente etc essas medidas podem como não só podem como ajudaram na pandemia o simples lavar as mãos chegou a salvar vidas então assim é uma medida de autocuidado e teve a ver com a ajuda na pandemia o autocuidado tem a ver também com a informação e educação como em tempos de crise é importante que as pessoas busquem informações confiáveis que elas tenham as informações certas da agência reguladora por exemplo então ele tem a ver por exemplo com a responsabilidade individual também o autocuidado tem uma coisa interessante porque a gente age individualmente mas a gente acaba influenciando o coletivo o fato de eu usar máscara é individual mas eu estou protegendo o coletivo e assim com várias coisas quando tinha o distanciamento é uma ação individual mas nós estávamos protegendo o coletivo então o autocuidado tem muito a ver com isso e a preparação para emergências também porque as pessoas realmente na pandemia fizeram lá os seus suprimentos de a sua farmacinha se resguardaram da forma que elas achavam ideal então em resumo a gestão a preparação as emergências em saúde estão diretamente ligadas ao autocuidado e é importante então estimular isso estimular tanto individualmente como no comunitário para fortalecer a resiliência das pessoas porque a gente sabe dos dados de saúde mental os medicamentos para a saúde mental que aumentou o número porque tudo isso a pandemia pegou desde a saúde mental até a física então a gente agradece muito por essa oportunidade e parabeniza a Anvisa por essa iniciativa porque a gente acha que juntos a gente consegue chegar lá obrigado obrigada obrigada Marli ao final eu vou comentar todas as falas mas já vou passar para a Flávia também a Flávia vai falar em nome da BKIF associação dos insumos farmacêuticos ativos e passo a palavra para ela em nome da BKIF e do Dr. Norberto Prestes a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando de um de um aspecto bastante relevante e importante boa parte do que eu tinha preparado para falar já foi abordado em diversos aspectos aqui mas falando de desabastecimento pela ótica da BKIF a gente já foi falado muito aqui que a cadeia produtiva de insumos farmacêuticos ativos ela é hoje ela é incipiente para atender a demanda que nós temos no nosso país na pandemia ficou muito evidente isso na nossa dificuldade do mercado interno atender a demanda e a dificuldade também de conseguir insumo e matéria prima e insumos farmacêuticos não só farmacêuticos como produtos para a saúde entre outros porque a gente depende ainda muito do mercado externo então se você observar a história da produção da cadeia de insumos farmacêuticos ativos você vê que até a década de 80 70 a indústria conseguia atender pelo menos 50% da demanda do nosso país de um tempo para cá depois que você teve a abertura do mercado brasileiro você começou a ter não ter uma proteção dessas empresas que estavam aqui estabelecidas além do fato de você ter uma agressividade da política internacional de outros países de atrair essas empresas para o seu parque produtivo hoje a produção de insumos farmacêuticos ativos está concentrada em dois países que é a China e a Índia e isso demonstra a nossa vulnerabilidade não só nossa como do mundo inteiro que está muito concentrado nesses dois países e qualquer coisa que acontecer nesses dois países todos teremos dificuldade para conseguir determinadas matérias primas por que isso aconteceu pensando nisso a gente tem que pensar o que poderia ter sido feito poderíamos ter feito uma política interna muito não igual ao que a China fez ou a Índia fez mas que viabilizasse o crescimento dessas empresas e a manutenção dessas empresas no país então a gente entende como associação que é extremamente relevante a escolha como país de você fortalecer a produção interna não só a questão entre público e privado mas uma questão de estratégia soberania nacional então hoje você tem uma percepção muito clara de que nós não podemos só apenas produzir produto acabado ou só determinados medicamentos ou determinados commodities a gente precisa se estabelecer em algum aspecto não só para medicamento mas para vários aspectos que envolvem o nosso mercado interno então a BKIF ela tem procurado fazer algumas ações que antecipem essa questão do desabastecimento porque se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo feito há esses últimos anos a dependência externa ela vai continuar então pensando nisso a gente tem procurado produzir alguns programas que envolvam monitoramento de mercado a questão de você disponibilizar esses dados esses acessos para que isso fique de forma que permita que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo no mercado internacional então a gente tem dois projetos que pensam nessa questão de disponibilizar e monitorar mercado interno e externo e disponibilizar esses dados de forma para o setor para que eles possam se antecipar aos movimentos do mercado a gente tem um outro projeto que envolve mapeamento da cadeia produtiva para estabelecer indicadores de produção para que as empresas possam se profissionalizar melhorar a sua produtividade e assim se tornarem competitivas no mercado então são projetos ainda que estão em parte de projeto piloto mas também a gente pensando no que pode ser feito para se antecipar médio e longo prazo a questão da inovação ela é extremamente relevante nesse aspecto porque não basta só a gente aprender a fazer o que já está sendo feito e sim buscar novas oportunidades de mercado então você competir no mercado já estabelecido é extremamente difícil você tem que aumentar a sua produtividade você tem que fazer alguma coisa diferente que traga uma certa competitividade para você conseguir mercado a inovação ela traz isso só que ela é algo a médio prazo e longo prazo não é uma questão que você vai resolver de imediato então a gente tem que olhar tanto na questão do que está sendo do que está acontecendo agora olhar mercado o que que como o mercado está se movimentando mas também a gente tem que pensar no que que nós produzimos como riqueza porque a inovação produz riqueza então a Abkif ela tem ela tem se se buscado ações que viabilize com que as empresas comecem a mudar esse sistema de inovação não só as empresas mas eu acho que isso envolve toda a sociedade porque você tem que ter quem faz inovação hoje no país são as universidades então como que você faz com que essa essa inovação chegue até as empresas e isso gere produto gere riqueza para o nosso país então a gente tem uma agência reguladora extremamente capacitada nós temos empresas que tem parques produtivos capazes de absorver e a gente tem também dentro das universidades pesquisas excelentes que precisam também ter um caminho de como chegar até o mercado então nós estamos trabalhando intensamente nesse projeto de programação que é um programa de inovação radical mas quando a gente fala em desabastecimento a gente a gente tenta sempre pensar no imediatismo o que a gente pode fazer para resolver o problema agora então assim para a gente entender muito já foi falado aqui do que de como nós chegamos aqui a pandemia a pandemia expôs todas as nossas dores no sentido de como país e quando a gente fala na saúde a gente é uma área bastante complexa envolve muitos atores e é uma decisão que às vezes uma pessoa só tomando decisão não quer dizer que o problema será resolvido então você tem que realmente ter um sistema que funcione e que todos os atores estejam falando a mesma língua em termos da cadeia de insumos farmacêuticos ativos as empresas elas têm dificuldades de uma forma geral de competir com as empresas que estão presentes na China e na Índia a situação de mercado que existe lá ou de quais são a situação regulatória a situação de mercado a situação até de mão de obra nós não vamos conseguir competir com as mesmas condições que lá então o que nós temos que fazer diferente para que as nossas empresas as nossas os laboratórios oficiais possam se tornar mais competitivos então a gente tem falado muito aqui do papel da Anvisa é importante é fundamental porque uma agência regulatória forte traz credibilidade para o país e para as empresas mas também a gente precisa olhar para aquelas para aqueles lugares onde a gente não tem conseguido ainda evoluir bastante então a gente tem a questão da cadeia como a gente tem como podemos fomentar a produção de insumos farmacêuticos no país como a gente pode melhorar a questão dos testes dos estudos clínicos que é um gargalo importante então para a gente produzir ser competitivo e evitar desabastecimento porque como que você evita desabastecimento se antecipando se antecipando de que maneira você pode ah eu posso fazer um um monitoramento de mercado onde eu possa ver onde como que o mercado está funcionando ótimo mas se eu não tiver como ter me antecipar a esse movimento de mercado ou a ter as competências aqui estabelecidas como que a gente vai conseguir resolver a questão dos abastecimentos então desenvolver competências também faz parte da resposta ao desabastecimento então a gente se você pensar no Brasil a questão da cadeia logística nossa o que encareceu muito na pandemia cadeia logística você não teria você não tinha o suporte para fazer os produtos chegarem rápidos aqui a questão de importação e exportação que também já foi abordada aqui então olhar para desabastecimento não é só olhar a questão regulatória ou não é só olhar a questão de produção tem que olhar toda a cadeia produtiva já se foi falado também muito aqui na questão tributária então você tirar o tributo de um determinado produto você acaba prejudicando a produção desse produto internamente então essas ações que a fala do nosso colega aqui foi muito bem-vinda por quê? porque às vezes as pessoas que tomam as decisões ou por legislar ou por regular não tem também a noção da amplitude do impacto dessas ações vão tomar em determinados setores ou em determinada ação então eu acho relevante a aproximação não só da agência mas como de toda de todos os atores nessas agendas que envolvem saúde pública saúde de uma forma geral a questão animal também se você falar assim o Brasil tem o maior rebanho de gado no mundo e mesmo assim nós ainda somos dependentes de determinados produtos de origem animal por que não induzir esses produtos essa cadeia de forma que você reduza o impacto do uso daquele animal para determinadas funções então por que você não usar já que a gente precisa de produto animal para determinados processos produtivos por que não fazer isso de um uso de uma forma mais de uma forma que você consiga aproveitar tudo aquilo que está sendo produzido naquele momento então eu acho que para finalizar para não me estender muito e não ficar muito repetitiva também a mensagem que a BICIF tem para a questão do desabastecimento nós precisamos nos antecipar e antecipação envolve a questão de você mapear oportunidades e também você interferir naquilo que realmente está sendo o nosso vamos dizer a nossa falta de visibilidade nós temos todas as capacidades aqui internamente mas ainda a gente não consegue fazer com que isso esteja conectado de forma que produza novos produtos que deixe que o país seja não tão dependente quanto a gente é hoje em vários sentidos em vários setores no caso da saúde isso fica muito mais evidente porque é onde as pessoas conseguem quando você tem um problema de saúde você quer resolver aquele problema então todo mundo quando tem um problema passa a prestar atenção naquele problema para tentar resolver e a saúde não é diferente porque todos nós precisamos ter medicamentos acessos a dispositivos acessos a diagnóstico resolver problemas a uma vacina como que a gente conseguiu produzir uma vacina tão rápido porque a gente tinha induzido internamente as capacidades técnicas que viabilizaram a absorção desse conhecimento de forma rápida então a gente falando de desabastecimento a gente pensa que é uma coisa pontual mas é uma coisa que precisa ser pensada a longo prazo que ações que nós podemos fazer hoje que lá no futuro a gente não vai ter tantos problemas para poder responder a contento em tempo hábil para resolver o problema eu agradeço a oportunidade em nome da BKIF e estou à disposição para perguntas Flávia, muito obrigada pela sua fala vou passar para o Sérgio representando Abra Farma vamos falar um pouquinho sobre a visão do varejo farmacêutico muito obrigada Sérgio olá, obrigado obrigado pelo convite gente, eu sou cearense eu não consigo falar sentado você sabe cearense não nasce estreia os maiores piadistas estão lá no Ceará não consigo falar sentado agradecer o convite agradecer aqui a doutora Meiruz Alex e Romerson prazer ter vocês nesse dia e em nome deles agradecer toda a visa eu vou fazer as minhas palavras as que todas já foram já foram ditas aqui eu acho que apesar de tudo a gente saiu super bem e eu quero aqui parabenizar não só a visa o Ministério da Saúde eu acho que no meio de toda aquela loucura que a gente viveu a gente se saiu bem e conseguiu ter respostas rápidas e eu não tenho nada a reparar sabe da boa vontade da velocidade do acesso que a gente teve eu acho que isso é uma fonte de aprendizado pra gente e o que a gente pode utilizar desse momento para para que a gente possa superar uma outra crise mas também para que a gente possa melhorar o nosso setor então eu vou o setor de farmacêutico que é o que eu vou falar aqui rapidamente eu vou então fazer uma apresentação pra vocês só pra gente contextualizar algumas coisas se eu descobrir como que eu uso aqui alguém é pra frente não tem que apontar pra TV opa beleza ok então a obra farm só pra vocês entenderem representa as 26 maiores redes do Brasil 30 bandeiras então a gente tem 9.700 farmácias o Brasil tem 90 mil farmácias então a gente representa uma parte dessas farmácias então a gente tem 10% das farmácias vou usar esse dado mais a frente mas a gente faz mais de 50% do movimento do mercado só o mercado farmacêutico de termos de varejo tem algumas particularidades é um mercado muito informal as empresas são informais e tem problema de gestão a gente tem que reconhecer isso a maioria das empresas são de pequeno porte elas tem um nível de sobrevida muito baixo vocês terem uma ideia aqui esse gráfico ele diz o seguinte foram abertas no Brasil em dois anos 18 mil farmácias e fecharam 5 mil no mesmo período é um setor que precisa de gestão tem uma necessidade intensa de estoques e obviamente como a maioria das empresas são testes são empresas são abertas não tem muita barreira pra abrir farmácias as pessoas abrem tão rapidamente quanto fecham e as que forem mais competentes vão sobreviver então quando a gente fala de farmácia nós falamos de um tipo de farmácia estão várias farmácias vários tipos de farmácias e não dá pra olhar pra esse setor de forma única você tem essa parte azulzinha do gráfico ali em cima essa é a Abrafarma a gente tem 10% das farmácias mas tem 52% de todo o movimento de medicamentos no Brasil essa parte verde aqui do gráfico é uma categoria chama de associativismo que se juntou farmácias independentes que se juntaram e tem um tipo de gestão compartilhada essa parte azul escura do gráfico é a maioria das farmácias brasileiras das 90 mil 60% são microempresas empresas que faturam 50 mil reais por mês e a parte laranja são outras redes pra você ter uma ideia uma loja da Abrafarma fatura 8 milhões por ano uma independente 600 mil por ano uma loja da Abrafarma fatura 12 vezes que uma rede uma farmácia independente eu estou trazendo essa realidade pra dizer que assim a solução que se tem de logística de gestão é totalmente diferente porque são mundos diferentes e que são mundos que aí você tem uma eficiência e ineficiência embarcada nesse tipo de mundo diferente então a solução que vai pra um não vale pro outro mas talvez se a gente pensar uma solução do setorial talvez valha pra todo mundo e melhora a eficiência dessa cadeia apesar dos esforços da distribuição da indústria de todo mundo e a gente reconhece nós somos um setor logisticamente ineficiente nós temos que reconhecer isso e eu vou já mostrar dados reais pra vocês por causa da nossa ineficiência nós temos talvez por causa disso a gente tem um abandono de tratamento no Brasil primeiro 54% e esse é um dado pré-pandemia não foi um dado durante a pandemia imagina que isso pode ter aumentado durante a pandemia e a gente faz um a gente tem vários estudos dois grandes apontaram que numa farmácia daquela pequenininha de 50 mil por mês falta medicamento em 50% das vezes de cada 10 você tem uma prescrição vamos supor que existiu sua prescrição de 10 itens você vai no balcão de uma pequena farmácia 5 não vai estar disponível por quê? por causa do sistema que se montou por causa do tamanho da empresa isso é uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração falta de capital de giro e tudo mais na rede que eu gerencio a Abrafarma a gente tem uma ruptura de 12% de cada 10 cada 100 faltam 12 que já é muito tem rede que trabalha uma ruptura de 7 e quando você tem uma grande ruptura o cliente que vai lá o cidadão que vai lá comprar o medicamento e aqui no Brasil tudo é out of pocket obviamente se ele não tem dinheiro e ele já tem a barreira da falta ele volta para casa e não vai fazer o tratamento e daí o país vai incorrer em agravos e morte precoce e tudo mais que a gente já sabe como é a gente está muito espantado com 700 mil pessoas tendo morrido na crise da covid mas todos os anos morrem 600 mil pessoas de AVC e doenças cardiovasculares doenças absolutamente evitáveis se tratar a hipertensão e diabetes bem feito para resolver esse problema o que as redes fizeram? montaram monstros enormes centros de distribuição esse é um de uma rede chamada PagMenos esse aqui é uma de uma rede chamada Panvel lá no Rio Grande do Sul esse prédio branco ali 30 mil metros quadrados são centros de distribuição de uma rede esse aqui é o interior desse centro de distribuição quem nunca entrou nunca viu um negócio desse uma monstruosidade dessa operanda esse é o último da São João também 30 mil metros quadrados lá em Porto Alegre e só a Hidrogazil que é a maior rede tem 11 centros de distribuição nos Estados Unidos usa de um centro para cada 500 lojas aqui a Hidrogazil tem 2.600 lojas usa 11 centros um centro para cada 200 lojas por que que precisa? porque a malha do Brasil é muito difícil para minimizar a ineficiência logística e mesmo assim falta produto e aí eu vou trazer dois dados aqui para vocês vou trazer um conceito que é o TIF que é on time e em full tudo que a gente pede para a indústria a gente gostaria que tivesse duas dimensões envolvidas uma que fosse entrega on time no prazo certo e duas que fosse entrega em full ou seja que tudo que eu pedi fosse entrega em 100% não é o que acontece então nós temos um problema grave em ineficiência logística e eu vou trazer um caso de uma rede que se abastece num sistema misto ou seja direto da indústria via distribuição para vocês entenderem essa rede então ela trabalha com 5.772 SKUs de medicamentos 28% dos itens estão zerados no CD no centro de distribuição aqueles grandões que eu mostrei para vocês durante vários dias por ano então em média você trabalha com 28% de zerados ou seja de cada 100 pedidos que eu coloco na indústria eu só recebo 70 e durante a pandemia caiu para 56 porque aí nós tivemos o problema do estoque problema do princípio ativo esse aqui eu omiti o nome dos laboratórios mas isso é um estudo com 80 fabricantes você tem e que a gente tem dia zerado no centro de distribuição tem um laboratório grande 270 dias zerados e ali na média eu tenho 180 90 45 dias então essa é uma realidade que a gente vive no varejo do ativo ruim e esse é um gráfico real de um caso real ao longo do tempo e eu pego aqui de 2002 janeiro de 2002 até março de 2023 e você vê que ao longo do tempo esse in full e on time em info varia muito então tem épocas aqui vou pegar abril de 2022 eu marquei ali dois momentos olha julho de 2022 na verdade onde você tem 100% o pedido foram entregues no prazo mas só foram entregues 77% do que eu pedi então meu ativo 77% e ali em janeiro de 2023 88% foi entregue no prazo mas 63% só dos 100% que eu pedi só me entregaram 63% então nós temos mesmo um sistema ineficiente e que a gente tem que trabalhar para resolver esse negócio então talvez a minha primeira sugestão aqui é nós temos que ter uma mesa permanente de melhoria logística desse setor farmacêutico de abastecimento e que essa mesa seja uma mesa de discussão uma coalizão da indústria do atacado do varejo dos insumos dos hospitais de todo mundo e onde precisar de regulação que a gente também utilize a regulação porque não não falta só na crise falta no dia a dia apesar de todos os esforços de todo mundo gente aqui eu não vou levantar os fatores que são os fatores que causam isso mas é verdade o segundo ponto é com relação a tecnologia uma coisa que a gente aprendeu na pandemia foi usar a tela saúde por exemplo e eu me lembro muito bem o desastre que foi todos os consultórios médicos fechados ninguém podia ir em hospital e a gente descobriu existe uma coisa incrível que é a tela saúde e alguns países já incorporaram isso no dia a dia vou mostrar para vocês farmácias na Suécia em Estocolmo onde eu estive agora alguns meses atrás uma farmácia muito parecida com a brasileira no final tem um contador lá que os farmacêuticos atendem tem a sala de farmacêuticos muito parecida com a gente e lá nessas lojas é o seguinte você vai abordar o farmacêutico está levando um problema que o farmacêutico não resolver diz vá ali naquela caminha tem uma porta ali num sistema chamado Dr.24 e você abre aquela porta entra num sistema de teleconsulta com o médico e o médico vai resolver o seu problema então assim foi a maneira como e o mundo foi aprendendo com isso essa outra farmácia na Suécia também mesma coisa uma farmácia com outra qualquer está lá uma sala no caso aqui chama Minitota é obviamente ser terceirizado também você pode entrar ali e falar com o médico então assim aqui no Brasil nós estamos perdendo uma oportunidade eu estou falando pregando no deserto já faz alguns meses que eu estou falando disso a gente está perdendo a oportunidade e aí vem a minha segunda sugestão de desenvolver um observatório de dados a gente tem que ter um observatório de dados que junta prescrição consumo e ruptura e isso tem que ser público gente o que está acontecendo no Brasil uma série de plataformas foram lançadas durante a pandemia plataformas que já tem 100 mil médicos 150 mil médicos plataformas privadas que geram as prescrições que inclusive essas plataformas acham que são donas das prescrições não é o usuário não é o paciente que é o dono da prescrição e tem que ser dono da pessoa ou paciente e essa prescrição depois de gerada devia ir para um repositório público e esse repositório público podia muito bem gerar dados de consumo e tudo mais nós estamos caindo em uma grande armadilha que foi a mesma armadilha que os norte-americanos caíram 30 anos atrás são as PBMs nada contra o modelo que se formou lá mas você montou um sistema privado de gestão de informações que depois é muito difícil agir de forma pública então assim a gente está atrasado nessa regulação porque a regulação que saiu do Congresso Nacional não contempla as plataformas que estão fazendo de qualquer jeito são donas de dados importantes da população e se acham donas mesmo que inclusive querem vender os dados e tudo mais então assim a gente tem que aproveitar esse momento para aproveitar isso e criar qual seria um repositório de dados públicos obviamente com toda a segurança com todo o cuidado e qual seria a maneira de a gente acompanhar tanto a pressão como o consumo como a ruptura essa é a segunda sugestão que eu deixo e a última é que governo e setor privado tem que trabalhar melhor juntos então apesar de fazer toda a minha o elogio que eu faço é o que a gente viveu eu acho que a gente podia ter se beneficiado de ter uma mesa e aí se a gente tiver uma mesa permanente para discutir logística a gente continua com essa mesa permanente numa crise para gerenciar a crise eu vivei ok tudo bem vocês podem questionar o objetivo e politizou-se muito a crise que a gente teve mas eu vivi em São Paulo e tem que se tirar o chapéu a uma mesa permanente o governo do estado tinha de discussão se era efetivo ou não e se o objetivo era nobre ou não outra coisa mas por que não aprender com isso então eu acho que todas as entidades podiam ter se juntado ao governo e a gente estar juntos numa mesa permanente de discussão de crise para ajudar a sair melhor da crise da covid-19 e certamente a gente tinha batido menos cabeça tinha minimizado a desinformação tinha ajudado a educar a população gente eu faço um bilhão de atendimentos por ano nas nossas 9.700 farmácias olha o poder de educação disso olha o poder de falar com as pessoas a gente fez 20 milhões de testes rápidos na pandemia inclusive 10% das pessoas que entravam na loja estavam graves o suficiente para terem sido encaminhadas para o sistema de saúde a gente pode ter salvo 2 milhões de pessoas porque a porta de acesso era farmácia era fácil então era isso que eu queria trazer ou seja que a gente possa pegar esse momento terrível trazer aprendizados para a gente melhorar o nosso dia a dia melhorar o sistema que pode ser muito melhor de logística de atendimento de monitoramento e no final para o paciente viver mais viver bem viver mais saudável ao longo do tempo obrigado pessoal muito obrigada Sérgio eu acho que é isso quando a gente vê os dados a gente tem certeza que o problema existe foi por isso que a gente fez questão de chamar todos os elos da cadeia porque não adianta a gente falar só com a indústria o problema não é apenas da indústria o problema está lá na ponta quando o cidadão vai comprar o medicamento ou o dispositivo médico está no hospital que às vezes bate na nossa porta e quando o problema chegou no hospital o problema já é agudo o produto já está faltando e já tem um paciente ali precisando então isso precisa ser tratado com antecedência e aí eu fico muito satisfeita também de ver que já existem estratégias de ver que vocês trouxeram propostas é muito bom quando vocês trazem os problemas e propostas de solução para a gente conversar as provocações também são muito importantes para que a gente possa para que a gente possa avançar e ver que vocês estão trabalhando em alternativas cada um considerando o seu escopo o seu universo mas a gente vê que já existem trabalhos sendo feitos para melhorar a disponibilidade de insumos farmacêuticos ativos trabalhos sendo feitos no campo da logística a gente aprende a se virar e se reinventar para conseguir lidar com essas dificuldades e aí eu anotei alguns pontos a agência europeia de medicamentos divulgou há pouco tempo ainda esse mês um guia em que ela trata de desabastecimento de medicamentos e eu achei muito interessante porque muitas falas aqui hoje trouxeram aspectos desse guia e esse guia ele foi elaborado pela agência europeia após muitos anos de estudo de observação pela comissão da Europa que trata desse tema e a gente está muito alinhado tanto nos problemas nas causas do desabastecimento como também em como tratar que eu espero que a gente no âmbito dessa comissão consiga avançar no tratamento do problema é nosso objetivo aqui e aí os aspectos que eu cito que estão nesse guia de forma muito forte que vocês citaram aqui a logística o problema de logística é um problema mundial não é um problema nosso e todos estão enfrentando a questão que a Marli colocou da equidade como garantir essa equidade e eles citam muito isso o Rodrigo Cruz de manhã ele falou dessa questão do estoque como realocar estoques porque muitas vezes quando tem uma sinalização e aí entra muito papel da agência também na comunicação quando a gente sinaliza de alguma forma que um produto vai faltar a gente causa todo um impacto na cadeia de abastecimento nos estoques os estoques são realocados e às vezes lá na ponta na farmácia ou no hospital vai haver falta desse produto então essa questão da equidade do gerenciamento de estoque a comunicação o guia também traz a antecipação e a comunicação então a importância de que todos os elos da cadeia não é só hoje aqui na Anvisa a gente tem RDC18 que é para a indústria o setor nos comunicar sobre o desabastecimento mas o guia da Europa fala que essa comunicação tem que ser de todos então se o varejo perceber uma falta a gente precisa ser comunicado a gente precisa ser comunicado pelos hospitais são todos os elos os distribuidores todos precisam comunicar essas informações e de forma qualificada não é simplesmente falar está faltando de pirona injetável está faltando mas e aí onde está esse produto como está o estoque no país como está a capacidade produtiva nacional quais são os produtos disponíveis internacionalmente então esse guia traz muito a questão da informação qualificada para que as agências possam trabalhar e por fim fala de dados e do envolvimento de toda a cadeia como eu coloquei aqui e aí eu vou colocar também por fim como provocação tanto para nós que estamos aqui como também para quem quiser contribuir ou para ficar como reflexão esse guia ele traz dez propostas para se trabalhar no desabastecimento e duas dessas propostas estão relacionadas principalmente a indústria farmacêutica e ele coloca que as indústrias deveriam ter planos plano de como lidar com o desabastecimento e um plano de mitigação quando o produto está em falta como que a indústria poderia mitigar e aí eu fiquei tentando trazer esses aspectos do guia para a vida real quando de manhã a Juliana colocou aqui um exemplo concreto de desabastecimento e aí eu fiquei pensando então a MS está passando por uma crise um desabastecimento importante por conta de um resultado insatisfatório numa inspeção de fabricante que ela tem um market share importante para aquele medicamento ele está em falta vai faltar no país de uma forma muito repentina e aí a indústria possuiria esse plano que no caso ela teria o plano tanto para como ela vai lidar com esse problema que já aconteceu e um plano para prevenir os impactos para os pacientes isso envolve não é só a empresa porque não adianta ela ter esse plano e ela me apresentar aqui no meu plano diz que eu tenho os fornecedores B e C que eu posso incorporar na minha produção e eu vou resolver esse problema então a agência também terá que ser rápida na avaliação desses fornecedores B e C para o medicamento poder chegar também de forma rápida à população então eu acho que é isso que eu deixo que eu deixo aqui como provocação e como como mensagem que realmente é um trabalho né o Sérgio colocou a gente precisa ter esse grupo formado e permanente porque não adianta a indústria ter os seus planos e a agência não conseguir atender esses planos para no final o medicamento chegar à população antes de passar a palavra eu queria só o Birajara fez um comentário de manhã eu acho que ele não está mais aqui mas com relação à inclusão da CEMED na comissão a gente internamente nas discussões do próprio grupo nós percebemos a necessidade então a CEMED será incorporada sim à portaria da comissão nos próximos dias e eu queria também antes de passar a palavra aproveitar a oportunidade para agradecer aos diretores por terem idealizado essa comissão e essa portaria e nos permitido trabalhar com esse tema queria também agradecer os meus colegas adjuntos que puderam participar hoje aqui nas mesas e todos os membros da comissão também pelas discussões ricas que a gente tem no âmbito das nossas reuniões e os servidores da agência que muito contribuem para esses inputs que a gente acaba discutindo na comissão e o setor todo também por ter conseguido vir hoje e nos apoiar nessa iniciativa e aí eu passo para vocês e se alguém quiser fazer qualquer colocação também pode ficar à vontade eu achei muito pertinente que o Sérgio trouxe duas questões interessantes uma relação à telemedicina a gente aprovou a telemedicina nós andamos aí no congresso nacional em dois anos andamos dez anos em relação à telemedicina e realmente o que foi aprovado é muito principiológico a gente precisa avançar e aí eu volto aqui a provocação a Anvisa porque ela tem muito conhecimento para nos ajudar a avançar o projeto de lei ali era estabelecer uma linha de atendimento de telemedicina e um outro ponto que eu trago aqui quando a gente fala na saúde hospitalar no Brasil ela é muito complexa nós temos hospitais privados com e sem fins lucrativos nós temos hospitais públicos estaduais municipais federais nós temos hospitais de ensino e assim por diante e aí a gente vê um ministério da saúde que a cada não vou nem dizer a cada quatro anos porque o ministério da saúde tem trocado a cada um ano dois anos o Daniel trabalhou lá dentro a gente talvez nos últimos 12 anos aí tivemos quase 20 ministros e cada ministro traz uma percepção às vezes a gente diz que o ministério é do SUS outro tempo porque o atual governo por exemplo a gente não conseguiu dialogar ainda com a ministra que está aí a gente tem uma dificuldade o setor de saúde privada no Brasil que tem 51 milhões de pessoas ali na sua base a gente ainda não conseguiu uma agenda com a ministra para dialogar então eu acho que quando o Sérgio traz essa palavra do diálogo e aí aqui eu quero refletir com vocês que a Anvisa está de parabéns e quero estar aqui sabe doutor Alex quando trazer o ministério da justiça porque eu quero ir ali fazer perguntas porque talvez seja a oportunidade que a gente vai ter para colocar algumas das nossas dos nossos anseios e angústias mas parabéns a Anvisa por abrir esse debate aqui essa oportunidade e que nós tenhamos na verdade um ministério da saúde que trate do todo de todos os cidadãos brasileiros independente deles estarem no SUS independente de estarem na saúde privada independente de saúde de experimentar afinal a saúde brasileira é uma só obrigado essa questão do diálogo gente a gente já tem dados todos esses setores todos os setores da indústria todo mundo tem dados as farmácias fazem uso intensivo de dados fazem uso bem para o bem com segurança com qualidade mas a gente assim como que a gente conseguiu reduzir uma falta de 50 para 12 montando os CDs mas também aprendendo sobre consumo toda vida que o paciente não é à toa que vocês vai na farmácia e alguém pergunta você pode dar o seu CPF não é para nada não é para a gente aprender sobre e ter previsibilidade para fazer bons JBPs com a indústria para instigar a indústria que eu preciso mesmo assim a gente não tem falta de produto então assim dados existem existem técnicas existem processos na verdade o que está faltando é mesmo o diálogo é ter uma mesa permanente como que a gente melhora isso ou seja como que a gente melhora o abastecimento como que a gente cria quais são as regulações necessárias que estão faltando para melhorar ou para prevenir determinadas coisas a CEMED realmente a CEMED é muito importante nesse diálogo porque você tem preço e uma série de outros fatores então assim nós temos todas as ferramentas e dos setores da economia e olha o que eu conheço supermercados outros setores não existe um setor que usa mais dados de forma intensiva e tenha mais competência do que esse setor aqui agora falta juntar as pontas e montar um processo que funcione e que seja que dê previsibilidade que dê segurança e que olhe para o longo prazo e que evite crises como essa fica à vontade para fazer aqui alguns esclarecimentos Sérgio também alguém já disse que sonhar pequeno sonhar grande dá o mesmo trabalho e eu não sei se a nossa ansiedade aqui só para trazer um exemplo bem tormentoso apesar de a gente ter muitos dados disponíveis e aliás no último encontro a gente teve a chance de dialogar com alguns atores que tem plataformas interessantes e com dados já disponíveis e talvez o grande esforço que a gente está tentando empreender é juntar esse fazer um hub aqui na Anvisa nessa parte dos abastecimentos que vai ser a ponta do iceberg e esse é um esclarecimento que eu queria fazer porque e faço essa correlação entre sonhar pequeno e sonhar grande a gente está sonhando bem pequeno ainda aqui na Anvisa nessa parte porque é muito ruim por exemplo ter que decidir sobre a flexibilização de requisitos de registro no Brasil a partir de ofício então isso é uma realidade a gente a diretora Anvisa sabe o que é isso diretor Roms diretor Daniel nós temos aqui um RDC que flexibiliza três RDCs pelo menos aqui que flexibilizam de maneira intuitiva aqui a 488 que é para hospitais para a unidade de saúde quando há desabastecimento ou indisponibilidade no Brasil é possível importar produtos sem registro no Brasil e de manhã eu falei isso é o lugar de morte da Anvisa na medida em que a gente quer produtos regularizados você tem que flexibilizar mas existe do outro lado a saúde o interesse das pessoas enfim que é um direito fundamental então a gente ainda está sonhando pequeno eu diria assim porque os dados existem existem ferramentas o professor Barral esteve aqui trazendo a ferramenta sobre acho que essa ferramenta você estava falando Barral esteve aqui fez uma apresentação maravilhosa o Conas trouxe a ferramenta Conas Ems disse ontem no evento da Abrafarma cansei de colocar nos meus votos os dados da Abrafarma que vinham por ofício e eu trazer é possível sonhar com uma ferramenta mínima pelo menos para a gente conhecer a ponta do iceberg ainda os motivos a cadeia é muito mais complexo do que cada fala de vocês traz mais elementos de como é como é difícil articular isso vai ter que ser em uma mesa permanente mesmo Sérgio eu não tenho dúvida disso e eu acho que na parte da Anvisa a gente já está essa mesa já está rodando a gente está com esse espírito e um pouco desse encontro tem a ver com isso mas a gente quer ainda muito pouco quer entender e eu acho que eu falei calculador aqui mas a gente está falando de um algoritmo que pudesse trazer uma escala de indicadores de 1 a 5 quando a gente soubesse quais são realmente os produtos que estão na iminência de faltar a gente tem sazonalidade envolvida nisso esses dados aí das farmácias são incríveis esses dados mas a gente quer mínimo ainda a gente quer hoje é difícil decidir você veja hoje quem está decidindo por nós por exemplo na imunoglobulina eu dei um exemplo pela manhã o Tribunal de Contas da União é a voz do desabastecimento não faz o menor sentido isso o Tribunal não é expert nisso e não estou dizendo que o Tribunal errou fazer isso mas alguém errou para que esse momento chegasse onde um Tribunal de Contas tem que dizer que está desabastecido um produto no Brasil e para piorar e aqui não é uma crítica ao Ministério da Saúde a gente fala de complexo econômico industrial da saúde e do fortalecimento das nossas cadeias da nossa indústria nacional e desde janeiro que a gente compra produto importado pelo Ministério da Saúde a culpa do Ministério da Saúde duas compras eu sei que é por conta do Tribunal de Contas da União então assim não dá para botar a conta no Ministério que o Ministério não está querendo comprar produto no Brasil não estou fazendo uma crítica ao Ministério só estou dizendo como é difícil como é difícil a gente trazer isso para um lugar de racionalidade então a gente está tentando a busca talvez assim inicial ainda muito incipiente é tentar ter algum algum instrumento algum hub de informações de dados eu tenho certeza que a Brafama vai estar nessa lista de informações de onde a gente vai recuperar dados eu não tenho dúvida que a ANAP também porque já tem indicadores consolidados lá isso vai formar esse nosso algoritmo Anvisa aqui que essa é a expectativa a gente vai ter o Ministério da Saúde ao lado da gente disso eu não tenho dúvida porque aí pelo menos a gente começa a ter um radar das coisas porque navegar sem instrumentos nesse caso é muito ruim então navegar sem dados é muito ruim infelizmente os dados existem mas acho que os movimentos recentes de tecnologia mostram que vai ser muito mais rápido isso a gente tem muito otimismo com a possibilidade de ter ferramentas que nos auxiliem e a gente já tem utilizado dados da própria Brafama dados da ANAP mas isso precisa estar num hub num algoritmo numa ferramenta tecnológica que a gente aperte o botão e saia que o cidadão possa entrar no site da Anvisa e saber o que está faltando que a ANAP faça isso que a Brafama faça isso enfim então eu trouxe essa reflexão aqui porque talvez a gente esteja pensando muito aquém ainda do que a gente do que deve ser esse debate dos abastecimentos que é bem complexo que envolve as cadeias como todo mundo referenciou aqui que lá na ponta no varejo isso ainda fica mais escancarado das nossas dificuldades então Sérgio eu me senti provocado com a tua fala porque a gente ainda está bem aquém ainda assim nossa ansiedade é bem é com digamos assim as nossas expectativas são bem menores ainda mas muito importantes para que a gente tenha pelo menos um cenário e hoje eu já a gente já avaliando o cenário do desabastecimento já já recebeu você recebe um ofício de uma instituição dizendo tal uma coisa aí no outro dia recebe o ofício o outro e às vezes uma mesma instituição num período de 15 dias de duas coisas diferentes e não é por conta dos 15 dias é simplesmente porque o bate cabeça de informação não dá para ser assim a gente está querendo começar do básico nisso e apenas uma reflexão sobre a questão da atuação da Anvisa no congresso a gente não para de atuar lá diretor Amiruzi diretor Rontz diretor Daniel agora a gente tem o lugar da descrição nesse trabalho descrição que que é correta em função da autonomia e da regulação autônoma do congresso nacional mas a gente atua a gente tem atuado e eu entendi a sua provocação aliás é uma homenagem à Anvisa a sua provocação mas a gente tem que ter sempre muito cuidado muita descrição nisso porque principalmente início da legislatura eu sou servidor da Câmara dos deputados há uma overdose de iniciativas de projetos muitos contra a Anvisa muitos que impactam a Anvisa a gente tem que ter o tempo do congressista amadurecer aí a ANAP vai lá e o Sérgio faz uma apresentação dessa a Cessa vai lá vai lá a BKIF vai explicando essas coisas vão muitos dos projetos que começaram com muita energia já enfraqueceram então a gente também está nessa temperatura eu agradeço a ANAP e sempre que as instituições for lá e valorizarem o papel da Anvisa a gente fica mais forte para poder apresentar as nossas posições então eu queria agradecer se aproveitar aqui a rodada que eu fiquei é cada perspectiva diferente e a gente não que a gente está pensando a gente não está pensando além mas é porque ainda a gente está numa fase ainda extremamente ainda incipiente dos dados dos dados disponíveis de uma maneira tecnológica digamos assim eu quero só comentar a fala do diretor Alex eu acho que é o seguinte qualquer dado qualquer passo seja pequeno ou seja grande tem que ser dado qualquer passo porque o que acontece hoje que nós não não temos então mesmo que a gente pense pequeno mesmo que a gente coubesse pequeno o primeiro passo que seja dado é importante então eu acho que a gente essa é a mensagem que tem que ficar aqui gente em janeiro do ano passado dezembro de janeiro quando houve a Ômicron é óbvio eu se eu estou na ponta eu eu me comparo o seguinte é como se eu estivesse na praia com um binóculo e eu começo a ver os tsunamis chegando o tsunami está vindo ali no meio do mal eu estou vindo por que eu começo a ver o tsunami chegando porque o paciente começa a ir mais na loja porque ele começa a comprar mais remédio e que é sintoma de sintomas de uma doença instalada porque cresce o número de teste porque ele vem falar então a gente vê o tsunami vindo longe então assim utilizar esse dado antes que o tsunami chegue é muito importante quando aconteceu a Ômicron e aí todo mundo estava despreparado para o volume de MIP que foi consumido uma loucura dezembro e janeiro foi vários meses juntos de consumo teve aquele pico o tsunami passou aí todo mundo pegou todas as caixinhas disponíveis e logo nos dois, três, quatro meses seguintes foi um horror aliás um horror que foi durante quase um ano inteiro porque a resposta que a indústria teve que dar ao pico inesperado fez com que outros produtos as linhas foram dedicadas a produzir determinados itens outros produtos ficassem absolutamente desabastidos então um efeito como esse um pico inesperado ele pode causar e a gente viu isso na prática um ano de números desastrosos números que vão levar tempo para serem normalizados quantidades que vão levar um tempo ter um rabicho gigante e que a gente sofreu durante quase 2022 inteiro então assim ter a mesa permanente observar isso ter o dado isso é fundamental porque vai nos ajudar se todo mundo tiver ao redor dessa mesa a pensar alternativas discutir os pontos agora precisamos abrir essa torneira aqui opa a piscina vai atolotada de água abre o ralo a piscina vazou demais põe a água dentro e aí a gente vai gerenciando o sistema no final o objetivo é não faltar produto para o consumidor não faltar produto para o usuário ou seja deixar o usuário atendido que é o que importa aqui para todo mundo eu só queria fazer uma junção entre a fala da Daniela e do doutor Alex você falou a agência deve ser rápida e juntando com o sonhar grande a gente pensa numa coisa não dá para ser rápido e nem sonhar grande com poucos braços então é uma coisa eu sempre provoco a Anvisa hoje eu vou provocar os demais porque eu acho que é uma pressão que tem que ter da própria sociedade a gente pode até não chegar no número de servidores de um FDA mas a gente tem que fazer essa pressão porque as respostas tem que ser rápidas e eu acho sim que sonhar grande dá o mesmo trabalho mas a gente tem que pensar também na estrutura que está por trás ali para dar aquelas respostas eu termino minha contribuição obrigado do aspecto da cadeia de insumos farmacêuticos ativos eu entendo que a gente está na ponta numa outra ponta que é o iniciozinho da cadeia então às vezes a gente não tem a percepção tão clara como a farmácia que já está havendo o imediatismo mas a gente sofre todo o impacto disso tudo o que acontece na cadeia farmacêutica acaba de certa forma impactando quem está produzindo então sem o insumo farmacêutico ativo você não tem medicamento então como que a gente pode induzir e responder de uma forma adequada então assim não basta só pensar no medicamento você tem também que pensar no que está sendo produzido antes e hoje nós temos ainda poucas ações voltadas para esse setor então a gente precisa realmente de fato olhar do iniciozinho até o final porque senão a gente sempre vai estar capengando em alguma resposta é isso minha contribuição final minha provocação final doutor Alex que bom que o senhor entende que a minha preocupação é um pedir para andar juntos aqui porque eu reconheço na Anvisa esse protagonismo para liderar esse processo que a gente está vivendo agora é um pós-pandemia eu acho que é uma janela momento ímpar e eu creio creio muito nisso que se nós não tivermos não tivermos técnicos liderando esse processo a gente não vai agilitar essa bagunça que está sendo transformada de projetos e projetos e projetos que não vão render o que a gente espera que renda então aqui o meu reconhecimento ao trabalho da Anvisa e o meu querer estar juntos nessa construção muito obrigado o nosso tempo se esgotou infelizmente mas a gente ainda tem outra mesa eu agradeço novamente a todos vocês e agradeço as participações também muito obrigada daremos início a última parte do painel as diferentes visões de cada ator da cadeia de distribuição sobre o risco de desabastecimento para moderar esta última etapa convidamos ao palco a senhora Suzana Fujimoto e os painelistas o presidente executivo da Alanac senhor Henrique Tada o presidente executivo do grupo Farma Brasil senhor Reginaldo Arcuri e a especialista em assuntos regulatórios da ABFINA Mariana Moreira a senhora a senhora a senhora a senhora Passamos a palavra à moderadora, senhora Suzana Fujimoto. Obrigada. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer aqui na pessoa do diretor Alex e da Daniela, pela terceira diretoria, pela organização do evento e pela condução da CTCS. Eu realmente acredito que nós vamos colher muitos bons frutos do trabalho dessa comissão. Em nome dos dois, eu parabenizo e agradeço pela participação de todos os nossos colegas da Anvisa na comissão. Eu vou falar bem rapidamente aqui, já que nós temos a sorte, a última mesa tem uma grande vantagem, que muita coisa já foi dita, mas eu tenho certeza que meus colegas vão trazer excelentes reflexões, cada um na sua área, no seu setor. Mas eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês, eu e o diretor Homerson, a gente recentemente teve uma oportunidade muito interessante de discutir, num evento da farmacopéia americana e da FDA, justamente estratégias para aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos da área de saúde. Então, como todos sabem, é um desafio global. Então, essa conversa, esse diálogo que nós tivemos, do qual nós participamos, contou com a participação dos setores regulados como um todo, de todos os elos da cadeia, de pacientes, de reguladores. Então, foi muito rica a discussão. E o professor John Lin, acho que alguns devem conhecer, ele é o diretor executivo do Centro de Excelência Regulatória em Singapura, da Universidade de Duque, em Singapura, e ele trouxe o que eu acho que são pontos interessantes para ficar como reflexões, como lições aprendidas da pandemia para os reguladores. E aí ele resumiu em oito T's, mas eles estão em inglês, eu traduzo aqui rapidamente. Então, ele começou com Trust, que é confiança. Então, muito foi discutido, e muito se falou hoje também em Reliance, mas ele falou assim, acho que a gente vai além da confiança regulatória, a confiança como um todo, não só dos entes públicos, mas dos privados, entre os elos da cadeia também. Com o setor, os serviços de saúde, o nosso colega Naná, que estava aqui. Transparency, transparência, que o nome já diz tudo. Tecnologia, então, o uso das tecnologias realmente para nos subsidiar na nossa atuação. Transnational bodies, que seriam os organismos supranacionais. Então, todos os fóruns regulatórios internacionais que a Invesa participam, a OMS, a OPAS. Transfer, no sentido de transferência de tecnologia, de conhecimento. Training, então, entra muito na parte de desenvolvimento de capacidades, de maneira geral, que a nossa colega aqui da BKIF também trouxe. Timeliness, que é no sentido de você agir no momento certo. E, por último, together, que é juntos. Então, assim, juntos, e vou muito falar aqui também da questão de sermos solidários, mas eu acho que é fundamental realmente estarmos todos juntos nesse grande esforço, porque, se a gente não unir as pontas, o Sérgio, eu gosto bastante de ouvir o Sérgio, porque ele é muito provocador, mas, de fato, a gente precisa realmente unir todas essas pontas, senão, acho que nós não seremos eficientes nas nossas ações. Então, tendo dito isso, dito essas palavras iniciais, eu vou passar imediatamente a palavra aqui para o nosso colega, para o Henrique Tada, que está aqui representando a Lanark, que vai trazer aqui a visão do setor nacional, dos laboratórios farmacêuticos. E, por favor, Henrique, a palavra está com você. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. E agradecemos os diretores da Anvisa aqui presentes, em nome de toda a Anvisa. E eu vou fazer uma apresentação, por favor. Vou fazer igual o Mena. Bom, próximo slide, por favor. Pandemia de Covid-19 e a indústria farmacêutica nacional. A gente... Pode passar a palavra. Muito obrigado. Perfeito. A indústria farmacêutica, ela se mostrou um setor fundamental para o país nessa pandemia, porque quem deu uma resposta muito rápida na questão de produção de medicamentos, foi a indústria farmacêutica nacional como um todo. Porque a pandemia, como o próprio nome já diz, foi no mundo inteiro. E aí, cada país, com o que tem de ferramentas, de know-how e capacidade de produção, atuou de forma muito rápida, tentando atender toda a demanda. E, nisso, a indústria respondeu, onde produtos que eram feitos em um turno, passou a ser feitos em três turnos. Outros produtos que eram menos importantes, deixaram de ser produzidos, para poder atender a demanda de vários outros produtos, que teve um aumento estrondoso a partir de 2020. E o principal fornecedor de medicamentos essenciais para o sistema único de saúde, é a indústria farmacêutica nacional. A resposta rápida, então, para as demandas urgentes do SUS. Participamos de várias reuniões com os ministérios, inclusive com a Anvisa, que teve uma participação. Já estive aqui no primeiro seminário desse comitê de crises. E reitero a grande relevância e a atuação da Anvisa, que foi realmente extraordinária. A resposta e alteração do planejamento também de produção, que foi muito forte. Vou para o outro lado. E aí, foi falado já, pelas outras entidades que me antecederam, a questão da importação de medicamentos sem registro sanitário. Isso é o que mais causa o enfraquecimento da imagem institucional da Anvisa. A Anvisa que, nesses 24 anos de atividade, teve uma evolução, um know-how e todo o reconhecimento no trabalho de vigilância sanitária. Quando isso acontece, isso aí fica em xeque. E a gente não pode deixar ficar em xeque a responsabilidade, o know-how adquirido e a importância e a relevância que temos hoje. Particularmente, a Alanaque e as entidades aqui ficam muito incomodadas quando a gente ouve ações para mitigar ou diminuir ou querer atuar no lugar da Anvisa em ações que ela tem feito muito bem, tem feito com muita velocidade e isso não pode correr risco de terminar. Então, ela prejudica a indústria que opera regularmente no país, seja nacional, seja multinacional, risco de oferta de medicamentos com qualidade de segurança eficaz não avaliadas pela Anvisa. Isso é muito sério e preocupante. A gente não pode deixar de esquecer a missão institucional da Anvisa, que é proteger e promover a saúde da população mediante a intervenção dos riscos decorrentes da produção e de uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária em ação coordenada e integrada no âmbito do SUS. Isso tudo a Anvisa tem feito, tem desempenhado muito bem. Então, é a nossa preocupação quando acontece importação sem registro sanitário. Como evitar casos de desabastecimento de medicamentos? A gente elencou aqui quatro pontos. A celeridade para o registro e pós-registro. A Anvisa respondeu muito rápido, editando normas. Nós fomos testemunhas do quanto que trabalhou. Até muito tarde, durante o fim de semana, não tinha horário, mas para cumprir durante esse 2020 e 2021, que foi realmente uma loucura. Deixou aí normas que, recentemente, passaram a ser perene, como a 415. Isso mostra a maturidade da Anvisa em editar normas que foram possíveis durante a pandemia, mas ficou como legado. Uma coisa boa e muito útil para o setor. Troca de informação entre a Anvisa e empresas. Isso foi muito bem colocado pelos que me antecederam. Preocupante, por conta de, se não for bem trabalhado, de forma cuidadosa, a informação, essa comunicação, pode ter um efeito complicado, que mais vai trazer malefícios do que benefícios. Como o impacto de risco de faltar o produto e os medicamentos de uso contínuo sumirem das prateleiras, como aconteceu em 2020 e 2021. Isso não é nada bom. A gente precisa tratar as informações e, ao mesmo tempo, utilizar as informações para fazer ações preventivas. Muito interessante quando a empresa consegue visualizar, prever que, em um futuro próximo, tal insumo pode faltar e pode gerar um desabastecimento. Chegar essa informação na Anvisa de forma bem trabalhada pode evitar, no futuro, o desabastecimento ou fazer com que ele aconteça em um período menor, seja momentâneo. Ações de fiscalização versus desabastecimento e a questão de revisão dos critérios de preços de medicamentos. Concordamos e aplaudimos a fala dos que me antecederam, inclusive da doutora Daniela, de colocar a inclusão da SEMED nesse comitê de crise. É muito importante que eles participem, porque nós estamos aí, às vésperas, dia 30 de junho, termina o prazo de normas que suspenderam momentaneamente os critérios de controle de preço de uma lista de 11 produtos. São medicamentos baratos, de preço muito baixo, antigos, e têm uma relevância ímpar para o SUS, para tratar mesmo a saúde pública. os outros produtos equivalentes terapêuticos que têm desses produtos são com preços muito maiores. Então, o impacto na saúde pública, tanto financeira, economicamente falando, e também de tratar esses doentes, é tremendo. Tremendo. E aqui fica até um apelo para repensar a questão dos laboratórios oficiais. Os laboratórios oficiais, eles teriam um know-how, têm know-how, estrutura para produzir esses medicamentos. São medicamentos importantes para o SUS e que a indústria privada está com muita dificuldade de manter no mercado quando o preço, o custo de produção supera o valor teto estabelecido pela SEMED. O que a Anvisa necessita para o seu fortalecimento? Isso aqui são sugestões até para colocar e desenvolver no grupo que a Juliana Megidi sugeriu de criar para ajudar a buscar soluções. junto com a Anvisa e outros atores do governo, instituições, porque essa questão realmente é multidisciplinar. Já ficou muito claro que precisamos de mais braços, concurso público, é importante acontecer. Sistemas de TI, gente, eu vivenciei, não vou citar nomes, mas eram pessoas da primeira diretoria da Anvisa, quando o presidente era o Gonzalo Vecina Neto, da dificuldade que tinha o Data Visa naquela época. E agora estamos vivendo, mostrando que isso persiste e que realmente precisa de uma evolução. Não adianta remendar mais, temos que ter um sistema novo realmente funcional. Fluxos de trabalho otimizados, a gente vivenciamos o esforço que várias gerências, gerências gerais, coordenações da Anvisa fizeram para poder melhorar, aumentar a produtividade, mas podemos melhorar mais. Podemos melhorar mais, inclusive, isso diminuiu os prazos para análise e aprovação de registro, questão das exigências, desmembramento dos processos, e isso tudo tem uma solução, um caminho, um processo para diminuir esses prazos, que estão muito longos. E a padronização das decisões técnicas, para que, independente de qual técnico, as decisões, o resultado da análise sejam iguais ou muito parecidas. das decisões técnicas, essa pandemia deixou como legado um diálogo constante entre a Anvisa e o setor regulado, está aqui a prova, a realização desse evento, mais uma vez, parabéns aos diretores, aos adjuntos, a todos os envolvidos, o uso de ferramenta de inteligência para previsão de risco e desabastecimento, e a perenidade de ações que objetivam resultados positivos. Como exemplo, tivemos aí a resolução RDC 415, mas podem ter mais normas, mais regulamentos, e esse é o caminho, e, mais uma vez, parabéns à Anvisa. Muito obrigado. Obrigada, Henrique, pela sua apresentação. Acho que você trouxe pontos interessantes aqui para a nossa discussão depois. Eu já vou passar a palavra para o doutor Reginaldo Arcuri, que é representante do Grupo Farma Brasil, e, com certeza, vai trazer, como sempre, uma visão interessante, voltada para a pesquisa de desenvolvimento e inovação, que eu acho que está no DNA da entidade. Obrigada. Muito obrigado, doutora Suzana. Eu vou seguir o mestre Mena Barreto, mas também vou falar em pé aqui. Primeiro, agradecer muitíssimo o convite. Todos falaram isso, mas é muito especial você estar numa casa como essa, que é uma casa de regulação, por definição, é uma casa de imposição, mas aonde o diálogo é a base da construção da ação. Então, muitíssimo obrigado, parabéns ao diretor Alex e aos outros diretores, os que ainda estão aqui, doutor Homerson, doutora Meiruzzi, doutor Daniel, que estava aqui, e também, embora não tenha estado, o diretor-presidente, porque isso é, como por definição são as coisas na Anvisa, resultado de uma decisão coletiva. Então, muito obrigado e parabéns. É claro que, a essa altura, eu não vou falar nada original. Se eu conseguir passar aqui também, que é outro fenômeno. sim, é porque o de cima mostra para cá o outro. Bom, a doutora Suzana fez a gentileza de fazer uma apresentação do que é o foco da Farma Brasil, as empresas são também associadas de outras entidades, mas isso realmente é, digamos, o objetivo maior delas, a inovação. E eu também vou tentar ser rápido aqui, porque eu acho que o que mais me impressionou nesse dia de debates aqui é o grau de enorme convergência nas análises e nas propostas, e principalmente as propostas muito matizadas em detalhes, que eu acho que vai permitir que isso, como insumo para o ente regulador, possa ser uma coisa de enriquecer o resultado dessa experiência, desse debate, desse diálogo tão ampliado. Todo mundo falou, todo mundo sabe, a Anvisa foi essencial no período da pandemia, mas eu acho que duas coisas, uma coisa já fica e a outra eu vou tomar a liberdade de sugerir. O que fica é que a palavra que eu acho melhor sintetiza o que foi a ação da Anvisa no período da pandemia é coragem. Foi competente, foi ágil, foi capaz de trabalhar com um ritmo muito maior, mas teve que ter uma coragem danada. Não só institucional, mas com uma coragem individual. Eu me lembro quando começaram a sair os ataques pessoais aos funcionários da Anvisa e ninguém correu, ninguém saiu da trincheira. Então, eu acho que coragem é um termo que fica. E o que eu queria, também hoje, vendo isso tudo aí, revendo, revivendo as coisas, eu me lembrei que, numa encarnação anterior, eu fui professor de história. E eu acho que, e me permitam, diretores Alex, Meiruzi e Romes, sugerir, eu acho que uma coisa que é necessária para completar o trabalho da Anvisa é fazer a memória. Eu acho que vocês poderiam fazer a memória da pandemia, para poder ser a fonte histórica disso. Porque as coisas vão passando, os documentos vão ficando num canto, os depoimentos pessoais vão se perdendo e tal, e eu acho que seria muito precioso para o país se a Anvisa que teve esse papel tão destacado, tão essencial, fizesse esse registro para a história do país. Bom, a outra coisa é que a gente viu essa combinação, eu não vou repetir, todo mundo, o Otada acabou de falar isso, que é outra coisa preciosa, é a articulação, quer dizer, a Anvisa fez e o ente regulado também fez, as soluções foram as mais fantásticas, do mesmo jeito que os diretores, os funcionários trabalhavam sábado, domingo, quantas horas fossem necessárias, a indústria fez a mesma coisa e fez isso também como a Anvisa fez, quer dizer, você tinha que dar conta do seu serviço, seja a regulação, seja a produção, e tinha que proteger as pessoas, então você teve que montar estruturas que permitissem que as pessoas não se contaminassem e continuassem, enfim, ígidas, funcionando. E aí, não vou ficar entrando em detalhes nisso, mas, de novo, quer dizer, eu não tenho nada novo para acrescentar aqui, mas acho que é importante a gente sistematizar isso, quer dizer, o desabastecimento, o doutor Alex mesmo partiu desse pressuposto, é multifatorial, e você tem que enfrentar essas questões com o grau de complexidade que elas têm, mas, como disse o Sérgio, você tem que fazer isso a partir de dados, a partir de informações e de meditações sobre os casos concretos. por exemplo, a questão de preços, não vou repetir tudo, isso é só uma sistematização, o Tada acabou de falar isso, quer dizer, que lição que a gente tira disso? O Birajara também, com muita propriedade, falou disso, mas, afinal, o que você sai disso? De novo, eu acho que tem que haver uma combinação entre registrar, analisar e solucionar isso, caminhar para ter efetivamente alguma coisa mais real. Também não vou repetir o que a Flávia falou, quer dizer, a questão de IFA no Brasil. Todo mundo fala, hoje em dia, você fala em IFA, todo mundo, há quatro anos atrás, se falar de IFA, o pessoal não sabia nem do que era. Mas o que está sendo feito? Está certo? Objetivamente. Não está sendo feito nada. ou a gente enfrenta essa questão, eu digo a gente, aí, inclusive, o Estado brasileiro ou não vai acontecer nada por geração espontânea. E a gente olhando para fora, o que a gente vê? Que o mundo está fazendo. O mundo está fazendo. Quer dizer, as pessoas, e, de novo, o elogio da Anvisa, quer dizer, do mesmo jeito como a Anvisa foi a frente mais articulada, de combate na pandemia, a Anvisa está dando hoje um grande exemplo de como preparar o futuro. Assim como nos outros países centrais, isso está sendo feito da mesma forma. Inclusive, é bom a gente lembrar os dados que a gente está utilizando de decupagem da balança comercial, por exemplo, IFA. A China e Índia. Muito bem, China e Índia são os grandes fornecedores. Mas, se você somar os países da OCDE que fornecem para o Brasil, eles fornecem mais do que a China e a Índia juntos. Ou seja, o mundo desenvolvido não está tão largado dessas questões estruturais quanto o Brasil. Então, mais uma vez, a gente tem que aprender e conseguir avançar com isso. De novo, eu acho que a outra palavra central sempre, no caso, enfim, das políticas industriais necessárias para você poder fazer diferença, é coordenação. e, principalmente, coordenação dentro do governo. O Estado brasileiro desenvolve um processo de descoordenação inigualável. Não há como ser mais descoordenado do que, não estou dizendo só esse governo, não estou dizendo todos os governos, eu tive dentro de alguns, é impressionante. É muito mais importante você disputar a informação, travar a iniciativa do outro e tal, do que trabalhar vetorizado. Então, de novo, esse tipo de exercício aqui é absolutamente fundamental. Eu me arrisco também a sugerir, quer dizer, que a Anvisa tomou essa iniciativa, já chamou alguns entes, mas eu acho que tinha que chamar mais gente, quer dizer, por exemplo, a Casa Civil. Na época da pandemia, todo mundo lembra, eu nunca vi de todos esses grandes exemplos e construções de descoordenação, nenhuma foi mais genial do que a da pandemia. Você tinha Ministério da Defesa, você tinha Ministério da Saúde, você tinha Ministério Público, você tinha Câmara dos Deputados, todo mundo palpitando, todo mundo palpitando, palpitava, palpitava, saia, batia a cabeça um com o outro, e tal, vai voltar, palpitava de novo e tal. E a gente, dizendo, pelo amor de Deus, chamem a Anvisa, botem a Anvisa para dar as informações. quando o Conas, por exemplo, apareceu com uma lista de demandas, aí depois nós fomos entender o que era, eles pegaram assim, o que nós precisamos durante os próximos três anos, agora, está certo? Não, isso aqui é o que está faltando, coisas desse nível. Então, eu acho que, de novo, esse exercício aqui de coordenação seria muito bom do nosso ponto de vista, eu, pelo menos, vou falar isso para os níveis de governo que a gente conversa, que precisa fazer isso, gente, não é possível, a ciência está dizendo o seguinte, vai ter outra, está certo? Vai ter outra. Se você olha para trás, já teve um monte, e nós não vamos fazer nada, vamos ficar esperando? Quer dizer, a Anvisa é decisiva nisso, mas a Anvisa sozinha não vai conseguir exercer toda a energia de coordenação que é necessária. Então, de novo, acho que, eu não vou repetir isso aqui, porque eu concordo com tudo que já foi falado, é isso, você tem que ter informação, você tem que processar a informação, e isso tem que ser uma coisa permanente. Isso aqui também, todo mundo já falou, a Anvisa sabe, a gente tem trazido, quer dizer, o jargão entre nós disso é o aproveitamento do legado da pandemia. A gente sabe que isso está sendo discutido, não é uma questão de simplesmente repetir isso, tem todas as circunstâncias, todas as nossas propostas são essas, e, de novo, quer dizer, eu acho que esse exercício que está sendo feito pode derivar em, digamos, meditações e conclusões muito preciosas, muito preciosas, porque aí não fica, e foi muito impressionante, porque todo mundo veio, todo mundo teve a sua contribuição, como eu disse, pelo menos na minha percepção, todo mundo indo na mesma direção, e muita coisa agora a agência vai poder trabalhar com isso. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade, não canso de ilugiar a iniciativa, aprendi muito com os que me antecederam aqui, e acho que há produtos muito concretos que a agência, capitaneada pela sua diretoria colegiada, pode, com certeza, deixar como um grande legado a mais para o país. Muito obrigado. Obrigada, doutora Arcuri, como sempre, traz excelentes reflexões aqui para a nossa discussão, e eu realmente acredito que esse é um desafio para nós como um país, não fica distrito aqui a nossa realidade aqui da agência, da Anvisa e dos setores aqui representados. Eu acho que hoje muito se falou na questão da importância dos IFAs, e eu acho que vai ser muito interessante ouvir agora a nossa colega aqui da Bifina, porque, além de IFAs, a gente também tem recipiente em medicamento. Então, eu acho que é interessante ouvir o olhar aqui da Bifina sobre o assunto. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui. Os diretores da Anvisa, obrigado pelo convite. Os servidores, obrigado por estarem aqui. alguns associados e também não associados, é um prazer estar falando. Não trouxe uma apresentação, mas eu tenho a boa e velha anotação, que vai ajudar a me manter dentro do prazo previsto. Está bem? Então, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de a gente ter um espaço para abordar e contribuir nesse seminário. a Bifina esteve no primeiro seminário e agora nós voltamos na situação de palestrante e nós sentimos um ambiente muito rico e muito, muito reflexivo. Então, eu já agradeço as apresentações anteriores. Eu creio que eu... Eu vou me repetir em alguns pontos. A Bifina também poderia falar de medicamento, já que nós temos muitos associados voltados para esse assunto, mas foi extensamente abordado, principalmente nos primeiros painéis e nós concordamos em grande parte do que foi falado. Estamos alinhados com o setor, inclusive os que me antecederam agora nesse painel. Nós recebemos três perguntas que eu olhei e falei que são perguntas de milhões, porque nos colocaram para a reflexão e eu trouxe algumas opiniões dos nossos associados. Muitos vice-presidentes compartilharam também as suas opiniões e eu trago aqui para vocês. Primeiro ponto. A gente acredita que incentivar a fabricação de produtos químicos de base e especialidades químicas ajudaria e muito para que aumentasse a fabricação local de IFAS. Ao longo dos anos, a gente... O tempo inteiro fala sobre a vulnerabilidade do setor farmoquímico nacional, o grau de dependência e aí muitos chutam 90% ou 95%, enfim, não importa a porcentagem, a gente tem muitos dos insumos que são utilizados nos medicamentos do Brasil, oriundos, da China e da Índia, não são só China e Índia. A Bifina fez um mapeamento e também vê muitos insumos vindo da Europa, certificações novas aparecendo e outros da China e da Índia caindo por fatores que eu vou citar aqui também. Então, é um ponto de reflexão para a gente pensar na cadeia, como ela se reorganiza, como ela já estava organizada e como ela se reorganizou durante a pandemia e no pós-pandemia. A gente vai continuar esse mapeamento de certificações. E aí, eu pego a fala também do doutor Arcuri, que a gente aproveita a oportunidade de estar aqui num seminário como esse, tem assuntos que a gente aborda e que sabemos que não faz parte da institucionalidade da casa, mas é importante a gente trazer para o debate, como, por exemplo, redução de custos de produção e comercialização. O custo Brasil, ele tem um impacto para as indústrias farmoquímicas aqui instaladas. A utilização de inspiração de modelos de criação de polos tecnológicos, novos parques tecnológicos. Nós vimos recentemente um edital de chalamento da FINEP para mobilizar novos parques farmoquímicos e a gente teve uma baixíssima adesão do polo do Rio de Janeiro, que, inclusive, está sendo falado numa outra instância legislativa de fortalecimento do complexo industrial farmoquímico do Rio de Janeiro. Nenhuma indústria carioca se colocou à disposição para revitalizar um parque, que, inclusive, a Petrobras está lá no Rio de Janeiro. Então, são pontos de reflexão que eu trago aqui também. Inclusive, a Petrobras faz parte da cadeia porque ela é um importante intermediário químico. E por que é importante incentivar a fabricação? Não só por causa disso, mas porque também a gente tem, recentemente, inúmeros casos acontecendo. Por exemplo, o encalhe de um cargueiro comprometendo a produção de insumos farmacêuticos no Brasil. Aquele cargueiro lá de Suez, ele ficou preso por um bom tempo e comprometeu o abastecimento de intermediários para a produção de insumos, inclusive tantos outros que muitos falaram aqui. A ruptura de rotas aéreas, um fechamento intenso das rotas, isso comprometeu muito a entrega de intermediários para que pudessem ser feitos os insumos. Estabilidade energética na China, um associado comentou que isso tem sido um ponto de reflexão. As questões também de ambientagem, não vamos entrar nesses temas, mas são coisas que o Brasil precisa ficar atento. E, em algum momento, acho que foi até a Flávia da BKIF que falou, existem oportunidades de rotas alternativas, por exemplo, questões de produção mais limpa, enfim, algo que possa trazer de diferencial para essas indústrias farmoquímicas, para que elas sejam procuradas pelas indústrias farmacêuticas. E aí, mais tarde, mais tarde não, eu só tenho 15 minutos, eu vou mostrar para vocês, vou ilustrar em alguns dados o poder disso. E aí, o segundo ponto que eu gostaria de falar é que a indústria farmacêutica nacional não tem estímulo para a produção de ifas fabricadas no Brasil. E existem alternativas regulatórias e legislativas que podem mitigar essa situação. O Sérgio não está o quê? O Sérgio, ele trouxe que qualquer, eu já tinha notado, qualquer medida que fortaleça a indústria farmoquímica traz benefício para o setor. Nós somos um setor que carece de estímulo e os poucos estímulos que tinham, eles foram derrubados. Então, qualquer estímulo é bem-vindo. E uma medida que também pode ajudar é a criação de sistemas, como bem falou o professor Barral, que eu estava no primeiro seminário. Eu também vi a apresentação dele num seminário que foi feito na Fiocruz, conduzido pela Fiocruz, um seminário internacional no Rio. Então, ajudaria a mapear os elos frágeis e poderíamos atacar com ações mais rápidas. Assim, a gente não estaria falando de desabastecimento e elos frágeis, e sim, a gente estaria passando para um próximo nível, pensando em como unir dados e gerar oportunidades viáveis com esses dados. Não foi só o Dr. Barral que trouxe, também estava aqui no primeiro seminário o Conascente, também trouxe, porque eu fiquei encantada com os dados. E aquilo ali, em alguma parte, está disponível e em outras não, e como a gente consegue unir essas informações, essas iniciativas e tantas outras que aparecem. Eu sei de uma também, que não foi vinculada nem no primeiro, nem no segundo seminário, é uma iniciativa da AUSP, pesquisadores muito engajados, tem um time vasto, engenheiros, matemáticos, que poderiam trazer esse conhecimento também. E, para finalizar, eu gostaria de resgatar a fala de um palestrante do primeiro seminário que disse que o desabastecimento faz parte da vida real, ele sonda o tempo inteiro o mercado. E isso não faz parte só da pandemia. Quando a gente reflete sobre o todo, a gente vê que o desabastecimento está aí. As indústrias farmacêuticas, elas convivem com isso o tempo inteiro. E as indústrias farmoquímicas também. E aí eu gostaria de dar um exemplo. A Abifina, ela firmou um termo de cooperação de trabalho com a Fiocruz. É um trabalho que já vem se desenvolvendo há três anos. E a gente começou nos primeiros meses da pandemia. A Fiocruz é um associado nosso e tem sido uma grata surpresa descobrir por meio de dados algumas questões. E eu vou trazer duas. A doutora Arcuri estava lá no seminário que nós promovemos e a doutora Miruzi também. Nós fizemos uma pesquisa mapeando os produtos da Rename, da Portaria 704. E nessa pesquisa, nós vimos que 77% dos produtos que estão na portaria não possuem fabricantes de insumos nacionais. E isso, dependendo da ótica, pode ser visto como uma grande oportunidade. Mas, se a gente está falando de gerenciamento de crise, isso é um grande problema que a gente precisa atacar o quanto antes. Lembrando que a Rename faz parte do SUS. E, quando abordamos a Rename, apenas 26% dos produtos lá têm produtores de insumos nacionais. e aí a gente começou a cruzar a portaria com o registro. Esses são dados que são de 2020, 2021, a gente não atualizou. 19 produtos só têm um medicamento registrado no aviso. Seis produtos, naquela época, tinham registro caduco ou cancelado. Então, a gente já está falando de desabastecimento. Em algum momento, a população não vai ter acesso a esses seis produtos. E não são produtos, são registros. Então, a gente já está falando de desabastecimento. E aí, lembrando que a gente está falando de SUS. E aí eu vou finalizar com uma fala dessa segunda-feira que foi feita pela OMS, que também a doutora Arcuri falou, que tem toda a ver, que foi feita durante a Assembleia Geral da OMS, que se não fizermos mudanças que precisam ser feitas, quem vai fazer? E se não fizermos agora, quando nós vamos fazer? Então, acho que a gente está num momento superimportante e eu vou responder até o diretor. Falei, nós estamos fazendo. Acho que esse segundo seminário já faz parte de um movimento que é muito maior. E que bom que estamos fazendo parte desse processo. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui. e eu creio que teremos mais seminários como esse. E conte com a Bifina nessa proposição de respostas. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, pela sua explanação, pelas provocações que você trouxe. Eu já vou deixar aqui registrado, se você puder compartilhar com a gente depois essa equipe de pesquisa pesquisadores da USP que estão trabalhando na iniciativa, desse resultado desse estudo que vocês têm do curso de cooperação com a Fiocruz também. A gente agradece que a gente divulga aqui no âmbito da CTCS aqui para os nossos colegas também. Acho que é um resumo muito importante. E eu não sei se alguém da plateia ainda que gostaria de fazer algum questionamento, por causa, eu estou preocupada mais com o horário, mas, se ninguém tiver, eu queria fazer uma provocação aqui para os nossos colegas, pensando, quando o doutor Arcuri colocou muito bem que as falas todas são muito convergentes, todo mundo, apesar, vocês tiveram essas perguntas orientadoras, mas eu acho que, de fato, todos os palestrantes de maneira geral trouxeram os elementos muito parecidos. Então, de maneira muito prática mesmo, pensando, tentando até fazer um roadmap das ações todas que a gente tem que organizar, do doutor Arcuri, o que vocês entendem que seria importante a gente começar, sabe, de repente, uma ou duas ações que a gente poderia se debruçar, principalmente, como grupo para começar a atuar? Bom, o retorno do diálogo nesse âmbito, assim como teve outras versões, foi lembrado aqui a DR, que era muito bacana também, e a gente está vendo que esse comitê de crise, esse seminário, se assemelha muito a isso. e foi também sugerido criar um GT, onde a gente poderia fazer com frequências essas reuniões, eu acho que isso seria interessante de ser feito. A gente teria muitas propostas de melhoria em fluxos, para otimizar mais ainda os procedimentos para análise de processos de registro de medicamentos. Temos, assim, já identificado o que é feito e onde poderia melhorar. Eu acho que isso seria de grande valia para diminuir o prazo, o tempo que hoje leva para acontecer uma análise integral do processo, passando por todas as etapas de desmembramentos e depois juntar para chegar no resultado final, com deferimento ou mais exigências ou indeferimento. Esses prazos hoje realmente estão dilatados, a gente gostaria de apresentar esses fluxos, seria de grande valia. Outro ponto que me vem à cabeça agora é, eu não consigo parar de pensar no 30 de junho, a questão das normas das 11, a lista de 11 produtos que tem o controle de preço suspenso. A gente sabe que a Anvisa não tem atuação decisória nisso, mas a Semed, estando aqui dentro, seria muito importante, já que a Semed está dentro da primeira diretoria do gabinete do presidente, levar uma ação, uma ajuda para que paute isso na próxima reunião da CTE do Conselho. A Semed, sendo a secretaria executiva, ela tem esse know-how que poderia ser feito para poder discutir esse sistema. Reginaldo, Marina, quer? Por favor. concordo totalmente com o Henrique e eu penso, tentando talvez organizar aqui o pensamento, eu penso nessa linha do que ele falou em três coisas. Eu acho que uma coisa seria sistematizar o que foi esse seminário, organizar o que são as propostas, condensar, de novo, quer dizer, houve muita convergência, tentar sistematizar, ok, dados, o que é necessário fazer, o que pode ser feito, e nessa linha manter o comitê, enfim, eu acho que, digamos, a substância desse seminário ser sistematizada, para isso, inclusive, ser uma ferramenta. em segundo lugar, eu acho que, o setor já tem falado isso muito, mas eu acho que se a Anvisa conseguir efetivamente consolidar o portfólio do que foram os avanços regulatórios, o grau de compartilhamento de responsabilidades que foi construído na pandemia, eu acho que isso tem o efeito de mandar um sinal para a indústria extremamente relevante e cria um, digamos, um horizonte de previsibilidade que tem uma capacidade de gerar investimentos muito significativo. E acho que, depois, eu estava pensando aqui, quer dizer, é claro que a Anvisa, seria bom até fazer isso, mas a Anvisa não pode coordenar o governo, pedir um pouco de mais, mas eu acho que a Anvisa pode, e aí eu acho que o setor privado certamente, todos os que estão, estiveram aqui, estariam juntos nisso, aproveitar algumas instâncias que foram recriadas ou estão sendo criadas agora. Por exemplo, foi mencionado aqui o G6, que, infelizmente, de novo, é só governo. Mas, enfim, está criado, ou está recriado, que é para isso, é para discutir o que fazer com o desenvolvimento do setor saúde. E não é a saúde enquanto prestação da saúde apenas, mas é o complexo econômico e industrial da saúde. Então, eu acho que tudo que nós discutimos aqui são questões que têm muito mais impacto para o desenvolvimento da indústria de saúde, hospitais, a farmoquímica, os vários equipamentos, etc., etc., tem muito mais impacto do que qualquer programa do BNDES a essa altura do campeonato, mesmo com TR em vez de TLP, etc. Então, o governo está dizendo que eu quero uma industrialização, etc., etc., isso é uma contribuição real e o setor privado vai assinar embaixo, junto. Há outra instância que eu, de novo, se me permitem, eu estimularia muito a diretoria colegiada ampliar, eu imagino que já foram feitos os contatos, mas ampliar os contatos com o MEDIC, porque o MEDIC está pondo em operação o CNDI. O CNDI, ele tem duas composições, uma do governo, que já está em operação, saiu, inclusive, um documento essa semana, que é um documento meio espelho da proposta que a CNI fez de missões, e vai ter uma participação privada que não está definida. mas é o que ele chama Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Uma das missões que eu estou dizendo porque eu vi isso ontem, uma das missões é a missão saúde. E, de novo, quer dizer, ah, bom, BNDF, ah, bom, não sei o que, fiscal, mas quem é do setor sabe que o impacto da regulação mais clara, mais objetiva, estimulando a inovação, não é, não tem igual. Então, de novo, eu acho que essa, pelo menos, concordando com o TADA e tentando organizar a minha ideia, essas três coisas estão encadeadas e uma complementa a outra. E isso pode permitir que esse excelente seminário seja usado para gerar outros resultados. Obrigado. Eu também concordo. Acho que o primeiro ponto, como sugestão, realmente é organizar, porque tem muitas ideias e ficou claro que nem todas são possíveis de ser executadas por conta da institucionalidade mesmo da agência. Então, até pegando o gancho que o doutor Arcuri falou, existem fóruns locais que a pauta saúde tem sido reverberada com muita força. Nós, enquanto entidades, estamos em diversos fóruns e estamos experimentando a entrada desse assunto saúde. Então, que as propostas não morram aqui, não fiquem só guardadas, por exemplo, num compilado e sim que elas possam seguir adiante. Olha, daqui por diante, realmente, nós não temos ingerência, mas segue aqui uma proposta que foi ouvida num seminário interessante, que é um seminário que aborda gestão e preparação de propostas para as próximas crises. também é uma forma de trazer os outros elos que não estão dentro desse seminário como uma responsabilidade também para assumir, porque, no final das contas, realmente envolve não só a Anvisa, envolve diversos outros setores, como foi falado aqui ao longo do tempo. Então, seria bom que as propostas aqui reverberassem para as outras áreas que não são da agência. Muito obrigada, gente, pelas reflexões e pelas sugestões trazidas. Eu acho que a gente tem bastante material aqui para trabalhar na Anvisa, e, de fato, para que tudo que foi conversado e discutido aqui na Morro. Eu achei fantástica a ideia da memória da pandemia que o Dr. Cury trouxe, isso é algo que eu já tinha conversado com o meu chefe aqui, com o diretor Romerson, de fato, isso é algo que a gente não pode perder, porque a memória está aqui, então, as pessoas que enfrentaram esse período. Então, acho que, em nome da Anvisa, eu gostaria de agradecer aos nossos panelistas aqui e agradecer a todos que continuam aqui acompanhando o evento. Muito obrigada. Gente, eu vou fazer, às vezes, aqui de... De mestre de cerimônia. O nosso mestre de cerimônia já se despediu. Eu vou chamar aqui o diretor Romerson, o diretor Meiruz, o diretor Daniel. Aqui embaixo mesmo, aqui já desfazendo a mesa, agradecendo a Arcuri, a Otada. a Bifina. Prontamente, aqui eu vou agradecer muito rapidamente, passar aqui para o meu diretor Romerson para ele poder trazer aqui as palavras dele de agradecimento. Boa noite a todos. Primeiramente, preciso me desculpar com vocês, não pude estar com vocês aqui na abertura hoje pela manhã, mas eu não poderia deixar de estar presente, porque, vendo todos os panelistas, a doutora Arcuri, Tada falando sobre o que passamos na pandemia. E só foi possível fazer o que todos nós que estamos aqui nessa sala e outros também fizeram, porque a gente uniu esforço naquele momento. A gente tirou o balcão, sentamos todo mundo à mesa e fomos procurar soluções. Então, eu acredito que a gente está, nesse momento, com essa comissão, repetindo aquilo que deu certo na pandemia, que foi justamente sentar todos os atores envolvidos no tema, porque é daí que a gente vai achar soluções. Queria fazer duas reflexões rápidas. Uma é sobre sempre a gente sempre trata as questões de abastecimento e de necessidade de agilidade com priorização. E, outro dia, na reunião de avaliação da estratégia aqui da Anvisa, eu disse que, cada vez que a gente prioriza um processo, tem um que fica no fim da fila. Então, claro que a gente precisa de pensar, sim, naquilo que é prioridade, ser priorizado, mas o que não é priorizado não pode ficar numa fila eterna. Então, a gente tem que rever processo, tem que rever procedimentos, tem que ver como fazer com segurança sanitária de uma forma muito mais ágil. Então, a gente tem tratado muito isso aqui na Anvisa e contamos com as colaborações e com a ideia de cada um de vocês. Num dos painéis agora recentes, a doutora Melúja já cochorou, me ouviu, diria que ela já tem uma solução para um caso, já vou acompanhar a relatora. Não vou falar para vocês o que vocês pensam. o que é a solução, não é, Melúja? Bom, e para finalizar, eu gostaria de fazer um reconhecimento muito especial aos membros da comissão, aos adjuntos e aos servidores que compõem essa comissão. Eu, na qualidade de diretor e mais outros colegas também, nós estamos contribuindo muito em não atrapalhar o trabalho deles. A gente sabe que cada vez que a gente monta uma comissão e que tem mais um trabalho a ser realizado é uma atividade a mais, tanto para eles que estão à frente da comissão, os adjuntos e os componentes que compõem a comissão, como também para os outros servidores que ficam na área que abarcam outras atividades. Então, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento por esse trabalho que vocês estão fazendo, que eu não tenho dúvida nenhuma que muito em breve a gente vai ver o resultado. Muito obrigado a todos. Vou passar aqui logo para o diretor Daniel e aí a diretora Meruza encerra em nome de todos e em nome da agência, apenas registrando o simbolismo de que nós temos participado dos quatro diretores desde de manhã, participando aqui realmente como ouvintes atentos e privilegiados para acolher disso o melhor resultado. Então, passo aqui o diretor Daniel e já peço que passe a diretora Meruza. Obrigado, Alex. Vou ser bem breve aqui já até pelo adiantar da hora. Só queria parabenizar a organização aqui, parabenizar também como o nosso amigo Romerson falou, todos os adjuntos que tocam a comissão e a gente sabe que não é fácil porque já temos muito trabalho na rotina, já temos muito trabalho na rotina, mas a comissão ainda sempre uma tarefa a mais. Então, parabenizar também todos os nossos adjuntos, toda a equipe técnica da Anvisa, agradecer a presença de todo o setor privado das mais variadas associações que aqui tiveram que se predisporam a ter esse dia inteiro com a gente de conversa, de troca de informação. Acho que foi muito rico, foi um dia muito produtivo. Acho que a gente sai daqui hoje com algumas ideias, Meruza, com algumas questões que a gente deve tratar aqui no âmbito da diretoria e espero que a gente faça isso mais vezes. Acho que a gente precisa dialogar mais, precisa conversar mais. Acho que as melhores soluções sempre são construídas a várias mãos. Então, considero muito produtivo o dia de hoje. Agradeço a todos pela presença e contem sempre com esse corpo diretivo aqui para chegarmos e organizarmos as melhores soluções possíveis para o nosso setor, para o nosso país e para toda a nossa população. Obrigado. Bom, gente, primeiro, queria ressaltar aqui os agradecimentos à organização, à equipe que lidera esse trabalho. A gente já colocou isso no início da fala, mas eu queria, então, já que tem quatro diretores aqui, a gente podia fazer uma colegiada, porque, com tanto problema posto à mesa, a gente tem que pensar e discutir. Eu acho que isso tem uma representação muito forte, a praticamente toda a colegiada aqui presente para discutir esse tema, para escutar como foi colocado o diretor Alex. E eu me lembro da inquietude dele, especialmente, ali a gente já melhorando as questões relacionadas à pandemia e mesmo do abastecimento, já entrando com as normas para um estado de normalidade, especialmente a importação sem registro. E toda vez eu falava, olha, essa é a norma mais cara para mim, especialmente, que lembrando que eu sou servidora da agência, porque toda vez que a gente libera um produto sem registro, a gente aumenta as incertezas sanitárias desse controle. Então, é uma avaliação sempre de benefício-risco, contando também com os demais entes da cadeia e com o setor. Nesse caso, estou dizendo, praticamente, o setor de saúde que vai receber esse produto e dar a sinalização do produto importado. mas, na inquietude do diretor Alex, ele falou assim, precisamos continuar. Eu falei, diretor, a gente está tocando, tem muita coisa a fazer, uma modernização da legislação sanitária do Brasil, especialmente da parte de registro de medicamento, muita coisa acontecendo. A liderança de desabastecimento dos problemas de crise, ela envolve várias ações da casa, seja do ponto de vista do serviço da saúde, do ponto de vista de produtos para a saúde, apesar de a gente olhar sempre medicamento até pelo simbolismo que significa medicamento ou reestabelecimento da saúde, mas o desabastecimento é muitas vezes mais proeminente na área de produtos para a saúde. Então, a gente olhar o tema da forma geral e o diretor Alex na terceira diretoria dentro do critério de produtos para a saúde, serviços para a saúde, vamos lembrar também dos saneantes que, por vez, estão nos hospitais, alguns produtos da cadeia de assistência à saúde. E, por essa inquietude, ele falou, vamos liderar, fazer realmente uma portaria integrando a casa com o problema na sua liderança, que eu acho que a gente consegue tocar as atividades que a gente precisa e olhar sempre esse ponto. Realmente, a gente, eu queria aqui só trazer uma sensibilidade de que a gente precisa pensar repensar, a pandemia me deu muito forte isso, repensar a nossa forma de atuar. A gente já tem um setor mais maduro, há uma necessidade de discutir muito forte a responsabilização do setor produtivo no Brasil, quem é responsável pela qualidade desse produto é o detentor do registro, eu acho que a norma que o diretor Daniel, brilhantemente, é o relator, ele vem com essa pegada, a gente propôs exatamente trabalhar com confiança regulatória, as estratégias de relator é uma outra estratégia de confiança, o que a gente tem colocado à mesa são estratégias que poderá vir como melhoria de processo também e que a gente teria que estar sustentada na questão da confiança. Então, eu coloco nessa normativa um peso muito grande, porque eu acho que a gente pode sim trazer maiores otimizações do processo de um registro e um pós-registro de uma empresa qualificada como confiança, isso na sua cadeia, fazer trabalhos, que eu acho que o setor também precisa nos apresentar nessa estratégia, um programa de monitoramento dos produtos, para que a gente consiga ter dados, a própria questão da 219, eu acho que foi um grande desafio, você sabe muito bem quando a gente propôs essa norma, foi um grande desafio, mas essa norma já tem pelo menos quatro, indo para o seu quinto ano de maturidade, tem muito dado gerado, tem muito dado gerado do ponto de vista do pós-mercado, que pode suportar inclusive a revisão dessa reglamentação, mas eu acho que sem dado, sem informações do setor, organizadas, inclusive os impactos da 219, da própria 415, nos dificulta alcançar melhorias, porque a gente precisa sempre fazer isso fundamentado com informações, com dados sólidos, então nesse sentido eu fecho provocando o setor ao retorno para a gente em termos de grupo dos dados da 219 e da 415, eu acho que a gente está gestando uma norma, está gestando uma norma, inclusive com as discussões do grupo que tem uma pegada muito forte de superações para desabastecimento, para que a gente possa discutir e olhar qual é o melhor caminho, eu até provoco que ela tem que ser ampliada, especificamente a gente trabalhar com experiência de medicamento, mas a gente tem que discutir produtos para a saúde, a gente tem que discutir saneantes, a gente tem que discutir alguns alimentos essenciais, especialmente os alimentos que são utilizados em ambiente hospitalar, e a gente precisa apoiar o sistema de saúde do Brasil funcionando. foi falado aqui especialmente da integração, o próximo seminário tem uma proposição de integração, de trazer os outros atores para essa discussão, para essa sensibilização, e aí eu acho que a gente tem que incluir nessa mesa especialmente o MIDIC, não só o Ministério da Saúde, mas o Ministério da Economia, colocar nessa mesa, e aí a gente também conta com o apoio de vocês para trazer essas autoridades a esse debate, inclusive a própria Casa Civil, por vezes o diretor Alex falou aqui de dados, e quando a gente montou aquele painel, até mesmo por pedido das empresas, pelo amor de Deus, coordeno o desabastecimento de anestésicos, por muitas vezes o setor me procurou pedindo para coordenar, ele falou assim, está todo mundo batendo cabeça, porque a gente montou aquele painel para saber para onde tinha mandado, para qual indústria, para qual hospital, para onde está, para reorganizar e dar luz ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde está aqui para reorganizar uma cadeia de distribuição mais equitativa, e ali a gente sentiu a necessidade da importância de coordenação, porque os hospitais ficaram apavorados quando o Ministério da Saúde indicou que ele iria reter alguns estoques de algumas empresas, fazer uma retenção administrativa, se não me engano, era esse o nome que o Ministério da Saúde utilizava à época e trouxe uma estabilidade muito grande ao mercado. Requisição, exato, foi a primeira vez que eu escutei o tema e o Ministério da Saúde, o próprio setor também ficou apavorado com essa requisição administrativa, e a gente foi tentando trabalhar em conjunto com a Casa Civil, com o Ministério da Justiça e com o Ministério da Saúde para trazer um equilíbrio e a gente mantivesse um abastecimento mais igualitário. Então, acho que é esse o espírito da proposição. Acho que tem algumas coisas que precisa o próprio setor trazer de informação para fundamentar algumas mudanças. Eu falo que a Anvisa cada vez mais tem que discutir as suas avaliações de registro e pós-registro baseado em risco e baseado na complexidade do que está tratando. Não há sentido, na mesma fila de registro, eu tenho um ocológico e eu tenho um isento de prescrição. Mas, pela ordem cronológica, eu tenho que, às vezes, deixar de analisar um produto de um acesso terapêutico maior para analisar o isento de prescrição. Não que o isento de prescrição não seja importante. Estava testando que eu, domingo, comprei um isento de prescrição que eu achei o valor caríssimo, graças a Deus, pude pagar, mas não é a realidade do nosso país. Então, que eu possa trazer isso de forma separada, avaliando, baseado em risco e trazendo cada produto do interesse à saúde com velocidade mais rápida ao mercado. Mas é isso. Eu acho que o espírito da diretoria colegiada da Anvisa, em nome do diretor-presidente, que não está aqui em Brasília, eu vou fechar com o nome do nosso presidente dizendo que a Anvisa está preparada para fazer a Revolução 4.0. O que a gente precisa é de estrutura e, especialmente, de um grupo de servidores com a capacidade de dar respostas que a sociedade precisa. Muito obrigada, gente. Obrigada.